Bem-vindos, Mimeworkers do Universo, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 28, onde nós vamos falar sobre Kaladesh. Mas antes... Mimimi, porque não, né? Então, Kaladesh é um set foda. É um set fantástico, é incrível Um dos melhores sets dos últimos anos Talvez até mesmo o melhor que Kans O que é uma coisa rara Porém, porém A Wizards teve que estragar tudo de certa forma Não deu A sensação foi grande demais É, eu cantei essa pedra Lá em Zendikar E, né, aconteceu Então o que a gente vai fazer Nós vamos pegar e tirar Tudo ruim do sistema que a gente tem No início do episódio Então a gente vai fazer um crack a pé Que a gente vai começar o episódio como se nada tivesse acontecido Mas a gente tem uma escuridão nos nossos corações Que precisa ser liberada Antes de a gente conseguir falar bem sobre o set Dividimos o set em duas partes Tem uma parte muito boa E tem uma parte muito ruim É por aí Mas então, qual é o motivo da gente estar reclamando E qual a gente acha que é o grande problema Masterpieces se tornaram Uma coisa padrão de Magic Agora, além então de Míticas Raras A gente tem uma nova raridade Que são as Masterpieces Ou obras-primas Mas eu acredito que vão ser traduzidas em português Eu não achei em nenhum lugar a palavra oficial Pra elas ainda Não vai ser traduzido, né? Não, as cartas Não vai ter palavra oficial As cartas não vão Mas eu imagino que o termo talvez seja, certo? É, não faço ideia Show que é forma Obras-primas é uma boa tradução E soa bem É, fica bonitinho É, então As Expeditions Se tornaram as obras-primas de Zendikar E todos os set de Kaladesh em diante Terão expedições de certa forma Terão um conjunto de cartas super raras Que são mais raras do que uma Mítica Porém menos raras do que uma Mítica Rara Foil De acordo com a Weezer É, um em cada dos... Quantos pacotinhos que a gente tinha calculado? 144 144 pacotinhos É a média de tirar uma Masterpiece Só um fato curioso No dia que elas foram reveladas O nosso ouvinte Alexandre Magno Ele tava ouvindo o episódio de BFZ Agora não lembro qual o número dele Bom, clique aqui Esse é o nosso episódio E daí ele me mandou uma mensagem pra gente falando Ah, estava ouvindo um podcast sobre BFZ E cantaram a bola que o Weezer dizia Printar Expedition em todas as coleções E estava desacreditando Desacreditado nisso Não pode ser A Weezer não é uma empresa maligna Abro o Facebook e vejo Expedition Nova É, é isso aí, cara Cara, tipo Que nem a gente disse Eu cantei essa pedra lá no episódio de BFZ Eles não... Só que eu disse que Em Estrade Ou retorno pra ir em Estrade Já teria Mas qual que foi o ponto? Não deu tempo Eles estavam ainda escolhendo as cartas Ou olhando os números Ou vendo como é que eles iam fazer Eu acho que na verdade Eles estavam olhando Como é que a gente vai fazer isso Não ser uma merda? Como é que a gente vai vender isso aqui Pra todo mundo não olhar E dizer que nós somos baita De uns filhos da puta? Isso, porque O próprio Mario falou Quando eles fizeram todo o anúncio Na PECS Que esse set tá pronto há dois anos Então, com certeza Essa ideia de usar Masterpiece Não é de dois anos atrás Pode ter certeza Que ela é uma ideia recente Só que o que acontece? Eles pegaram e Como é que eu vou dizer assim? Mas tipo Ah, vamos atochar essas Masterpiece Aqui nos Boosters E foda-se Só que não deu tempo Pra fazer isso provavelmente Com o Inestrade Porque o Inestrade já devia estar Em processo de impressão É, exatamente E daí, né Eles não tinham ainda Muita certeza de como é que seria Porque eles estavam fazendo teste Com o Inestrade E daí eles viram Hum, isso deu dinheiro Hum, a gente tá ganhando dinheiro Com o mercado alternativo Hum, isso é bom pra nós E daí, com certeza Não deu tempo de botar Inestrade E agora Vamos botar isso Em todos os sets Daqui pra frente É, cara Eu acho que O que dá mais raiva É isso, sabe É eles procurarem Explicações Pro que eles estão fazendo Simplesmente dissessem Olha só Nós queremos ganhar dinheiro Essa merda É como imprimir dinheiro Então nós vamos imprimir Essa merda Eu dizia parabéns pra eles Queria eu ter tido essa ideia Exato Então O triste é que eles inventam história No artigo que o Mauro anunciou As obras-primas Ele citou Três objetivos Da inclusão delas Nós vamos Criticar cada um desses objetivos E mostrar alguns Argumentos contra Em dois deles E a gente também Vai dar nossas opiniões Porque podcast Além de Da parte argumentativa A gente também tem A parte de opiniões Certo Então Faz parte do que O Guia Planar é Afinal, né Mimimi Tem que ter, né Tem que ter um mimimi Mas a gente tem Todo mundo aqui Todo mundo tá aqui Pra ouvir o nosso mimimi Obviamente, né Cagam e andam Pra nossas opiniões Sobre o México É, mas então Nós temos mimimi Mas nós temos Argumentos Sobre os mimimi Dessa vez nós temos Argumentos Então O Mario Deu Três Três objetivos O primeiro Manter o Standard Ou padrão Ou T2 Acessível Em questão De valor dos decks Como Quem joga standard Tá sabendo Os valores dos decks Estão cada vez Mais absurdos Os decks Estão custando Quatrocentos Quinhentos dólares Teve uma época Que tava mil dólares Ali durante Batalha por Zendikar O segundo objetivo É dar aos jogadores Acesso A cartas antigas Segundo ele Quando eles tentaram Reimprimir Staples Modern Em Legacy Em Standard Gerou muitos problemas Como foi o caso De Totsiz Eu Já Embora não vai ser Uma parte daqui Totsiz Eles falaram Que estragou Bastante standard Tem alguns jogadores De standard Fala aqui também Eu digo Que foi mal Planejamento Do set E Totsiz Foi só o Catalizador Dos problemas E outra coisa Tem um ponto aí Que eu acho Que as pessoas São muito estúpidas Mesmo Que é o fato De dar toda essa importância Só porque é um reprint Porque toda hora Tem cartas Que acabam virando Staples Modern Ou Legacy Que jogam no standard Eles quebram o formato Como a gente teve O Collected Company Há pouco tempo E tipo E daí ninguém fala Porque não é um reprint Mas se tivesse Se no lugar Do Collected Company Tivesse qualquer carta Que fosse reprint Todo mundo ia estar falando Ah Estragaram o standard Fazendo impressão De carta antiga Quebrada Mas não adianta Eles fazem cartas Como Abrupt Decay Que virou o estampo Em todos os formatos E que vai deturpar O formato Tipo Eles não tem Eles não tem Todo o controle De todas as interações Que vão acontecer Então não é só o reprint Que vai fazer O formato quebrar Até as cartas novas fazem Os caras testam Muito o standard Aliás Acho que dá pra dizer Que 90% Dos testes deles São com standard Eles não testam Legacy Modern Deve ser Deve ser alguém Algum carinha que diz Olha só Vai fuder com o Modern E era isso E mesmo assim Às vezes passa alguma coisa Tipo Passou o Rhino Passou O... Como é que é? O Porco Trag Tusk Trag Tusk É mas de qualquer forma É bom que passe Em algumas cartas Certo? Se o 7 tiver É só cartas ruins Também não tem graça Não Não digo que passaram Cartas boas Eu digo que passaram Cartas que os caras Não se tocaram De que olha Isso aqui é roubado É que o problema É que passa Tão poucas cartas Tão poucas cartas São boas Que gera esse problema Mas a gente vai entrar Em mais detalhe nisso Mais pra frente E o terceiro ponto É prover alternativas Pra construção de decks O que eles querem dizer Com isso é Ah eu tenho dinheiro Eu quero gastar Eu quero deixar meu deck bonito Então não basta Mas eu deixar Completamente fora Eu quero ter algumas cartas Promo mega foda Neles Então é Aqui já tinha Fuarte Já tinha Aquelas cartas Meio transparentes Lançaram aqueles Prêmios Walker Pente e Branco É tudo cartas Que eles lançam Só pra dizer Ah tu tá com dinheiro Sobrando Joga aqui Então esses são Os três objetivos Que o Mário comentou Alguns outros pontos Que ele mencionou Foram coisas como Isso é uma citação Estávamos otimistas Com as expedições Mas a resposta Dos jogadores Foi ainda mais positiva Do que esperávamos E outra citação dele Era interessante Ver a reação Dos jogadores E mídias sociais Ao abrirem expedições Certo Então Aparentemente A comunidade Como um todo Gostou disso Ou essa é ao menos A impressão Que a Wizards tem Ah eu acho que isso Também não dá pra dizer Que eles estão errados Porque eles não devem ser burros Eles devem fazer muito pesquisa Eu também concordo Com esse ponto E cara Eu admito Eu fiquei muito feliz Quando eu abri minhas expedições Certo Ah com certeza Aí é que tá A carta em si Não é o problema É legal tu abrir uma expedição Pá olha só Ganhei na loteria Todo mundo vai gostar disso O problema é os argumentos Que eles dão pra elas É exato E tem um ponto também Disso aí Que me deixam Bastante incomodado Que é o fato de Ah fazem pesquisas Mas qual que é A mostragem real disso Porque hoje nós temos Um número meio mágico Que é 20 milhões De jogadores de Magic no mundo Ah tiraram do cu esse número Ninguém sabe É Mas enfim É o número que todo mundo trabalha Que a própria Wizards trabalha Quando falam tipo Ah quantos jogadores de Magic Existem em torno de 20 milhões Desses 20 milhões Quantos realmente São ativos Em mídias sociais Usando Pra promover Cartas de Magic Coisas assim Porque tipo Por exemplo Eu não participo De nenhum Grupo Que seja tipo Um grupo de Magic Internacional Ou então Eu participo do meu grupo local Aqui Magic de Porto Alegre Mais pra negociar carta E qualquer outra coisa Às vezes entra em uma discussão Em outra de carta Mas tipo Será que a maior parte Dos jogadores não é assim? Se é que participa De algum grupo Em alguma mídia social Mas eu acho Que eles não Eu não sei Ele mencionou Nas mídias sociais É isso porque o pessoal Colocava foto Assim Ah acabei de abrir O booster Exato Mas eu acho Que a mídia social Não é o local Em que eles buscam Essas informações Tá e onde é Que eles buscam Cara eu acho Que eles devem Fazer pesquisa de opinião Tem a pesquisa de opinião No site Sempre tem Toda hora aparece lá Um pop up De pesquisa de opinião No site Eles devem fazer Pesquisa de opinião Nos pre-releases Coisas do tipo Sabe que pesquisa de opinião É uma coisa bem complicada Porque pesquisa de opinião Tipo Só tem Basicamente tem duas pessoas Que respondem uma pesquisa de opinião Ou quem tá muito satisfeito Com algo Ou com quem tá muito insatisfeito Quem tá no No mé Geralmente não responde Ah tudo bem Mas é o que tem Cara Não tem outra Não tem outra fonte De informação Enquanto não inventarem Aquela máquina Do Batman De ler pensamentos Não mas Mas entendeu Tipo É que o problema É que muitas das decisões Tomadas pelo Wizards Eu acredito que elas são tomadas Em cima de uma amostragem Muito pequena Porque Tipo Eu sei que eles não tem muito Da onde pegar Essa informação Mas tipo Dizer que os jogadores Como um todo Estavam satisfeitos E felizes É meio balela Mas é aquele ponto Eles tem assim Eles tem os canais Oficiais Que eles Parecem ser bem abertos A receber opiniões Tu vê até o Maru Ele pessoalmente Repassa e-mails Pra qualquer pessoa Que tu quiser Que ele repasse e-mails Então Eu digo até Que eles são bem Muito mais abertos Que qualquer outra empresa Em receber opiniões Das pessoas Aí eles tem Esses Esses questionários Que sempre tem No site De opinião De sets E de Um monte de coisa Já vi questionário De tudo por lá E deve ter Obviamente As pesquisas De opiniões Feitas De sei lá Que formas Que eles fazem Pra releases Em eventos grandes E coisas do tipo Isso é as informações Que ele tem É o que eles tem disponível Aí tu vai me dizer Ah mas é uma amostragem Muito pequena Tem pessoas Que não respondem Sim mas É aquele negócio Se tu não fala Tu não tem direito De reclamar depois Também né Porque se a maioria Das pessoas Tá insatisfeita Elas deveriam ir lá E falar Se ninguém falar Eles não tem como saber Também isso E também tem a questão Que se a amostragem For bem feita Se tu tentar ao máximo Remover o viés Da pesquisa Tu vai ter uns dados bons Mesmo que a tua amostragem Seja pequena O problema é como Melhor que dado nenhum né É mas o problema é como Tu faz a tua amostragem Porque por exemplo Se tu for sei lá Num evento patrocinado Pela empresa E tu pedir a opinião Das pessoas lá Tu vai ter uma pesquisa Completamente enviesada Certo Exato Com certeza Então tem essa questão Eu não sei como é Que eles fazem as pesquisas E depende da forma Como ela é feita Não tem relevância estatística Porque a tua população A tua amostra Não representa a tua população Certo Então É e nem saber Nem adianta discutir Porque nem saberemos né Não saberemos Informação proprietária Que eles não vão divulgar Como é que eles fazem Ouvinte Depois de ouvir Esse podcast Deixe comentário Pra gente Em algum lugar Via blog Via facebook Twitter Vamos ver Se vocês gostam ou não Das expedições Ou agora Masterpieces Vamos fazer um Como é Um straw poll lá A gente coloca O link Em todos os lugares E aí o pessoal Dá uma olhada Se responde Se acha boa a ideia Ou não Boa Acho que é a melhor forma Que daí dá pra deixar No twitter No link No facebook Entre os nossos medos E de ouvintes Vamos ver o que eles acham Isso aí Tá Então A gente vai pegar Esses três pontos Que o Mauro mencionou E a gente vai Desconstruir Esses argumentos E tentar dar Uma analisada Nele O primeiro ponto Deles é Manter o standard Mais acessível A gente não tem Uma amostra muito boa Porque a gente tem Dois sets Só Onde Houveram As obras Primas E um deles Foi Batalha por Zendikar Batalha por Zendikar Foi Acho que o segundo Pior set Na história de Magic Só Melhor do que Homelands Ou Terras Natais Olha que eu tenho dúvidas Teve sets Teve sets Piores Teve sets Mas tá no top 10 Eu acho Ou top 3 Eu acho que talvez O labirinto do dragão Também é ruim Não É porque tem os sets Antigos Que fizeram quase Magic ser morto Talvez Tu for considerar Sets Depois de Modern Talvez Cara Pós oitava edição Com certeza foi o pior É Então É meu ponto Pós oitava edição Modern Eu acho que Batalha Batalha do dragão Labirinto do dragão Foi pior Não Mas é porque tem os sets Antigos Não lembro agora Acho que era Miragem Sim Pós oitava edição É Pós oitava edição Tudo bem É porque o Matheus Tá falando de Retorno à Ravinica Que daí é o último Set do bloco O labirinto Mas cara BFZ Eu Tipo eu pego o bloco Como um todo Porque não é só BFZ O Wolf também É ruim pra caralho Teve a invasão Eldrazi ali Que foi um Tipo Os Eldrazi foram legal Eu gostei dos Eldrazi É mas mesmo assim Eles não foram algo assim Tipo Ah o set é bom Tipo Tinha os Eldrazi ali Que foi a única coisa Que prestou no set É mais questão de flavor Eu diria até Do que Do que Gameplay das cartas Isso E daí questão de bloco Eu não lembro de um bloco Tão ruim como Batalha por sindicato Num todo É porque Eu não Foi o pior que eu Já participei Desde que eu Voltei a jogar Com Me roidinho E isso que eu joguei Bastante invasão E olha Invasão era ruim pra caralho Eu joguei Terra às Natais Era a maior parte Dos meus boosters É Pobre Nelson Coitado da criança Pra tu começar Com Terra às Natais É uma decepção Era o booster mais barato Eu comprava pelo preço Mas Batalha por Sindicato Além de ter cartas Ruins No standard Era um set Terrível Pra draftar Foi um dos piores Ambientes de draft Que houveram Porque era basicamente Quatro cores Verde era tão ruim Batalha por Sindicato Mas tão ruim Que assim A melhor estratégia Que tu podia usar Pra alguém que Fazia um draft Batalha por Sindicato É não draft verde Mesmo que tu fosse A única pessoa Draftando verde Nas oito Teu deck ia ficar uma bosta Era melhor tu Repartir as outras Quatro cores Com as sete pessoas As temáticas disponíveis Pra draft Também eram bem Desbalanceadas Digamos assim Era também O azul e vermelho O The Void Era muito forte Então Tirando esse fato Poucas cartas do sete Viram um jogo competitivo Além disso A única que Fez um grande destaque Foi o Gideon Que ficou a mais cara Do sete E a Nissa Também Também viu bastante jogo Tiveram as lendes Ali né Que viram bastante jogo Por causa das fetes Mas agora Lende não conta né Fete Vai ver bastante jogo Não importa onde É mas tipo Agora com a rotação Por exemplo Que vai sair Collected Company E principalmente As Pain Lendes Cara Não vai ter mais Carta de BFZ Ou Wolf Não vai ter como jogar Não vai ter como jogar Com Eldraza né Tu não vai ter Praticamente Lende que gera Manicolor Pois é E daí também Não vai ter mais Collected Company De cartas como Reflector Mage E coisa assim Também não Não sei se vai Continuar jogando É vamos ver Mas enfim Vamos então Para um Para um pouco De matemática né Que então O valor esperado Das expeditions Desindicar Num box São nesse momento Mais ou menos 24 dólares Então Isso considerando Que a gente tem Uma chance De 0.5% De abrir uma Ou seja Mais ou menos Uma Em cada 200 pacotes Mas O que significa Que o valor esperado Das expeditions São 24 dólares Isso significa Que Quando tu abre Um Booster box De 36 Boosters De batalha Por exemplo Tu espera Que em média Tu ganhe 24 dólares Das expeditions Certo Isso Então por exemplo Claro que Num só Tu tem uma amostra Muito pequena né Mas digamos Que se tu fosse Abrir Mil boxes De batalha Para os indicar É esperado Que em média Em cada um deles Tu receberia 24 dólares Lembrando que As expeditions A ideia É que as expeditions Custam mais de 24 dólares Mas como tu tem Que abrir mais De um booster box Para conseguir Pelo menos uma O valor delas É diluído Na quantidade de box Exato Uma hora Talvez a gente Faça um podcast Explicando um pouco Mais Desse lado financeiro De como Essas informações São calculadas Mas É meio Complicado Pensa assim Que Então O valor do set 24 dólares Dele É por causa Das expedições Uma possível Expedição né Não é nem garantia Que tu vai conseguir Num box Isso Isso E normalmente O valor do set Fica O valor esperado De uma box De set Ficam entre 70 e 90 dólares Na verdade Entre 60 e 80 Que é o padrão Porque o pessoal Lá fora consegue Comprar em É varejo Ou atacado Quando tu compra Atacado Atacado Quando tu compra Em atacado É mais ou menos 70 dólares O box Então Se por exemplo Então como acontece Se é esperado Que tu ganhe Mais do que 90 dólares Se o valor esperado Do set É 90 dólares Ou mais Ou seja Se tu abrir As cartas Se tu pegar Teu box Se tu abrir Os boosters E pegar as cartas E tu conseguir 90 dólares Pro pessoal Que vende Não faz sentido Tu vender o box Faz mais sentido Tu abrir ele E vender as cartas Porque tu não vai Conseguir 90 dólares Vendendo box Obviamente O box É menos de 90 dólares É Então tem Tem uma mecânica Assim Então conforme o pessoal Vai abrindo Vai colocando mais cartas No mercado O valor delas Abaixo Isso entra Numa estabilidade Mas então Levando em consideração O Gideon Por exemplo O Gideon Atualmente Ele custa 17 dólares O que representa Em torno de 21,5% Do valor esperado Do set E Então Dada essa informação Se as expedições Não existem O Gideon Ao invés de custar 17 dólares Ele custaria Mais ou menos 23 dólares Então Há uma diferença Tem Mas Cara Sinceramente A diferença Entre tu pagar 17 ou 23 dólares Por uma carta Não existe Exatamente Até porque Esqueça Brasil Esquece Conversão De dólar Para real Tipo Infelizmente Nós somos Respingo Do mercado Da Wizards Então Quando eles Fazem esses cálculos Tudo é baseado Em dólar E a gente tem Que pensar Sempre no 1 para 1 É dinheiros E daí A visão deles Tipo A diferença De 6 dinheiros Numa carta Que vai custar 17 ou 23 É irrisória No total De um deck Que vai custar 400, 500 dólares É Uma porcentagem Muito pequena Do valor Então O ponto Seria que Quando você abre Uma box De zenticar Só o Gideon Já é Um monte Do valor Da box Tá Mas e daí A ideia é que as Expedition Baixem o valor Da box É É E se não tivesse O Baixo Desculpa A ideia é que as Expedition Baixem o valor Do standard Tá E daí esse Gideon Se não tivesse as Expedition Quanto é que ele ia valer Ele ia valer 23 Então Com o Expedition Ele vale 17 Sem o Expedition Ele vale 23 É uma diferença grande Não Então as Expedition Baixaram muito O valor do standard Nesse exemplo Não Esse é o ponto É Tu levando em consideração A big picture O negócio como um todo Não faz Uma diferença Significativa Realmente Porque da forma Como o standard Tá sendo atualmente Infelizmente Tu acaba pegando As melhores cartas De cada set E enfiando no deck Literalmente O Five color Good stuff Ou que seja Dois ou três cores Good stuff Então Por causa disso Tu acaba só pagando Pelas cartas mais caras De cada set É O ponto É esse Como o BFZ Tinha as Expeditions E o Gideon Não tinha mais Nenhuma outra Carta que fosse boa Que o pessoal Quisesse Acabou que Só tem o Gideon Ou tu tira ele Ou tu não consegue dinheiro Com isso aí Com a box É É porque tem Vem a questão também Que é o que O vendedor Ele abre box Porque ele tem Ele tem a oferta E ele tem a demanda Que somos nós jogadores Que compramos as cartas Quando ele abre um box Ele Todas as Quando Pensa assim O box vale quanto Que tá uma caixa fechada Nos Estados Unidos Batalha por 20 cartas É 80 dólares Por exemplo Os vendedores Pagam Esse é o Preço sugerido O preço sugerido Do box É 80 Eu acho que o preço sugerido É 100 É 100? Ok Tá Então Seguindo a lógica O preço sugerido De um box É 100 dólares O que acontece Tu faz uma distribuição Normal Entre todas as cartas Claro Levando Na verdade É uma distribuição É uma distribuição Normal Onde as cartas Mais caras Vão ser As míticas Por motivos óbvios São as mais raras São as mais difíceis De tirar E o preço Vai diluindo Em raras Em comuns Em comuns Só que no fim das contas O teu set É como se Todas as cartas Que tu vai abrir No teu box Elas valem 100 dólares Elas tem que somar 100 dólares Isso Todas elas juntas Valem 100 dólares Pelo menos Porque daí Tu vai ter ali a margem Que vai ser o lucro De vender essas cartas Só que o que acontece Tu abre Num box Agora Quantas cartas dá um box 36 vezes 15 Minha matemática Não tá tão boa Pra fazer essa conta de cabeça agora São 180 Não 1800 1800 cartas E daí O que acontece Dessas 1800 cartas Pouquíssimas Delas São realmente Demandadas Por nossos jogadores Então Essas cartas Vão concentrar Mais valor E as outras Vão valer menos Porque tem mais Demanda Pra um grupo Específico de cartas Enquanto as outras Não tem demanda alguma Então essas nunca serão vendidas Então o preço dessas Vai cair Cara Só um pouquinho Nossa Nossa Minha matemática Tá pior que a tua Felipe É 540 cartas 540 cartas Eu só acreditei Tu falou Eu só acreditei Isso aí Não Não acredita Não Não no dia antes do feriado Não É um bom dia Pra confiar na minha matemática Sendo que o Matheus É o nosso matemático E estatístico Aqui do grupo É O cara que mais sabe De matemática Não é se eu tentasse Fazer essa conta Nunca foi bom Em fazer conta de cabeça Percebe-se A gente precisa Do engenheiro Aqui E daí Esse é o ponto Quanto menos cartas Relevantes Tem no set Mais essas Poucas cartas Vão concentrar Esse valor Porque elas vão ter Uma demanda muito alta Porque Todo mundo vai querer A mesma carta Então é ela que vai Valer alguma coisa E é essa carta Que o vendedor Vai ter que Realmente vender Pra fazer o box Dele se pagar E é isso O que na prática Acontece É que tu vai ter Lá Da sua box Que custa 100 O Gideão Já vai comer 17 Outro já vai comer Mais uns 10 Outro vai comer Mais uns 10 E daí tu vai ter Lá Sei lá 10 cartas Que come 90 dólares E vai sobrar 10 dólares Pras outras 500 E tantas Isso Então Tu vai ter carta Que vale praticamente zero Isso E o cara não vai Necessitar o trabalho Pode vender Do set De abrir box E vender cartas É assim que funciona O preço de cartas Eu lembro que Um colega meu Uma vez Queria fazer Ele viu na internet Como é que tu fazia Um contador de vida Com cartas E daí a ideia Era tu pegar Uma carta E fazer aquela Sobreposição De uma carta Sobre outra Pra tu conseguir Fazer um efeito 3D Sabe Cada layer Tu corta Um pedaço Diferente da carta E daí quando tu sobrepõe Fica um 3D Não sei se vocês já viram Alguma coisa parecida Eu já vi É bem legal É muito bacana Eu quero tentar fazer isso Ele adora fazer essas coisas manual E daí ele foi lá Ele foi lá na loja E perguntou pro cara Qual é a carta mais barata Que tu tem aí Cara Tenho carta de 10 centavos Daí ele olhou Essa aqui Quanto é que tá Ah essa aí Tá 5 centavos Me vê 200 Eu acho que o cara Não tinha 200 copies Não Mas tipo Me vê todas Que tu tem Tá ligado Acho que o cara Nunca ficou tão feliz De se livrar daquele lixo Abriu um espaço enorme Na loja dele É Então Isso que o Felipe falou É a correta solução Pro problema Tu tem mais cartas relevantes No 7 Diminui Diminui O valor individual De cada carta Vai diminuir mais Em vez de tu ter 10 cartas Que concentram 90% do valor Tu tem lá 20 30 Quanto mais melhor É Exato Então Aqui fica uma predição Observe em Kaladesh Que é um 7 Muito Muito menor Que Batalha Presidente Car Tem um valor Mais acessível E a Wizards Dizer que isso é devido A obras-primas Cara Isso aqui Eu tô vendo É Impressionante Cara E é Aquela máxima Da estatística Correlação Não significa Causa É Exatamente É porque Cara Se tu for olhar Todo mundo Tá dizendo Que é o melhor set Que foi feito O Mario Dizia que ia bater Nistrad Que é considerado É considerado Acho ainda O melhor set De Magic Ever E eu não discuto O set é muito legal Tá batendo Todos os pontos De flavor De cartas E de Cartas Que os Johnny vão gostar Pra construir Deck de volta Os Spike Vão gostar Porque já saiu Trocentas cartas Que todo mundo Tá dizendo Que vai jogar Legacy Então Cara É muito bom O set Vai vender Porque o set É bom Não por causa Das obras-primas É Exato E Digamos que Por exemplo Assim Então Esse primeiro Objetivo Dos caras Digamos que Vamos colocar Um asterisco Nele Certo Diminui um pouco O valor das cartas Do Standard Sim É verdade Mas não é uma solução Correta Mas Vamos colocar um asterisco E dar um meio ponto Pra Wizards Nesse Por exemplo Meio certo X com a canetinha O certo com o X Pra quem lembra Da época do Coler É um certo cortado Então O ponto é Vai melhorar O preço do Standard Vai Mas não é bem Só por causa Das Masterpieces É porque os set Eles fizeram um set melhor É Tirando o fato Da Chandra Mind Sculptor Que aquilo aí Vai elevar os preços Decks loucamente Não Mas ela vai cair Ela não vai valer tanto Porque tem outras cartas Que vão valer também É Nunca comprem cartas Em pré-release A não ser que a carta Seja estupidamente barata E vocês acham Que ela vai ver jogo Pre-venda É Pre-venda Tá Então A gente deu meio certinho Agora o próximo ponto Da Wizards Dar aos jogadores Acesso a cartas antigas Cara Esse ponto Me deixou furioso Quando eu li ele Aí Nesse ponto Que o artigo Foi pro buraco Primeiro eu tava assim Tá ok Consigo entender Discordo dos teus pontos Mas tudo bem Aí ele levantou esse ponto Cara Aqui Aqui eu fiquei putaço Putaço Depois a gente coloca O link pro artigo Do Mario Quem tiver a oportunidade De ler em inglês Talvez ele tenha sido Até traduzido A Wizards Tem site em português Oficial Eu procurei a tradução Desse artigo Pra ver como é que eles Tinham traduzido Masterpieces Se foi realmente Por obras-primas Ou não Mas não tem Versão em português Infelizmente Bom Talvez daqui a algum tempo Saia Eu não sei muito bem Como é que é atualizada A versão em português Eu sei que eles demoram Um pouco pra sair os artigos Mas Bom Tudo bem Quem tiver a oportunidade De ler em inglês Leia Pra tu entender Como realmente A argumentação do Mario É terrível Nada bate O que ele tá dizendo Tá E então Como Falar pelos cotovelos Todo mundo fala Principalmente no Brasil A gente pegou E analisou O preço De algumas cartas Certo E do impacto Que as As expedições Tiveram No preço delas Tudo bem O cara pode fazer O O argumento De dizer Ah mas a gente Tá colocando Mais cópias De tal carta No mercado Então a gente Tá de fato Dando Botando mais cartas Então os jogadores Têm mais fácil Acesso a elas Não é assim Que as coisas Funcionam No meu celular Acabou de tocar Essa desgraçada Todo mundo No Brasil Já conhece O toque do celular De uma testa Ah para É muito bom Tá Então Foi esse exato Esse exato Problema Certo Não é um argumento Válido É Quebra de lógica Não faz sentido É só tu pensar Cara Digamos que tu queira Lá para o teu deck Os 4 Ether Vai O Masterpiece Para tu tirar Uma Masterpiece Aleatória Das 40 Certo 25 por enquanto 25 por enquanto Mas vão ser 40 No total Não São 30 por enquanto E serão 54 Isso Então Uma das 30 Eu quero o Ether Vai Então eu tenho Uma chance de 30 De tirar o Ether Vai Tá Mas tu tem que abrir 144 Boosters Para ter Essa uma chance De 30 Então já são 144 Vezes 30 É Quantos O Ether Vai Tu quer? Eu quero 4 Deixa eu fazer Calculador aqui Que é mais garantido Então tu vai ter que abrir Simplesmente 17.280 Boosters Isso Isso aí Dividindo por 36 Para ver quantas Box que dá 480 Isso levando 480 Box Considerando que tu não pega Nenhuma repetida Né Porque isso aí Deveria ser um fatorial Porque né Uma chance De abrir uma Masterpiece Não tem relação Com a outra Então Esses 480 Boosters Na verdade Seriam bem mais Porque deveria ser um fatorial Não uma Uma multiplicação Simples É Se tu conseguisse Comprar todos os Box que saíram Numa sequência Exata Tipo ó Tu conseguiu pegar O 1 O 2 O 3 O 4 Até o O que tu precisa Ali de quantidade Tu vai conseguir As 4 cópias Mas como isso não acontece Isso é basicamente Impossível Então tipo Né A chance Acaba sendo bem maior Tu precisa de Abrir bem mais Boosters Mas eu acho que Cara Nesse ponto Tu tá pensando errado Quando eles falam Que eles vão aumentar O número de cartas Não é porque Tu vai ter acesso As Masterpieces Mas eles falam Que eles vão aumentar A quantidade de cartas Ponto Daí teoricamente Baixaria o preço Do frasco do Ether De outras edições Porque agora tem Mais cópias Do mercado Mas não é o suficiente Para baixar o preço Exato Exato Só que isso Continua sendo Uma mentira Tipo Porque não tem Cópias o suficiente Para impactar o mercado E fazer com que O preço baixe Eu acho que Se tu for botar em números É porque a gente Não deve ter esse dado Mas se tu for botar em números Eu acho que Judges Promos Tem a mesma quantidade De cartas Que seria viável Sair no Masterpiece Eu acho que Digamos que Eles imprintaram Lá Digamos Vamos fazer um número Aleatório Sem Judges Promo Eu acho que Ter 100 Judges Promo No mercado Vai ser o mesmo impacto De todas as Masterpieces Que eles vão abrir Em todas as boxes Cara É que teoricamente Tudo depende Da demanda Porque As Masterpieces Vão ser impressas Infinitamente Enquanto houver demanda Por box Mas percebe que A chance é tão pouca Que mesmo que seja impressa Infinitamente Não vai chegar Não vai chegar Ao número Exato Esse é o ponto Eu não estou defendendo O argumento Eu só estou dizendo Que tipo Talvez a gente esteja Olhando pelo lado errado Mas mesmo assim O lado certo Entre aspas De olhar isso Não é verdade O que eles dizem Porque como eu disse Tipo A ideia deles É aumentar A oferta No mercado E com isso Diminuir o preço Das cartas De todas as edições Onde ela foi impressa Só que mesmo assim Isso não é verdade Porque A taxa De impressão A taxa De vezes Que tu vai abrir Isso é muito baixa Inclusive Para quem é dealer Para quem abre Centenas Ou milhares De boxes A taxa Vai ser muito baixa E isso não vai ser O suficiente Para impactar o mercado É É pior Do que os Masters Fazem Para o mercado Hoje Em questão de valor Nossa Muito pior E ainda mais Como essa Masterpiece É uma carta Tão especial Tão única Eles vão considerar Não, pô Isso aqui é melhor Que a carta antiga Tem que ser mais caro Porque é mais Porque é mais diferente Do que a carta antiga O fator bling O fator cartinha especial Esquece o preço Da Masterpiece Esquece a Masterpiece Eles não fazem a Masterpiece Para tu ter acesso A Masterpiece Eles fazem Eles querem fazer a Masterpiece Para tu ter acesso As outras Esquece a Masterpiece Como um todo Esse é meu ponto Mesmo que tu tem Que eles estejam fazendo isso Para tu ter acesso As antigas Digamos O Ether Vial lá De sei lá Quando que ele saiu Acho que é Fifth Down Uma coisa assim Isso O Ether Vial De Fifth Down Não vai funcionar Porque as cartas Não são Elas não se relacionam Entendeu? Não é a mesma carta Não é como se tu estivesse Printando É exatamente um Ether Vial Igual o da quinta edição Não é Ele é um Ether Vial Especial Então não tem relação Com o outro As pessoas Necessariamente Não vão buscar eles Da mesma forma Entende o que eu estou dizendo? Sim Eu acho que Esse é que é o problema As cartas Não tem relação Se eles printassem Uma Masterpiece Simplesmente com as cartas Normais Sem nem ser foil Aí tu podia dizer Não tem relação Mas não Não tem Porque elas são Muito mais especiais Ah Eu concordo Tipo Pelo simples fato De que elas Não vão sair Numa quantidade O suficiente Para ser relevante Já faz com que Esse argumento Seja completamente Balela Assim Tipo E a gente tem Alguns números Para mostrar A gente tem aqui Algumas cartas Que foram Impressas como Expedition E o valor Não variou Tipo A gente tem aqui A Hallowed Fountain Que era 10 dólares E baixou para tipo 9 Ficou variando entre 9 e 8 Depois da Expedition Ela está seguindo A curva normal De todas as Shocklands Por enquanto Que elas estão Valiando ali Entre 10 e 8 dólares Ah Que nem Delta Poluído Daí ele está Baixando para caramba Por quê? Porque ele está saindo Do Standard Então Ele tem uma certa linha Ali que ele fica Mais ou menos Nos 20 dólares Ele meio que Se tu manter uma média Ali ele deve ter Uma média de 20 dólares Scalding Tarn Também Tipo Ah Ela teve um spike Monstruoso Antes de sair Off Porque eles se deram conta Hum Não teremos reimpressão Das Das Fetis Dizem de cara original Daí teve um spike Monstruoso E ela se mantém cara Ela não caiu tanto Assim Então Não caiu nada É porque foi É o que acontece Quando as cartas de Magic Tem spike Certo Elas tem o spike E aí a cauda De normalização Delas é bem longa Isso Daí Em contrapartida Daí Temos cartas como A Wasteland Que saiu em Eternal Masters Que é uma edição limitada Todo aquele blá 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 Daí por booster De 10 dólares E tipo A carta caiu de 100 dólares Para 65 É Isso foi uma impressão Que fez baixar a queda Vocês viram que O trend todo Das outras de Expedition Foi não baixar nada Isso Daí Também a filter Verde e azul Também Essa aqui não variou nada É exato Eu peguei essa Porque essa era um bom exemplo De uma carta Que não teve nenhuma Representatividade Significante Certo Nenhum deck Passou a jogar muito Com ela Então ela é uma carta Que vocês podem ver Que ela se manteve estável Porque não aumentou A procura Nem o O suprimento dela Né Nem a oferta dela E prova que as Expeditions Não fizeram absolutamente Nada com o valor dela Exato A gente aqui só pegou essas Mas pode olhar em todas elas Que não fez Exatamente Não fez A mínima diferença Então são dois Os dois nossos pontos Contra esse argumento Esse objetivo E porque eles não funcionam É o seguinte Poucas cópias novas no mercado Para ter uma relevância Significante Então digamos que por exemplo Sei lá Os caras enlouqueçam E façam Expedition De Dual Land Aí eu acredito que baixe o preço Porque daí tu vai colocar Um número significante De cartas no mercado É porque Dual Land Tem muito menos Exato Agora se tu for contar Uma Poluter Delta Poluter Delta Foi impressa agora em Cannes Tem um monte de Poluter Delta Rodando aí no mercado Então a Expedition dela Não vai fazer nada E sabe Tem o canal Alpha Investments Né Do carinha que gosta Ele tem um canal Lá onde ele faz vídeos Falando de mercado do MED Tudo É bem interessante Para quem manja o inglês Aí dar uma olhada E ele fez um comentário Um vídeo Alguns dias Sobre essa questão de spikes E buyouts E escabal Que muitas vezes As pessoas se enganam Um pouco com essa ideia Do tipo Ah por exemplo Dual Land Tem pouca Dual Land No mercado Porque na verdade Revisado foi um set Ilimitado Né Foi a terceira edição Foi a primeira impressão De larga escala Então dizer que tem Tão pouca Dual Land No mercado Também é uma Uma pequena mentira Tem poucas Dual Land De Unlimited Beta e Alpha Mas De revisado Para frente A lista reservada Tem muito mais Jogo de loja Do que qualquer outra coisa Nesses valores Tudo Acho que até é verdade Mas que tem menos Do que a demanda Sim Tem bem menos Do que a demanda Permitiria Permitiria não Devejaria É que não Pensa que as Dual Land São muito usadas Para quem joga Commander também Felipe Não é só Para quem joga Legacy Vintage Quem joga Commander Mais sério Ele vai ter as Dual Land Lá das coisas Mas é uma de cada Né Mas pensa Acho que o maior argumento É o seguinte Aquela época Magic era feito Em uma língua Em um país E bem menos A população Que jogava Ah é óbvio Que tem bem menos Cartas Então ter sido aberta Mesmo que A impressão Tenha sido ilimitada Não foi aberto Por sei lá Um décimo Do que hoje seria Ah é óbvio Que tem menos cartas Do que uma quarta edição Por exemplo Isso é óbvio Mas é que também Tipo Tem muita coisa No mercado Que é tipo Por exemplo Goif É aquela coisa É a memória Do preço alto Assim Tipo tem muita coisa Que as pessoas Estipulam Que não Isso aqui vai ser caro E daí como O mercado paga Beleza Então vamos manter Vamos continuar subindo Sempre Mas Enfim Não é a discussão Do ponto agora Não é Isso é pra um outro canal Um outro episódio Clique aqui Pra próximo episódio Então o terceiro ponto Esse ponto A gente A gente discorda Completamente Esse é o ponto Que quebrou Completamente O argumento Deles Nessa questão Mas o outro É o seguinte Prover alternativas Pra construção De decks Aqui eu vou dizer Cara Esse aqui Eu acho Que se eles chegassem Assim Olha Nós queremos Com as obras primas Deixar com que os jogadores Que queiram ter um bling Nos decks Possam Beleza Show Tava aqui aplaudindo Não teria momento mimimi Não teria nada Porque cara Isso aqui É verdade Tu quer pagar um pouco mais Tu quer ter uma carta Bacana Bonitinha Diferente Cara tranquilo Se fosse simplesmente Esse o ponto deles Cara É show Tá ligado É muito bacana Tu ter uma Uma cartinha bonitinha Que tu abriu por sorte Ou que tu comprou Pra colocar naquele deck Que tu gosta bastante Uma carta Uma arte Que tu te identificou A customização dos decks É uma parte muito importante Do match É O artigo do Mario Poderia ter sido Só assim Olha só Nós queremos ganhar dinheiro Vocês querem cartinhas diferentes Então nós vamos fazer essas aqui Só isso Pronto Estava resolvido Não precisava mais nada É exato Sabe Isso Isso que me deixou Uma coisa muito importante No segundo ponto Que a gente deixou de mencionar É que Se eles consideram Que Masterpieces É Colocar Cartas Difíceis de conseguir Na mão dos jogadores Que não tem Isso é Um pensamento Terrível Pra qualquer pessoa Que espere Algum reprint Mais barato Então o cara lá Que tá esperando Bah não Daqui a pouco Sai um Ether Vial No Master 7 Da vida E daí eu vou poder Comprar os meus Ether Vial Pra finalmente jogar Com o meu deckzinho Legacy Ou Modern Ou o que for Isso é uma notícia Terrível pra ti Que tá esperando isso Tem um ponto Da Masterpiece Que é esse É o ponto Que mais me incomoda Que é O que É o Todo o pacote Que veio com elas Que é a questão De Os Masters Eles baixam O preço das cartas Baixam Baixam o suficiente Não Nem a pau Nós não teremos De forma alguma Reprints em Standard Daqui pra frente E isso é o que me incomoda A Masterpiece Substituir O reprint Em blocos básicos Ou blocos padrões Blocos do Standard Reprints nem Standard Tu pode Tu pode Dizer que talvez Eles Essa Masterpiece Substitua reprints Importantes Até em outros formatos Não Eu acho que eles Não vão deixar De fazer os Masters Porque o Master É uma boa forma De eles ganhar dinheiro Tudo bem Mas por exemplo Reprints em Commander Todo mundo dizia Commander é um ótimo lugar Pra fazer reprint Aí os caras diziam Não Nós não podemos fazer Reprint em Commander Porque daí as lojas Abrem os decks E não vendem os decks Mas eles falaram Já que não vão mais Fazer reprint em Commander Isso já tá claro Pois é Mas percebe Que agora Tu só tem reprint Se for num Master Ou se for num Masterpiece E o quanto isso É limitante Pra reprint Exatamente Isso que eu tô falando Tipo Os Masters Não são bons O suficiente Pra fazer a impressão A gente teve agora O Conspiracy Que Tá gerando Um bafafá Entre o pessoal Que tenta ganhar dinheiro Com o Magic E os dealers Porque Não tá valendo a pena Abrir os boxes Os boxes não tão se pagando O pessoal enlouqueceu Com os preços E que Teve reprits Interessantes O set Foi bom Teve coisa boa Mas também não foi assim Nossa Reprimiram tudo aquilo Que era necessário E daí tem esse ponto Tipo Eles não vão mais Reprimir cartas importantes Do Standard Então as cartas Vão ficar cada vez Mais caras Em formatos eternos Ou formatos que não rotam Daqui a pouco O Legacy Ele já é Uma coisa Meio que impagável Pro jogador Que quer começar Hoje Tipo Eu não tenho nenhum Step Eu quero começar A jogar Legacy Hoje Ele já é praticamente Ele já é impeditivo Por si só Mas o Modern Tá caminhando Pra esse caminho E se eles não Fizerem isso Melhor Se eles mantiverem Essa política De que A única forma De reimprimir cartas No Standard Entre aspas É com Masterpiece Fudeu Fudeu Porque o Modern Vai ir pro mesmo Exatamente o mesmo Caminho que o Legacy Tá indo E vai ser impossível Pro jogador Começar assim Tipo Ah não Eu tenho esse meu deck Zinho Standard De dar pra começar A jogar Modern Vai ser impossível De isso acontecer Porque o formato Vai ser muito caro É É o fim desses formatos Vai acabar Nós vamos ter só Standard E se tu quiser jogar Qualquer outra coisa Daí é casual Não tem mais suporte Pro formato nenhum Porque não tem como É E até o casual Acaba sendo impactado Porque daí tem cartas bestas Que acabam ficando caras Porque elas jogam Em um deck aleatório qualquer E daí vai limitando Cada vez mais O teu jogo O cara faz um deckzinho Lá bem bestinha Daqueles deckzinhos De iniciante Ele fala Ah gostei dessa carta Quero botar Quanto é que é 50 dólares Porra Todo meu deck Não custa 50 dólares É Então Aqui tem mais uma Predição Que vai ficar Ficar analisada Até 2020 A Wizards Vai lançar um novo formato Pra resolver os problemas Do Modern Da mesma forma Que criou o Modern Pra resolver os problemas Do Legacy Ah Essa sobre essa predição Vocês viram O que O que eu coloquei Hoje no nosso No nosso chat De Magic Sim O cara fez Exatamente a mesma Pergunta Pro Mark Rosewater O chefe do design O Mário Que todo mundo conhece E o Mark Tabak Que era o chefe Do Development Que nem tanta gente Conhece Os dois tem um Tumblr O Tabak agora saiu Como chefe do Developer Não tá mais Tá fazendo outra coisa Que eu não sei o que é Nem ele sabe Eu acho Porque ele não explica Mas ele fez exatamente A mesma pergunta Que foi Se existem Não interessa Se tem ou não Planos No momento Mas Você diria Que daqui a 12 anos Vai ter tanta mudança De template De design Nas cartas Que seria necessário Um novo formato E a resposta Que os dois deram Isso só pode ter sido Uma resposta Que alguém mandou dar Porque eles deram A mesma resposta Foi Novos formatos São criados Todos os tempos Todo tempo Os dois deram Exatamente A mesma resposta É Foi Foi exatamente isso Certo Talvez os caras Vão voltar Pra Extended Da vida É Aí é um ponto Eu vi Alguma Eu conversei Com alguns jogadores Pessoalmente Eles me levantaram Esse ponto Eu vi Muitos jogadores Em fóruns No Reddit Que A maior concentração De sal Do universo Eu vi Vários jogadores Falando A solução Pro Modern É fazer o Modern Rotar Não Não é O motivo Do Modern Existir É justamente Pra ter um formato Que não rota Fazer o Modern Rotar Fazer o Extended Voltar Não é solução Pro Modern A solução Pro Modern É reimpressão De cartas Importantes De forma Que supra As necessidades Exatamente Então tipo Não Vocês não querem Que o Modern Rote Acredite Eu acho Eu acho Eu acho Até que Se os caras Fizessem Os Masters Ser impressão Limitada Ilimitada E não Impressão Limitada Já seria Um grande passo Nisso Se os Masters Fossem como Conspiras Se pronto Acabou o problema Resolveu o problema GGWP Vamos lá jogar Modern Vamos jogar Legacy Exato Até Legacy I ajudar Porque tem muitas cartas Que são compartilhadas Legacy Modern Então Aliviaria o preço Do Legacy A Wizards Não quer mais Que as cartas Baixem de preço Porque ela conseguiu Uma forma De ganhar dinheiro Com o mercado secundário Porque antes Era interessante Para ela Reimprimir cartas Relevantes Porque isso fazia Com que ela vendesse Boosters Certo? Quando ela foi lá E reimprimiu Totsize Teros vendeu Pra caralho E o preço De Totsize Baixou Pra caralho Sim Só que Qual foi o ponto Que eles perceberam Hum Se a gente ficar fazendo Com todas as cartas O pessoal reclama Que o estandar De ficar caro E que daí Ah Deturpa o formato E também Tipo Vai chegar uma hora Que a gente vai estar Com tanta carta No mercado Das cartas importantes Que não vai ter mais Tipo Essa A vaquinha leiteira Não vai ter mais Aquela carta Que eles vão reimprimir Pra ganhar o dinheiro Em cima dela Então o que eles Pensaram Hum Vamos parar de imprimir elas Porque a gente tem que ganhar Dinheiro com elas Com elas caras E não com elas baratas E daí qual foi a forma Que eles fizeram isso Masters Daí o pessoal reclamou Do Masters Porque daí Ninguém conseguia comprar Pelo preço sugerido Daí só que reclamaram Do Wizards E não das lojas Ok Daí eles pensaram Hum Não foi o suficiente O que a gente vai fazer Então eu vou fazer O Masters Cagado Fizeram o Masters Cagado E todo mundo reclamou Dos Masters Cagado Mas mesmo assim Continuar ganhando Dinheiro deles Porque o preço sugerido É maior E eles estão ganhando Mais dinheiro Por booster vendido Do que o Aquele O booster normal Deles se deram conta Que Expeditions A gente pode botar Porque é Expedition Qual que é o meu problema Tipo Eu tive muito mais problema Com as Expeditions De Zendikar Do que com as Masters Peaces De Kaladesh Por um único motivo Zendikar Era um set Podre Que eles botaram Os Expeditions ali Eu tenho certeza Só pra tapar o buraco Porque eles olharam assim Bah Esse set não vai vender Nada A gente precisa achar Uma forma de ganhar Dinheiro com isso E daí eles se deram Conta de que Expeditions dava Dinheiro pra eles Talvez até mais Do que os Masters Só que daí Eu não tenho tanto Problema deles com Kaladesh Porque o set Kaladesh é bom Só que daí Vem de novo O que eu disse Eles querem ganhar Dinheiro com o mercado Secundário E a forma de fazer isso Eles acharam Na Masterpiece Que era a Expedition antiga Então cara Pra Wizards Não faz mais sentido As cartas ficarem baratas Quanto mais caras As cartas Melhor pra eles Por quê? Porque nós pagamos É mas é que Isso chega a um ponto limite Que as pessoas Não vão mais conseguir Jogar o jogo Tá ligado? Tipo Eu não vou ter dinheiro Pra jogar o jogo Eu vou jogar Pra release Só Cara Isso não é suficiente Tu acha que as empresas Se preocupam com o lucro Delas daqui a 10 anos? Elas estão se preocupando Com o lucro delas Desse ano Eles tem metas Pra atingir Pra esse ano Ano que vem É outra estratégia E assim vai Mas eles tem que se preocupar Com isso Porque senão Tu vai matar O teu próprio produto Tá ligado? Mas tu não mata Vai ser que nem Versus System Que afundou Porque a empresa Processou assim mesmo Mas tu não mata Porque nós somos os errados A maior parte dos jogadores Joga standard Então Eles vão ficar ganhando dinheiro Com nós Os errados Que vão continuar Gastando dinheiro Nessa merda Foda-se o quanto Uma carta custe Entendeu? E daí E o pessoal Que joga standard Vai continuar jogando Seu standard Então Eles acharam Um ponto de equilíbrio Daí quando Esse ponto de equilíbrio Começar a romper Eles vão mudar a estratégia De repente eles voltam A reimprimir carta Pra baixar os preços Daí os retardados Vão voltar a comprar Carta de Magic Vão voltar a jogar E daí os preços Vão subir de novo E isso vai entrar Num ciclo infinito É Não sei Eu acho Eu acho muito Até o arquivo X Chegou no nível Arquivo X demais Eu tomei pro lado Da Eu tomei pro lado Anti-Mulder Nesse aí Ah cara Eu acho que Tipo As decisões Elas A sequência de decisões Deixa tudo muito claro Assim sabe Então É aquela história Eles tem que fazer Mais dinheiro Com o produto deles Porque cara No fim das contas Quem ganhava dinheiro Eram as lojas Não eram eles Porque eles faziam As cartas que valiam Um milhão E as lojas que vendiam Por milhão Eles vendiam por milhinho E eles acharam A forma de vender Por milhão Não Eu concordo com essa parte O long term O long term Do jogo deles Pra conseguir um Ganhozinho a mais Agora Entendeu Eu concordo Completamente com o Nelson Nesse ponto Porque Por mais que a Wizards Esteja errada Os caras lá São bem inteligentes Em termos monetários Não dá pra competir com eles Eles sabem mais que a gente Eles não vão destruir o próprio jogo Isso eu não acredito que eles vão fazer Não faz o mínimo sentido O gol das empresas Não é tão Simplificado assim Felipe Eu sei que não Mas o fato é Tipo A gente não vai ver Por exemplo Um Dark Confident Por 10 dólares Nunca Nunca mais Entendeu Esse é o ponto É É isso que eu estou tentando dizer Eles vão ficar usando Esses Masters Pra deixar os preços Flutuando Numa média Que pra eles é interessante Só que eles nunca mais Vão reprimir as cartas No Standard Pra esses preços Não baixarem muito também Então tipo Hoje Sim Não vão reprimir mais Mas entendeu Mas esse é o ponto É tipo Eles querem que o jogo fique como tá Porque agora eles tem lá Os 20 milhões de jogadores deles Que o pessoal reclama Mas continua jogando Eles estavam de repente Perdendo os jogadores do Standard Sei lá também De repente Deve ter colocado Com certeza eles estavam perdendo o Standard Porque senão não teriam feito toda essa De repente Daí eles juntaram um útil agradável ali E cara Mas esse é o ponto Entendeu Eles chegaram Na situação onde Tá bom As cartas estão boas Esse preço de carta tá bom A gente tá ganhando dinheiro com isso E isso não vai mudar mais Vai ser assim daqui pra frente Tá Vamos fazer o seguinte então A gente não vai chegar A gente não vai chegar Não temos informação suficiente Pra chegar a uma decisão Sobre Sobre essa estratégia do Conspiração Vamos esperar por Master 2017 Vamos ver como é que vai ser Que daí o Master 2017 Vai nos dizer Pra que lado que eles estão indo O que vocês acham? Justo Justo Só que Já sabemos que é 10 dólares Tudo bem Mas vamos ver que De repente Se eles vão pro lado O Master 1 Muito bom Ou o Master 2 Muito bosta E daí isso vai nos dizer Qual é a ideia futura Do que eles estão pensando E o Commander Talvez um pouco também Vamos ver se vai vir Algum reprint em Commander Coisas do tipo Então vamos esperar Por esses próximos Sete suplementares Que daí eles vão nos dizer Qual vai ser A política mais A política que eles estão pensando De reprint no futuro É Eu também acho que Essa questão dos Masterpieces É ainda muita novidade Vamos esperar Por exemplo Passar Passar Guara Caladesh Passar Monquete Passar o próximo E aí a gente vê Porque eu acredito Que o preço delas Vão baixar Que o pessoal vai descobrir Que mais são abertas Do que a gente imagina E o preço delas Não vai ser tão alto Como é agora Isso é o que eu Espero Ou acredito que aconteça É E até no próprio Artigo do Maro Ele falou que Hoje lá A ideia é de uma Para cada 144 boosters Mas isso pode mudar Com o passar do tempo Então daqui a pouco Eles podem achar Que está muito pouco E podem aumentar A frequência Ou eles podem achar Que é muito E diminuir a frequência Então isso vai oscilar Nos próximos sets Estão testando É nada É tudo tentativa ainda Vamos ver De repente A gente pode estar Totalmente errado E eles estão Na verdade Tentando realmente Aumentar a quantidade De cartas No mercado Para jogadores E daí Erraram nas contas Não 144 boosters É muito Vamos aumentar Vamos diminuir Esse número de boosters Vamos ver Veremos Nós já fizemos A nossa argumentação Contra os pontos deles E acho que Por aqui A gente já tirou A parte negra Do nosso coraçãozinho Certo? Podemos Podemos Apreciar Agora eu posso Reclamar das cartas Do set Isso aí Mas pelo menos Não tem aquele Aquele lado Bem escuro ali Cheio de ódio Então tá Resete tudo Mas antes Como de costume A gente vai Para um Cracker Pack Essas foram As notícias do dia Então Vamos também Começar com o Cracker Pack Bom De Conspiracy Take the Crown Que a gente não abriu ainda Vamos abrir um deles Para ver o que conseguimos Pai, eu abri nove packs Dessa merda E só tirei bosta Só bosta Ah, cara Eu tô doido Para draftar isso aí Cara O site é muito divertido É É que Conspiracy Não é uma coisa Para abrir pacote É para Para draftar É para draftar Eu só queria um Leopoldo Vai que vem um aqui Primeira carta Aprovada pelo Nelson Porque tem boobs Negate Aquela arte de Tero Sabe Que tem a Mossoila ali Com o peitinho amostra Então Negate Um genérico E uma azul Para uma instantânea Anula a mágica Não criatura alvo Muito boa carta Muito, muito boa Boa eficiente Ótimo para draft Bom sideboard Próxima carta Ember Beast Por dois genéricos Uma vermelha Uma criatura Uma besta Ela não pode atacar Ou bloquear sozinho Uma 3-4 Eu não gosto dessas cartas Que não podem atacar Ou bloquear sozinha É porque daí O cara mata uma criatura Tua e tirou duas de jogo É por dois genéricos E uma vermelha Nelson Meio caro É eu também acho Próxima carta Absorbo Vez Por seis genéricos E uma preta Nossa É um feitiço O jogador alvo Perde quatro de vida E você ganha quatro de vida É uma lembreira Uma bossa Mas ela tem Reciclagem de terrenome Reciclagem de terreno básico Por um genérico E uma preta Ou seja Tu pode tirar todo o texto Que tá acima E deixar só Reciclagem de terreno básico Reciclagem de terreno básico Por dois de mana É bem raro até Não tem muitos É Eu lembrava dessa aí É uma bossa A próxima Seis de mana Pra sugar quatro Nossa É A próxima é Illusionary Informant Por um genérico E uma azul É uma criatura É um pasto de ilusão E é uma daquelas cartas De draft matters Então Então tu drafteia ele De face pra cima E durante o draft Você pode virar esse cara De cabeça pra baixo Ou de face pra baixo Se você fizer Olhe Olhe na próxima carta Draftada De um jogador Tu escolhe E é uma 1-3 Com voar Então basicamente Tu pode usar A habilidade dele Pra ver o que Que alguém Tô draftando Ah e Flying wins né Não é ruim Então um flyingzinho Não Não é E estratégicamente Faz sentido Tu ver o que O jogador A tua direita Tá draftando Certo Porque que daí Tu sabe o que Que vai voltar Pra ti no próximo round Isso foi o primeiro Foi a primeira rodada De draft Olha o cara Que tá te passando As cartas Eventualmente Próximo é Custode Peacekeeper Por 2 genéricas E uma branca Uma criatura Um humano clérigo Uma 2-3 E tem Revele esse cara Quando você O drafta E anote Quantas cartas Você draftou Nessa rodada Incluindo Esse cara Um branco E vira Vira criatura alvo Com um poder Maior Ou igual Ao número Mais alto Que você anotou De cartas Nomeadas Custode Peacekeeper Maior Ou menor Maior Como assim Maior Vira criatura Com um poder Maior Do que o número De cartas Que tu draftou Ele Não Com um poder Menor Ou igual Ao maior Número Que tu anotou Com ele É porque tu disse O poder maior É que era Muitos comparativos Na mesma frase É a tradução Onde eu falho Então se tu draftou 4 cartas Tu pode Virar uma criatura Com um poder Igual Até 4 Isso Então basicamente O quão mais tardio Tu pegar esse cara No draft E o melhor Ele fica Essas cartas São sempre É muito bizarro Quando essas cartas Passam por outra mão Tu sempre fica pensando Qual é o momento De pegar esse bagulho É É assim Específico Nunca Ah cara A Teper é bom Velho Em multiplayer Principalmente É Em multiplayer Teper faz diferença Controla o board Daí principalmente Que é qualquer criatura Exato A próxima carta É a Lay of the Land Por uma verde É um feitiço Procura um teu grimório Por um terreno básico Reverre Coloque na sua mão E embaralhe O seu grimório Muito bom Fixezinho Sempre necessário Próxima carta Repulse Dois genéricos De um azul Instantânea Retorne a criatura alvo Para a mão do seu dono Compre uma carta Muito bom Cara é bom Muito bom Eu gosto desse tipo de carta Compre uma carta De volta Mas tu tem que pensar Que não é um pra um Felipe É mesão Cara Então Essas cartas Controlam muito o jogo Não Mas mesmo assim Mesmo um pra um Limitado É muito foda O Felipe sempre perde Os comandos Limitado Não é o meu forte Longe disso Próxima carta É Palacentnels Por três genéricas Uma branca Uma criatura Um mano soldado É uma 2-4 E quando ele entra No campo de batalha Você se torna um monarca Essas de monarca Eu não consigo Ter ideia Se são boas ou não Porque Eu não tenho ideia Se é bom ser um monarca Por tanto tempo Ou se tu vai ser Só um alvo gigante É Tem um terreno Que é tipo Pague 4 E sacrifica ele E tu vira um monarca Uma coisa assim E o pessoal tava falando Bah A pessoa vai jogar no Lendis E o pessoal começou A se questionar Será que é tão bom Assim ser um monarca Cara Tu pinta um alvo Muito grande Em cima de ti Só pra comprar uma carta Mais no final Do teu turno Nem no início E o problema É que se tu não tiver Criatura E o cara tomou Monarca de ti E tu te fudeu Exato Nunca mais Imagina no Lendis Cara Tu só tem uma criatura Se o cara tomou Monarca de ti Daí tu pega o terreno De volta E sacrifica ele de novo Né cara Sim Mas mesmo assim Imagina todo o trabalho Que tu vai ter que ter Pra fazer isso Ah sim A próxima carta É curiosa É Ogre Sentry Por um genérico Uma vermelha Uma criatura Um ogro guerreiro É uma 3-3 Com defender Ah sim Eles fazem essas Sacanagem Tipo um ogro Vermelho Com defender Isso não faz muito sentido Mas é É uma Temática recorrente já Eles Acho que deve ser Alguma sacanagem Com alguma coisa Específica Esse já é recorrente É que o flavor é bom Tu tem que apreciar A genialidade disso Pra que se preocupar Em construir defesas Se você pode apenas Encher o desfiladeiro Com ogros Bravos Justo Construir uma fortaleza Né Que isso A próxima é Skittering Crustation Por dois genéricas E uma azul É uma criatura É um caranguejo Uma 2-3 E por seis genéricas E uma azul Monstruosidade 4 É E quando ele é monstruoso Ele tem rexproof Quase perdi isso Achei que era flavor text Deuxo demais Não Uma 6-7 Daí monstruosa Cara 6-7 rexproof É legal É Muito bom É comum ainda Agora a gente vai Para a nossa primeira Em comum Custade Socolor Socolor Por um genéric Duas brancas É uma criatura É um humano clérigo Ela tem melee E quando ele ataca Retorna a criatura Alvo Com poder convertido De mana X ou menos Do seu cemitério Para o campo de batalha Onde X É o número de jogadores Que você atacou Com uma criatura Nesse combate Legal cara Poxa É Pode Pode dar reanimation É uma criatura Até com poder 4 3 Um jogo padrão Né Então ataca até 3 Mas Legal né Daí ele ainda vira uma 4-5 Nada mal Nada mal É Um comum Muito forte A próxima é Guardian of the Gateless Por 4 genéricas E uma branca É uma criatura É um anjo É uma 3-3 com voar Ele pode bloquear Um número qualquer De criaturas E quando ele bloqueia Ele ganha mais um Mais um Até o final do turno Para cada criatura Que ele está bloqueando Ah esse eu lembro De Return of the Naked Bem legal É bem útil cara Nossa Muito bom E segura o monarca Loucamente né É assim né Tipo Não perderei a coroa Nunca Se der um jeito De bufar esse cara Nunca mais sai de jogo Próximo é Grenzos Ruffians Por 2 genéricas E 2 vermelhas É uma criatura É um goblin Com melee E quando ele dá dano De combate A um oponente Ele dá aquela Mesma quantidade De dano Para todos os outros Oponentes Porra É legal né Combinho maroto Com melee Tu ataca Com todo mundo E dá dano em todo mundo Assim Só ele sozinho Se tu atacar Todos os outros jogadores Ele vai ganhar O bônus do melee De todos os outros E ainda vai dar o dano Em todos os outros É tu coloca Aquela rogue's passage Aquele terreno Que deixa Criatura imbloqueável Pronto 3 de dano em todo mundo Todo turno Nossa Muito forte E a rara Vamos ver Vamos ver É azul Tem alguma azul Boa em Conspiracy Não Ixi Nem sei Fechou então né É só que daí Não é rara né Mítico É mas é É uma bosta Covenant of Minds Por 4 genéricas E 1 azul Revele as 3 cartas Do topo do seu grimório O oponente alvo Pode escolher Colocar essas 3 cartas Na sua mão Se ele ou não fizer Coloque aquelas cartas No seu cemitério E você compra 5 cartas Ah cara É forte sim Marazinho de reanimator Ah É que daí que tu tá esperando Tirar um recrutador da guarda Um show a intel Daí tu tira isso É broxante né Ah Mas eu nunca espero Tirar coisa boa em booster Então Nunca fico decepcionado Cara O Matheus tirou um goi Pois é cara E duas Duas expeditions É por isso que eu não compro booster É por isso que eu vou começar A dar meus boosts Pro Matheus abrir Não tá ajudando muito As últimas coisas né É pois é Tu gastou tua sorte No goi É Se bem que a gente abriu Com umas coisas bacanas No podcast né Nós tiramos um goi Nós tiramos um Batter School O que mais foi de bom Acho que só isso Eu tenho a impressão Que teve mais uma Que foi boa É Eu não lembro Então a nossa Conspiracy é Hired Heist Ela tem Agenda oculta E Tu tem que nomear uma criatura né E Quando a criatura que você Controla com o nome escolhido Dá dano de combate É um jogador Você pode pagar um azul Se você fizer isso Compre uma carta É legal É legal E um token de monarca Que é dupla face Sim Sério Os tokens são dupla face O de monarca é Que coisa do lado Monarca É monarca nos dois lados É monarca dos dois lados Por que? Não sei Tenho certeza que é assim Não é tipo Aleatório Tem um token de monarca Não é assim Eu te dei um token de monarca É também Eu não ganhei um token Para botar no clube Estranho mesmo né Pois é Para que que Tem diferença Lê aí a carta Para ver se tem alguma diferença Não não tem Não tem Igual dos dois lados Exatamente a mesma Inclusive tem aquele Erro grotesco Nos dois lados Ah Que erro grotesco Cara Só esqueceram Uma letra maiúscula Não é Não Esqueceram um off ali Ah Achei que era um monarca Que não estava em maiúsculo E aí é engraçado Que Negócio falando em token Né Em Kaladesh Na primeira tiragem Não veio com token de energia É É Muito esperto E tu precisa de trocentos tokens de energia Nunca antes Tu precisou de tanto token Tu viu que Foi o estagiário Que está cuidando dos tokens lá né Foi o estagiário Nem para inglês tu sabe Até porque Falando de token de energia Nosso assunto principal Nosso assunto principal Era o mim e mim Mas né Nosso assunto principal Só que não É o Kaladesh E a gente vai falar das mecânicas né E a primeira mecânica A gente vai falar Energia Ah Matheus é bom de gancho Contadores de energia É isso aí cara Eu sou Contadores de energia Para ficar mais correto Tudo planejado Matheus é bom dos ganchos Isso aí cara Aperto para baixo Y como ninguém Então vamos lá Falando de Kaladesh Agora especificamente Das mecânicas Primeira mecânica Contadores de energia Que é uma evolução Que o Mário já queria fazer Há muito tempo Dos contadores de charge Como é que foi traduzido charge? Carga Carga Isso Então antigamente Pra quem lembra Teve Acho que em mirodinha original Tinha muitos desses contadores de carga Então o artefato entrava com o número X E tu gastava Pra fazer algum efeito E tal Aquilo ali originalmente Eram os contadores de energia Mas Como o design de contadores de energia Precisa de muito mais cartas Pra fazer ficar legal O mirodinha tava muito cheio Muito lotado de coisa O developer da época Mandou cortar E daí as poucas cartas que sobraram Viraram os contadores de carga E daí finalmente ele conseguiu Colocar o contador de energia Como ele tinha pensado Originalmente Num set Então como é que funciona Esse contador de energia Basicamente A maioria das cartas Que usam os contadores de energia Geram também E Geralmente geram Quando entra no campo de batalha Poucas acham que geram De outra forma Então Por exemplo Uma criatura Entra no campo de batalha Vai te dar X contadores de energia E depois ela vai poder gastar Uma quantidade Outra quantidade de contadores de energia Pra fazer algum efeito Bom lembrar que os contadores de energia São Eles São um pouquinho diferentes Do contador de carga Porque eles não ficam Na carta Eles ficam com o jogador Pra quem lembra do commander Que a gente falou De uma vez Que teve os contadores De experiência Eles funcionam Mais ou menos Da mesma forma Então O jogador Tem os contadores de energia Imagina como se fosse um token Mas ele não é Não é um Um artefato Nem nada físico No jogo Se tu teria lá Um tokenzinho teu Do jogador Guardando os contadores de energia Que vai entrar e sair Dessa mesma pool Todas as cartas usam Comunalmente esta pool Então tu pode ter uma carta Que entra e te dá 3 contadores Vai 3 contadores Pro tua pool E tu pode gastar em outra carta Não precisa ser necessariamente Na mesma Eles não tem distinção De qual carta Que eles vieram Qual carta Que eles vão É Imagina que É como se tivesse Uma pool de mana Que não esvazia Porque Então a pool de mana É tua Não é da carta Não é da permanente Não é de nada Ela é tua Então Pode destruir a criatura Que tu não vai perder Nada das energias Que ela te deu Exatamente E a princípio Não tem nenhuma carta Que interaja Com contadores de energia Que não sejam as cartas Que tu mesmo joga Não tem nenhuma carta Tipo Esvazia A pool de energia Do jogador alvo Isso E acho que Nem teria Porque Já é uma mecânica Bem Digamos Limitada Ao set Se ainda Fizesse um negócio Desses E ia acabar Com a mecânica Eu ia achar interessante Se tivesse alguma coisa Que eu podia roubar Contadores de energia Do teu oponente Não todos Sabe Mas por exemplo Sei lá X Ou por exemplo Preto e X Roube X Contadores de energia Do teu oponente Sabe Considerando O quanto A quantidade De cartas Para Johnny Que eles colocaram Nesse set Eu não duvido Que eles Façam ainda Uma coisa Desse tipo Porque tu tem A ideia Dos Aetherborn Que eles sugam A energia Das outras pessoas E Os contadores De energia São Aether Ou Aether Sei lá qual é Éter Os contadores De energia São Aether Que o cara Guarda Então tu pode Pensar Como se fosse Sei lá Guardar Uma Uma pilha De plasma Tu tem uma pilha Com plasma Dentro E tu liga Aquela pilha Numa máquina E ela dá Energia Para aquela máquina Então eu não duvido Que um Aetherborn Pudesse chegar lá E roubar Um pouquinho Dessa energia E ia ser Uma carta Bem interessante O negócio que é legal Se tu olhar A arte Por exemplo Tem algumas artes Que são Tem os animais Que consomem Marcadores de carga Tu consegue ver Na arte Que estão eles Sugando um pouquinho Do Aether De certa forma Ou interagindo Com o Aether De alguma forma Isso Eu achei muito bacana Toda a arte Do set É fenomenal Se tu prestar atenção Ela é muito detalhada Muito minuciosa Porque eu tava lendo ainda The Stormlight Archive Do Brandon Sanderson E lá tem um negócio Que é bem parecido Também com esse Aether Só que daí lá É a luz da tempestade Mas ficou muito parecido Daí Pra mim Tem um tchan a mais A questão da Energia De tu ver as criaturas As pessoas usando Essa energia Então muito bacana Foi uma mecânica Muito bem pensada E usando uma coisa Que eles normalmente Não usam muito Que é o mundo Entre os planos Voltando pra Indicar um pouquinho Quem lembra Os Eldrazi São seres Os únicos seres Que se tem notícia Que vivem No mundo Entre os planos Tem um nome Que agora não vai me vir Não vai me vir Eternidade Cegas Isso mesmo Lembrava que era um nome Complicado Então esse mundo Entre os planos A eternidade Cegas Ele é um mundo Composto unicamente de Aether E daí esse Aether Seria também Parte da magia Do mundo Ele É a permeação mágica Digamos assim Única que todo Multiverso tem Então é uma coisa Que todos os mundos Compartilham Só que em Kaladesh Só que nos outros mundos Ele é conhecido Como mágica E em Kaladesh Eles especificamente Aprenderam a usar isso aí Como quem usa vapor Ou energia elétrica Domesticaram o Aether Digamos assim É a ideia Do Steampunk Que não é exatamente Vapor No Steam Mas é usar O Aether É por isso que eles Chamam de Aetherpunk E é interessante Na questão do set Que a energia Por exemplo Ela é controlada Pelo Estado E aí o Estado Que raciona A quantidade de Aether Que cada cidadão Pode receber Que é o consulado Que eles chamam Mas é o Estado A ideia do mundo O mundo Tu vai olhar as cartas Todo o flavor Do mundo Ele é muito feliz Tu tem uma feira De invenções Que provavelmente Baseada naquela feira Que quem viu o filme Do Homem de Ferro Lembra Que foi uma feira real Que aconteceu Nos Estados Unidos Então ele é um mundo Muito feliz Mas ele Qual é o conflito Do mundo O conflito É que tu tem Um mundo Que é Um monte de gênios Trabalhando em coisas novas E daí tem um Estado Lá dizendo Não, isso aqui Tu não pode trabalhar Isso aqui você pode Tá, isso aqui eu te dou Isso aqui eu não te dou E essa é a ideia Então que tu tem Da família Da Chandra Que são os considerados Renegados Que eles vão contra Esse Estado Ditatorial Que dita Quem é que pode O que não pode fazer E eles Não, eu quero A minha liberdade total Eu quero poder fazer O que eu quiser Usando o éter Que eu quiser Eu não quero ter restrições Na minha Inteligência Eles são os Contrabandistas de éter Isso E daí nesse meio tempo Tu tem os éterborn Que não são exatamente malignos Mas são seres Que dependem do éter Para viver E a vida deles É muito frugal Por causa disso Eles morrem muito rapidamente Basicamente Kaladesh é um mundo socialista E a família da Chandra Quer implantar o capitalismo lá Ou pelo menos A liberdade total, né Eu faço Digamos Eu quero implantar A anarquia Deixa eu fazer o que eu quiser O que aliás É muito vermelho, né Exatamente Eu ia falar É o vermelho Querendo vermelhar, cara É muito vermelho A anarquia Mas eu achei muito bacana Como a questão da energia Representar o éter Tá muito embrinhada Com todo o set, certo Isso ficou muito legal, cara Tipo Pegar a história do set O jeito como o mundo funciona Tudo isso interligado Pela questão de energia É muito bacana, cara Isso Olha Não vi um design melhor de Magic Do que essa questão de energia, cara Isso ficou muito a fuder É Mesmo assim Tem o pessoal que faz mimimi Porque Ai, não é indiano o suficiente Ai, é indiano demais Ai, eu quero reclamar Porque eu só preciso reclamar Tá, é Vamos falar rapidamente Nesse ponto O set Ele é um set Inspirado Por alguma coisa indiana Se vocês Vocês veem assim Vocês veem um quê De aladinha Assim No meio do set No flavor E nos desenhos E tal Então ele tem Uma vaga inspiração Eles queriam fazer um set Já vagamente inspirado na Índia Há muito tempo Aí Só que daí O que aconteceu Eles pensaram assim O que nós vamos poder botar lá Que não Ofenda ninguém Porque, por exemplo As coisas que tinham Inspiração indiana Quem vai lembrar Por exemplo Os Loucos Sodom Os Loucos Sodom São os homens Com cabeça de elefante Ou com meio elefante Não sei exatamente Qual é a ideia Eram baseados Na lenda indiana Do Ganesh Só que daí Eles pensaram Ah, mas Isso aqui pode ser Que seja meio ofensivo A gente usar Os deuses Dos caras De forma tão Escrachada Não sei o quê Então eles Eles deixaram Que a inspiração indiana Fosse bem vaga Foi bem assim Uma lembrança Olha só Lembra a Índia Isso Mais questão de Arquitetônica Os palácios Esse tipo de coisa Coisas Uma lembrança Tu não vai dizer É um set indiano Não, não é um set indiano É um set vagamente Inspirado por coisas indianas Assim como Teros foi um set grego Isso E vagamente Inspirado por gregos É, entendeu Eu acho até que Teros foi mais Um set grego Do que Caladesh é um set indiano É porque a questão De tão fraca Que é a ligação Com Caladesh Com a Índia É É que Tem a questão De tipo Mitologia grega É mitologia Tá no passado Ninguém mais cultua Zeus E afins Ou pelo menos Quem cultua Não vai reclamar De México Isso, exato E tipo Diferente De tu pegar O hinduísmo E afins Que daí Não, existem pessoas Que seguem religião É a mesma coisa Fazer um set Sei lá Cristão Um set Islâmico É complicado É Eles Eles Quiseram Fazer Uma homenagem E tentaram Assim Vamos ver Como é que nós Conseguimos fazer Essa abonagem Mais positiva Possível Tanto que Justamente Eles não utilizaram Nem os Loxodon Porque os caras Disseram Não Isso aqui Pode ser ofensivo Então vamos deixar O mais Tanto que o mundo É muito feliz Muito agradável Tu olha assim Pô Que mundo Legal Diferente de todos Os últimos mundos Que a gente visitou Em México Que era tudo depressivo Então eles queriam Fazer o mais positivo Possível Mas como Todo mundo Tem que reclamar Já diria o Halseixas Teve gente Que reclamou Porque o set Era pouco indiano E daí Eu sou indiano O set é pouco indiano O set não me representa Hashtag Kaladesh Não me representa É Vamos já botar aqui O hashtag Aí a resposta é O set não é indiano E daí o outro Dizia Eu sou indiano Kaladesh E tem muito de indiano Eu acho que o set Tá sendo ofensivo Porque tem indiano demais E vocês tão fazendo As coisas indianas Do jeito errado De novo Não é um set indiano É a questão Não dá pra agradar Não A questão é bem simples É um twist de Magic Com uma inspiração Na cultura indiana É isso Entendeu Não é pra representar A índia A cultura indiana Que é muito rica É diversa E tem umas coisas Muito interessantes É só porque tu pega Olha Vamos pegar um pouquinho Da cultura indiana E vamos ver Como seria isso No mundo de Magic Porque deixa eu falar Uma coisa pra vocês Magic não existe É fantasia Como assim? É né Eu não posso viajar Pra Kaladesh? Não é Eu não posso virar Um Planeswalker? Você chama todo mundo De Planeswalker? Como assim? Não Agora a gente é Os Mimewalkers Os Mimewalkers Neste episódio De mais uns Mimewalkers Então tá Vamos voltar Pra os Contadores de Energia Passou o drama Vamos lá Contadores de Energia Então vamos pra uma carta Mais real Pra gente poder ver Vamos voltar Finalmente lançado Faz tempo que não lançaram Uma coisa parecida Com Lightning Strike Então Raio domesticado Por um vermelho E uma incolor Uma instantânea Escolha uma criatura alvo Você recebe Três marcadores De Energia E em seguida Pode pagar Qualquer quantidade De marcadores De Energia Então de novo Aquela história De que a carta Te dá três Mas se tu tiver mais Sobrando lá Pode usar Raio domesticado Causa uma quantidade Equivalente De dano A criatura escolhida Então Não é tão bom Porque não afeta o jogador Mas Mostra bem a mecânica De tu poder receber A carta Te dá um X E tu pode gastar Quanto tu quiser Depois da mágica É Tu pode gastar Menos E aí Deixar um pouquinho Guardado Para outra mágica Ou Tu pode ter Um pouco guardado De outra mágica E aí Tu gasta mais Para matar uma criatura Que tem a resistência Maior do que três Isso E os contadores De Energia Eles têm Um simbolozinho Novo na carta Que é tipo Um pentágono É um pentágono Não um pentagrama De cabeça para baixo Com tipo Um raiozinho No meio dele Então esse Representa o marcador De Energia A ideia é que ele Seguisse a mesma Ideia De design De Mana E de Colorless Mana Então eles não colocaram Lá três Contadores de energia Com o número três Tem três simbolozinhos Na carta O que é legal O simbolozinho É bem bonitinho Mas cara Tem cartas Que gastam Oito Nove E daí tu Contar Quantos simbolozinhos São Mas cara Isso é o problema Do Magic No geral Essa forma de template Eu acho que eles Aqui é o Pneu Pessoal mesmo Eles tinham que mudar Esse template De quando gera Mana Recursos No geral Que tem ícones Porque cara Quando o negócio Tem muita Muita mana Muita energia É muito ruim De ver Tipo Sei lá Tem aquelas cartas Adiciona dez Mana vermelho Na sua base de mana E você tem que ficar Contando lá Um, dois, três É que agora Pra resolver isso Eles se colocaram Numa posição terrível Porque como eles Diferenciaram agora O mana genérico O custo genérico O numerozinho Com o mana em color Tu não pode colocar Dez vermelho Na carta Sim, sim Mas sei lá Bota tipo É porque Ainda quando tem um dez É um dez Dentro de uma bolinha Cinza Sei lá Bota um Sem estar dentro Da bolinha cinza Tipo Três X Símbolos Sabe Pra mostrar Três vezes Aquela mana É que X também Tem um significado É Eles estão Numa parede Impossível Aí nisso aí É Vocês lembram Daquela vez Que um cara Fez um novo Template Para as cartas De Magic Ele tinha feito Que era por exemplo Assim No caso Que teria os três Marcadores Ele colocaria Tipo como se fosse Sabe aquelas Pílulas em páginas Daquele negócio De web design Que era tipo Uma pílulazinha Com o três E o marcador Do lado Certo Tudo isso tipo Envolto Por como se fosse Um oval Assim Que daí tu Ficaria tipo Só um simbolozinho Com o negócio Representado É Ou então Podia ser tipo Como se fosse Uma potenciação Sabe Tu bota ali No lado direito Um trezinho Como se fosse Elevado ao cubo Vermelho elevado a dez Isso Isso Ainda é vermelho Enfim Vamos continuar As mecânicas Senão a gente vai Divergir muito E a gente não vai Conseguir falar das cartas A próxima mecânica É fabricar Ou fabricate Em inglês E basicamente É fabricar X Né Um numerozinho Depois E daí a ideia É que isso é Só pra criaturas E daí a criatura tem Enquanto essa criatura Entrar no campo de batalha Coloque um marcador De mais um Mais um nela Ou crie uma ficha De criatura Do tipo servos Um Essa criatura é um Então Qual que é o ponto O pessoal criticou Mas é o set dos topteros Por que que é ficha De servo E não de toptero Por uma razão simples Se fosse toptero Ninguém ia usar O marcador de mais um Mais um Porque uma criatura Um voar É muito melhor Do que o marcador De mais um Mais um Então Eles botaram o servo Que é um Sem habilidades É um vanilla Porque daí tu vai Ficar na dúvida Hum eu quero uma criatura Maior Ou eu quero duas criaturas Ou no caso É aquela quantidade Então se for fabricar Três Vai ser Três marcadores De mais um Mais um Ou três servos Não pode Dividir Não pode Quebrar a escolha É um ou outro Exatamente E daí tem aqui Uma carta Pra representar isso É o Vanguardeiro De Pima Vanguardeiro É bonito né Que horror É um Elfo É um Elfo Artesão Por Duas verdes E duas quaisquer É uma criatura Três Três Ele tem Atropelar Matheus Fica feliz Não é uma Dois Dois Atropelar É três Três É uma Três Três Atropelar Potencialmente Quatro Quatro E ela tem Fabricar Um Então ela pode Ser uma Quatro Quatro Atropelar Ou uma Três Atropelar Mais um Filhotinho Um Então Jogadores Se preparem Que vão precisar De bastante Token De servo No pré-release É Tomara que Venha Bastante Eu vi Que eles Aumentaram Bastante A quantidade De tokens Que tu Tá recebendo Agora Eu nem vi O tokenzinho De servo Ali Pra falar Nisso Pra ver Se era Bonitinho São três Diferentes São bem Bacanas Até Eu tô Empolgado Fugindo um Pouco Do assunto Quem vai No pré-release De Kaladesh Você vai Ganhar Uma miniatura De topter Isso é Muito Empolgante Ou de servo É Ou de servo É Achei que era Só o topter Eu te dou A minha Ah Muito obrigado Eu vou querer A todas Não te darei A minha É Eu sei Tu não me ama O suficiente Então Tem só Um Meetpeak Meu Com esse negócio Que é a tradução Certo Que eles traduziram Servos E Isso me incomodou Um pouco Porque Perdeu o tchan Do steampunk Ali Certo Porque O servo Inglês É na questão De ter Um sistema Servo Hidráulico Tem esse Essa pegada Mecânica Dele Sabe Que é muito Forte No steampunk Então os caras Traduziram Como servos Eu achei Caraca É É que eles não quiseram Traduzir como servo Para não ficar uma coisa Parecida com tipo Escravo Ou coisa assim É Provavelmente Vai dar um sentido Muito dúbio Para Em português Mas em inglês É servo Hidráulico É servo mesmo Sim Então É Eu até consigo entender Que Para não machucar Os sentimentos Das pessoas Mas Fico triste Dessa forma Até funcionaria Eles machucam o teu Com a Mok Então porque eles não podem Machucar dos outros Exato E um deles Ainda está Ainda mais correto Mas se tu for pensar O servozinho Eu acho até que funcionaria É que tem dos dois lados Exato Eu imagino quando tu me diz assim Ah, cria um servo Eu imagino assim Aquele Tipo A lampadinha do professor Pardal Quando o cara me diz Cria um servo Tá ligado? É Imaginar um negocinho Que fica no meu ombro Assim E vai ser vídeo acompanhante É um familiarzinho Isso Só que eu acho Que a ideia deles É que as máquinas Não são servos Os caras são mais ligados Às máquinas As máquinas São tipo Parte deles Assim Então não é Não dá pra dizer Que é um servo Talvez seja por isso Então só uma questão De gameplay Como funciona O fabricar Por exemplo Quando tu baixou a criatura Tu diz pro teu oponente Tá, fabricar Tá na pilha E aí Teu oponente Tem a chance De responder E quando tu Tomar a escolha Do fabricar Ele não pode responder Então por exemplo Digamos que Coloca uma criatura lá Digamos esse 3-3 Certo? Aí tu diz Tá, fabricar Tá na pilha Deu o oponente Beleza Deu tá Eu vou colocar Um marcador Mais um Mais um nele E aí teu oponente Vai querer dar lá O raio Pra dar 3 de dano Nele Não dá mais Quando tu Fez a escolha Ele já Ou vai ter o marcador Ou vai ter o servo em jogo Não, dá, dá Só que ele vai dar 3 de dano Numa criatura Que tem 4 de poder É, exato 4 de defesa Mas é assim Que funciona É a escolha No momento da resolução E não No momento que ela vai pra pilha Exato A forma mais correta De explicar Em relação às regras É essa mesmo E a nossa Terceira e última mecânica Tem poucas mecânicas No set Que eu achei Tá uma coisa boa Porque deu mais tempo Pra explorar cada uma delas Isso é proposital Eles tinham 5 mecânicas No set inicialmente Foram removidas 2 Porque eles acharam Que tanto A próxima mecânica Que o Matheus vai falar agora Quanto o de Contadores de energia Necessavam de muito espaço No set E iam ser subaproveitadas Caso eles tivessem Mais mecânicas Então eles preferiram Focar em 3 Das mais importantes Eu achei melhor Cara Eu espero que eles Façam isso com mais sets Parece que é a ideia Parece que a ideia É focar em menos mecânicas E que elas sejam Mais importantes No set geral Tá Então a última mecânica São veículos Então nós temos Carros e motos E trens E barcos E naves No Magic agora E que funcionam Que funcionam Porque nós já tínhamos Isso antes Ela não funcionava Mas ela não tinha A questão do gameplay Então tu tem Veículos e tripular Ou vehicles E crew Que é a mecânica Palavra difícil de falar Crew Então veículos São artefatos Que eles precisam Ser tripulados Para se tornarem Criaturas É como se eles fossem No inverso de equipamentos De uma certa forma Eles tem poder E resistência Que é estranho Mas por si só Eles não são criaturas Então eles são A primeira carta Que tem poder E resistência E não é uma criatura O que é meio Meio estranho Mas faz mais sentido Para te ver a carta Estou olhando para ela Então eles tem Uma habilidade Chamada tripular Que ela é descrita Da seguinte forma É tripular X E isso significa Que tu pode virar Um número qualquer De criaturas Com um somatório De poder que seja X ou mais Para tripular o veículo E aí ele se transforma Numa criatura Até o final do turno É importante lembrar Que essas criaturas Não ficam vinculadas Ao veículo De nenhuma forma Ou seja Se teu oponente Vai lá e destrói O teu veículo As criaturas Que pilotaram Não morrem Então E o inverso Também é verdade Se destruir uma criatura O veículo Não acontece nada com ele E ele continua sendo Uma criatura Até o fim do turno Exato Então Pode ser um pouquinho Tipo Ah um flavor Fail ali né Mas para fins de gameplay Eu acho que ficou Bem melhor assim E tu pode usar um veículo Para tripular o outro Depois que ele é uma criatura Para tripular o outro O que faz todo sentido Gameplayisticamente falando Porque tu pode O veículo Tu pode ter um servo Um um Tripula um veículo Que precisa só um de poder Mas o veículo em si É quatro de poder E daí tu pode tripular Um veículo muito maior É Então Eu não acho que é um flavor Tão feio assim Porque eu só consigo imaginar Voltron Vem com carinha Vem com a moto Entra dentro do gato O gato se transforma Num dragão Se transforma Num sei o que Para mim faz todo sentido Não Eu imagino um navio Onde tu tem que estar Controlando ali No leme E daí tu vai estar Dentro de um carro Controlando o leme dele Não faz sentido nenhum Não Voltron Faz todo sentido Ele muda Ele morfa Exatamente O ponto é que Tu não vai estar Dentro de um carro O navio tem Um slot Que tu entra com o carro No slot Perfeitamente ali E agora o slot Vira o cockpit Do navio Isso O mesmo navio É tripulado Pode ser pilotado Por um carro Ou por um ogro Por exemplo Parabéns Exatamente Mas cara Que frame Horrível Cara Puta que pariu Eu ia falar sobre isso Essas cartas Elas tem um frame Diferente Na verdade Eles tem uma borda Diferente O frame É o mesmo Mas a borda Delas é um tanto Diferente Elas tem tipo Poder e resistência Marrom Então Ei Tempos Antigos De artefatos De eram marrons Mas cara Eu não sei Eu também fico muito Em cima do muro Com essa borda deles É porque o negócio Parece Tipo Ouvinte Provavelmente tu já vai ter visto Uma carta Mas ela parece que Ela tem uma borda De madeira Com umas Listras de metal Assim Com rebites Com rebites Estranho Tipo Nossa É muito feio É muito pesado Sabe As cartas de Magic Geralmente elas são elegantes Leves Tirando as cartas Pretas Que tem aquele negócio Mais tipo Piche As cartas Elas tem Uma aparência Mais leve E essas cartas São Essa borda É muito pesada Mas essa é a ideia São veículos Não é uma coisa Mágica Não é uma pessoa São coisas Para serem Maquinário pesado Eu não sei Eu não gostei Nem um pouco Eu gostei Mas o ponto É que o frame Diferente É importante Por quê? Porque a carta É um pouquinho complexa Quando está na mesa Então tu vai olhar Para um veículo E vai dizer Isso é uma criatura Não Mas ela tem poder E resistência Mas ela é um veículo Rapidamente tu bate O olho na carta Tu vê que o frame É diferente As cores são diferentes Tem um motivo Específico Para o frame Gostar ou não É questão subjetiva Eu não discordo Que tinha que ter Ela tinha que ser diferente Só que A escolha Eu achei Completamente errada Só isso É Gostar ou não É mais questão subjetiva Eu gostei dos frames Eu curti Uma última questão De gameplay Antes da gente ir Para uma carta De exemplo Se tu já tripulou Uma criatura E ela Desculpa Se tu já tripulou Um veículo Ele é uma criatura Nada impede De tu tripular ele De novo Por qualquer objetivo Que tu tenha Certo Se uma criatura Virada Para ti Faz sentido Ou se tem uma criatura Que quando ela tripula Um veículo Dá uma habilidade a mais Tu pode pegar Os oponentes Meio de Desprevenidos Com essa É uma sacada Bem legal É Não tem nada Que diga Que um veículo Já tripulado Eu não posso ser tripulado Novamente É só importante lembrar Que quando um veículo Se torna uma criatura Ele perde o tipo Veículo De certa forma Então Veículo é um tipo De artefato E não um tipo De criatura Então se tu tem Uma daquelas cartas Que as criaturas Ganham mais um Mais um Para cada criatura Que compartilha Um tipo com ela Por exemplo Veículo não conta Tu não pode escolher Veículo Quando escolha Um tipo de criatura Tecnicalidades É Veículo é um tipo De artefato Não um tipo De criatura Então Que tem um dragster Da Pistoval Uma dragster Em Magic Cara que absurdo Por quatro genéricos É um artefato É um veículo Ele Não é um 6-1 Mas é um 6-1 De certa forma Ele tem Atropelar e Ímpeto E Tripular 1 E o melhor Flavor Text Ele vai bater Ou vencer Talvez ambos Ah mas Inglês é Possivelmente ambos Possivelmente ambos Ou é muito melhor Do que talvez ambos Acho que não cabia Não cabia sim Então Cara é legal Eu achei muito bacana Essa ideia de veículos É um Um trope bacana Que não tinha em Magic E eu acho que eles Mecanicamente fizeram Um bom trabalho De criar veículos Eu vi o pessoal Do Loading Ready Run Jogando pré-pre-release Dos caras lá Pré-pre-release É E os veículos Funcionaram bastante bem Cara Esse aqui foi um bom Tem aquele por 2 de mana Que é um 2-3 com voar Funcionou Eu tenho uma reclamação De veículos Que A resposta é um pouco óbvia Mas ainda incomoda Tem 3 veículos E o Oval Chaser É um deles Que tem Uma versão Que é exatamente igual Comum Barra incomum E rara Que é simplesmente Uma versão melhorada Mas faz Tem os mesmos efeitos Tem a mesma ideia Tudo igual É só uma versão ruim E uma versão boa É a mesma coisa Se tu tem Um carro Que tem a versão Com a 1 Sem ar-condicionado Não Mas o meu ponto É mais de gameplay Tá ligado Não vai ter muitos veículos Se eu quiser fazer um deck De veículos Eu vou ter poucas opções E daí Tem 3 que são Exatamente iguais E não faz sentido Usar o mais fraco Porque o custo É o mesmo Os poderes São basicamente os mesmos Só que o raro É muito melhor Então são 3 veículos A menos no set Se eu quiser construir Um deck Se eu quiser construir um deck Tu tem veículo suficiente No deck Mas tu tem veículo suficiente Sem precisar Dos 3 comuns E os 3 raros Então são 3 veículos A menos Que simplesmente Poderiam ser veículos Diferentes Com outros poderes Com outras habilidades Mas eu acho que Só tem Um certo espaço Para colocar veículos Com habilidades diferentes Certo Não sei Porque provavelmente Vai ter que ter veículos No próximo set Eu acho que a única mecânica Que vem em revolta Do Ether Vai ser energia Eu acho que o veículo Não vai ter mais Eu também É triste É triste Porque Não dá para fazer Um deck bom De veículos Com os veículos Que tem Porque eu Eu tentei fazer Dá quase para fazer Um deck standard Quase, quase O problema é As cartas Os caras que são bons Para pilotar veículos São do mesmo custo Que os veículos bons Para eles serem pilotados Cara Então tu não consegue Nenhuma escadinha Assim Tipo Tem uma criatura De poder 1 E daí depois Eu vou colocar O veículo fodão Que tem de nível 2 Aí depois eu vou colocar O lord veículo Que é nível 3 E daí tem um veículo Bom de nível 4 Tu não consegue Fazer uma boa escadinha Assim Cara Eles colocaram veículos Que é um Semi equipamento Sendo que eles Já falaram Que equipamento É uma coisa quebrada Na visão deles Então tu tinha que Tá feliz que eles fizeram Ah cara Mas Eu fico muito triste De ver Um design Meio Preguiçoso Assim sabe Tu simplesmente Fazer Ah vou fazer Uma carta aqui Que tem 6 barra 1 De poder A versão comum O oval dragster E daí a versão rara Vai ser exatamente igual Mas vai ser 7 barra 3 Não tem isso Tem Tem sim Não tem uma 5 barra 3 Ah tá 5 barra 3 A ideia é essa Tu faz uma versão E ela tem uma outra habilidade Além disso É É uma versão melhorada Esse é meu ponto Mas é exatamente A mesma carta Então Então a gente não pode Mais ter criatura 2 2 no Magic Se tem uma 2 3 É tipo isso Cara Mas o ponto é Eu tô falando de veículos Que são poucas cartas Do tipo veículo Que vão ter Mas é que é a primeira coleção Que tem veículos Daqui a pouco Vão ter outras coleções Com outros veículos Sei lá Vai ter Como é que é o nome Daqueles negocinhos Puxados por cavalos Lá que usavam o jeito Chariot Eu não sei como é que traduz É Também não lembro Enfim E a moquete Vai ter Chariot É É Biga 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 Isso Biga Mas o ponto é que não vai ter Porque tu precisa de A menos que Que Crew Vire Evergreen Não vai ter Vai ser O que sair em Kaladesh Ever Basicamente Mas também tem a questão De que Se tu vai montar um deck De veículos Tu não pode colocar Muitos veículos Porque por eles mesmo Eles não fazem nada Da mesma forma Como tu monta Um deck de equipamento Tu não coloca Muito equipamento Estou entendendo O meu ponto O meu ponto É que eu acho Um design preguiçoso Tu gastar três veículos Simplesmente fazendo Uma versão melhorada rara Em vez de fazer Veículos diferentes Aproveitando que vão ter Poucos slots de veículos Possíveis Essa é a minha reclamação Entendo Só que o problema É que tu não pode Colocar tantos em raro Para fazer uns efeitos Mirabolantes Porque tu precisa Também ter alguns Incomuns Comuns Para eles funcionarem Não concordo Mas veículos diferentes Não mesmo Só melhorado O ponto do Nelson É assim Ele queria que tivesse A mesma quantidade De veículos Desde que eles fossem Completamente diferentes Um dos outros Isso Exato Não se fosse simplesmente O comum É uma versão piorada Do raro Mas eles ocupam A mesma ideia De veículo Por exemplo O oval chase drag É um veículo Que é fácil de tripular Que ele dá Muito dano Rapidamente Com atropelar Mas tem uma pouca defesa Essa é a ideia Do carro de corrida Tu tem a mesma versão Do carro de corrida Rápido Que tem a mesma ideia Só que é melhor Sabe qual que é a minha opinião Sobre isso? Veículos Não joguei Nem jogarei Veículos vai virar Powerhouse em Legacy E o Felipe vai morder a língua Por favor Alguém faça isso acontecer Esse foi o meu mimimi Pessoal com veículos Queria mais veículos Então a gente também teve Duas mudanças De regras Barra template De certa forma Uma que é muito boa E a outra que o Felipe Vai reclamar Até não poder mais Com certeza Na verdade eu reclamo Das duas Será que tu vai reclamar Da primeira? O Felipe sempre reclama Cara Tu não entendeu ainda Que o Felipe só quer reclamar Não Desculpa Felipe A primeira Tu tá completamente errado Vai lá A primeira que foi mudada É coloque no campo de batalha Uma ficha de criatura Mudaram pra criar Uma ficha de criatura Ou por exemplo Se fosse Coloque um Um servo Um no campo de batalha Isso Ou uma ficha de alguma coisa É só criar uma ficha E eu sei que tu vai usar o ponto De que Oh mas agora não fica claro Que vai entrar no campo de batalha Não vai entrar na library agora Cria um token na sua library A única exceção A regra de uma coisa Indo pro campo de batalha E não trigando o efeito Não tem nada Tudo triga Não tem nada que entra no campo de batalha Sem trigar ETB Cara É que nem disse Eu já tive essa discussão com o Nelson Previamente E eu vou usar a mesma justificativa aqui Vocês podem não concordar com ela Mas é a minha opinião É a mesma questão do DICE Tipo Quando uma criatura morre Antes todas as cartas tinham o ordem completo Quando a criatura é colocada No campo de batalha No cemitério Daí trocaram por todo esse trecho Pra quando uma criatura morre Né Ou colocada no campo de batalha No cemitério E isso faz gerar dúvidas Porque daí eu tenho uma carta Que diz assim Quando uma criatura entra no cemitério Né Uma carta com um template antigo Ou não Mas enfim Quando uma criatura Por exemplo até Quando uma criatura morre Coloque um token de criatura 1 em jogo Calitas Quando uma criatura do oponente morre Tu coloca uma ficha de zumbi 2-2 em jogo Só que se eu tenho uma leyline em jogo Uma leyline of the void A criatura nunca morre Porque ela é exilada Porque ela não vai pro cemitério Só que com a palavra morre Não fica claro que ela Que a habilidade do calitas não vai ativar Porque a criatura morreu Mas então Tu pensa assim Não Se a criatura morreu Vai entrar a ficha Mas na verdade não Porque ela não foi No campo de batalha Pro cemitério Então eu acho que esse tipo de coisa Diminui o wording da carta Diminui Só que não deixa claras as coisas Tá Mas o exemplo que tu deu Existem efeitos de substituição De criaturas Quando ela vai do campo de batalha Pro cemitério Eu não consigo me lembrar De nenhum efeito De substituição De quando uma criatura Entra no campo de batalha De substituição Não é nada de adicionar Por exemplo Triga ETB duas vezes Pode até Não ter agora Mas daqui a pouco pode ter E ele vai gerar esse tipo de problema Esse é o meu problema Com esse tipo de coisa Eu entendo Que diminui o wording Só que nesses pontos Eu sou preciosista Eu prefiro que o wording Seja maior E que as coisas Fiquem bem claras Cara Mas se fosse assim Eu não cara Eu acho que é uma complexidade Necessária Pra gente ter cartas Mais complexas Que não sejam limitadas Pela quantidade de palavras Na carta Eu concordo com isso E eu acho que esse teu ponto Felipe Embora válido Não é tão aplicável Como tu acha que é Tudo bem Certo Existe uma certa curva De aprendizado Que tu tenha que ter Certo E tu fazer isso Talvez Faça alguma coisa Mas Por exemplo O cara vai começar a jogar Ah Coloque no campo de batalha Uma ficha de criatura Aí o cara leu Ah Cria uma ficha de criatura Ele olha pra ti Ah Cria uma ficha de criatura O que isso faz Ah Tu pega uma criatura E coloca no campo de batalha Pronto Pronto Uma vez o cara já entendeu Exato Vai adicionar um pouquinho Mais de complexidade Vai É como adicionar uma keyword nova Qualquer criatura Se o cara Se tripular virar evergreen Quando tu ensinar magic Pra uma pessoa Tu vai ter que ser Obrigatoriamente Contar Ensinar tripular pra ele Mais uma coisa Então o dies E o create Vai virar duas keywords Novas basicamente É Mas o problema é esse Existem keywords Existem habilidades Que tem um nome E daí é óbvio Que tem um nome da habilidade Tem que saber O que a habilidade faz Tu vai ter as cartas Nas primeiras vezes Que ela vai ser impressa Que vai ter explicação E depois tu vai ter que aprender Mas o problema é que tipo Dies Create Enfim Tipo Não Mas eles são mais ou menos Como keywords Eles não são keywords Mas eles tem mais ou menos A mesma ideia de complexidade De uma keyword São palavras com bagagem de regras Da mesma forma que Enters the battlefield Enters the battlefield É uma coisa que tem bagagem de regras É uma expressão com bagagem de regras Ou lendário Exato Lendário tem bagagem de regras Tu vai ter que aprender Quando tem lá lendário E lendário nunca vai ter nenhum Flavor Text explicando E tu tem que saber É que nem eu disse Eu Eu não gosto Eu prefiro que as coisas Fiquem claras na carta Que tu leia a carta E não precisa ficar indo atrás E o que ela faz Principalmente quando não é keyword Mas enfim Que nem eu disse Vocês podem não concordar Mas essa é a minha opinião Eu acho que vai ser Uma complexidade muito pequena Pelo ganho que vai dar Em termos de De mais espaço nas cartas Bom E a próxima A próxima que é um negócio Que veio meio De surdina Surpresa também Ninguém esperava Regeneração Maru confirmou Acabou Nunca mais lançarão uma carta Com regenerar Ao invés disso As criaturas agora Essa habilidade Ela vai ser alterada Para indestrutível Até o final do turno Não é o regenerar Que vai ser modificada Que agora Isso Quando uma criatura Normalmente seria Regenerar Ela não vai ter isso Ela vai ter Uma outra habilidade Que diz que ela tem Indestrutível até o final do turno E não é com keyword Não existe uma keyword Para isso Eu não gostei nem um pouco Eu sabia que não ia gostar E não pela questão Nostálgica Não pela Porque Tipo Tem diferença No gameplay Isso Exatamente Porque as cartas novas Hoje não é mais lançada Carta que diz Destrói a criatura alva Ela não pode ser regenerada Isso não existe mais Então Mas tem muita carta antiga Que tem isso Então as cartas novas Que tiverem Indestrutível até o final do turno Elas Essa habilidade vai ser melhor Do que regenerar Porque As cartas que diziam Destrói a criatura alva Ela não pode ser regenerada Ou destrói a permanente alva Ela não pode ser regenerada Isso não vai mais ser relevante Para essas cartas novas Que vão ser o pós Extinção do regenerate Então É lógico Isso aqui é muito melhor Porque não vira tua criatura Não tira ela de combate É isso que eu fico pensando Tu não deveria ficar feliz Que a habilidade ficou melhor? Na verdade não Porque tem aquelas cartas O Felipe é o cara Que joga com remoção Não é o cara Que joga com criatura Não Mas não é Não por isso Mas não por isso É que pensa Aquelas cartas Elas tinham um power level Pensando Não Elas são boas Porque elas destroem Criaturas inclusive As que podem regenerar Esse cara Falando como um spike Qual criatura que regenera Que é importante Nos teus formatos Competitivos Tu não precisa ter Necessariamente uma criatura que regenera Mas tem por exemplo Golgar e Charme Que regenera todas as criaturas Tudo bem Então tu tem uma carta Que regenera E era isso? Tipo Eu não tô vendo a relevância De tu ter Can't be Não pode ser regenerado Mas o que eu tô dizendo É que tipo Não tô falando que necessariamente Isso vai impactar Os formatos Eu acho que daí Vai deixar cartas Que eram melhores Que eram boas Piores Ou cartas que já eram ruins Piores ainda Mas entendeu Tipo Tu vai Tudo bem Além disso Tem o que o Matheus falou Tu não vai virar criatura A criatura não vai sair do combate Tu não vai precisar Ativar isso toda vez Que a criatura for morrer Só vai ativar uma vez no turno É muito melhor Do que regenerate Muito melhor É bem mais simples É Mas é muito melhor Que regenerate Acho que você deveria estar feliz Que agora vai ter criaturas Talvez com poderes melhores Do que regenerate Porque antes a criatura Já era Quando ela tinha regenerate Ela já tinha um custo gigantesco Só porque regenerate Era roubado Ah roubado Mas isso aí é melhor Que regenerate Sim pois é Mas então Isso que eu tô dizendo Agora talvez As coisas andem melhor Do que com regenerate Eu sou um grande Entusiasta Da questão De simplificar as coisas Certo Em 99.9% dos casos Essa habilidade vai funcionar Igual ao regenerar E naquele 0.1% dos casos Tu não vai precisar Ficar explicando Pro teu oponente Tu não vai precisar Ficar chamando o juiz Porque várias vezes O cara já foi Atacou o glaçal Com uma criatura Tu destrói ela Eu regenero Tá mas ela não dá dano Como assim não dá dano Eu regenerei ela Tá mas ela foi virada Ela saiu de combate Não não tem isso Ah juiz Aí tu tem que chamar o juiz Tem que explicar o negócio Então É verdade Destrutível Tá funcionando tudo Muito mais limpo Regenerar é uma habilidade Bem complicada Certo Ela é complicada Eu nego isso Só que É um exemplo Bem prático Hoje Digamos assim Trum Trum tem regenerar Daí como é que O deck de controle Escapa do Trum Qual era de Deus Destrói todas as criaturas Elas não podem regenerar Daqui a pouco Eles lançam um Trum Que fica indestrutível Até o fim do turno Deu? Tu não tem o que fazer O bicho tem Rexproof E fica indestrutível Até o fim do turno Tá bom? Perdi? Mas tudo bem É o jogo Tá ligado? Se o cara não usasse o Trum Ele podia usar uma outra criatura Que era indestrutível O cara vai ter que devolver Pra mão agora Sei lá Como se o bicho tem Rexproof Entendeu? Não, tô falando do Trum Especificamente Tô falando de criaturas Que é Ah, mas entendeu? Mas esse é o ponto É que daqui a pouco Eles vão lançar uma criatura Que ela vai ser tipo Um Trum Com indestrutível Mas ela não vai ser Quatro de Mana Certamente não vai ser Quatro de Mana Ah, não sei Eu Não Eu entendo E se lançarem um Trum Com indestrutível Show de bola, cara Tá faltando criatura Fodona Nos formos eternos Hã? E vai ter Trampo Mas ele já tá sonhando Voltando pra realidade Imagina Rexproof Indestrutível Trempo Quatro Mana Quatro Quatro Meu Deus Saindo do país Do Natal Mágico Vamos pegar esse Vamos pegar a frase do Nelson Tá faltando criatura Fodona Pós oitava edição Magic virou só criatura Fodona E mágica bosta E tá faltando Criatura Fodona Ok, Nelson Mas se tu for pensar Ah, cara Falta criatura Fodona De Fodona que eu digo Grandes, fortes Agora os caras jogam Gris ou Brand Manda lembranças Que não jogou no Standard Mas, cara Não tô falando de Standard, cara Tô falando Tipo Tu não vai Não tem mais Qual era de Deus no Standard Nunca mais terá Não Entendeu Esse é o ponto É Damnation Nunca terá Damnation No Standard Damnation Nunca terá Damnation No Vintage, cara Nunca terão Damnation Quem não tem Damnation Nunca terá Damnation Nunca terá Damnation Um ponto Não precisa mais nada Depois dessa frase Tá, acho que Vamos pras cartas Vamos pras cartas Que o Mimimi já foi longe demais Felipe só Felipe força o Mimimi Bom, começando pelo branco A primeira delas É o Socorrista Aéreo Por um genérico E duas brancas É uma criatura É um anão Anão Anões voltaram Dwarfs Dwarfs É um anão soldado É uma 2-3 Com voar Vigilância E vínculo com a vida Ou seja É uma versão branca Do Vampire Nighthawk Nighthawk tem Death Touch, né? Sim Exatamente Esse cara tem vigilância É, verdade Eu ainda prefiro Death Touch Ah, com certeza Com certeza Tudo bem, mas ele é Ele é bom Ele não é ruim Ah, fantástico, cara Cara, ele é um anão Então ele é bom Um anão voador Porque é um anão Tipo com Um Ah, como é que é Um balão de Como é que é Balão? Como é que esse tipo é balão, né? É balão? Eu acho que é um balão Na verdade deveria ser Uma asa delta, né? Mas uma asa é um balão É um balãozinho Balão, ao invés de ser Alimentado por fogo Alimentado por éter Isso Olha os anões Vem do céu Anões voadores, cara É Esse mundo vai parar Os anões que vem do céu Mas essa carta é muito boa Pra draft, cara Nossa, velho Vai certo pro cubo também É incomum Por ser incomum Ela é muito forte Muito bom Muito forte, mesmo A próxima carta Eu gostei do jeito Que eles traduziram Os Gearhook Mecano-Titã Tá legal, né? Eu também curti a tradução Mecano-Titã Ficou muito bom Muito legal Mecano-Titã cataclísmico Então, é um cataclismo Nossa, que mouthful É um cataclismo com corpo Então, é E por um de mana a mais, né? Duas brancas E três quaisquer É um construto 4-5 Que tem vigilância Por que não, né? E tem Quando o Mecano-Titã cataclísmico Ah, é um nome de respeito, né? Ah Entra no campo de batalha Cada jogador escolhe um artefato Uma criatura Um encantamento E um Planeswalker Dentro dos permanentes Que não sejam terrenos Que ele controla E em seguida Sejam os restantes Tipo Pena que não destrói terreno Mas Tá, sonha A gente tá em 2016, cara É que o cataclismo Destrói terreno, né? Eu sei Mas a gente tá em 2016 O Felipe olha pra uma carta E diz Pena que não custa Dois de mana, né? Não, é que Ele é um cataclismo Com um corpinho, né, cara? E o cataclismo Só é terreno Mas, enfim Corpinho não Um corpão, cara Tá louco 4-5 Vigilância, velho Corpo, cara Olha só Essas ruas, velho Corpo E o negócio que é fantástico Na arte dos Mecano-Titãs Se vocês forem ver Tem pessoas desenhadas Em todos eles, cara Sim, que é pra dar A perspectiva Esqueci uma palavra, né? Perspectiva Escala O bicho é Godzilla style Não Coisa gigantesca, cara Tem quatro pessoas Em cima da cabeça Do martelo Do negócio É É Ele é um tamanho Dos maiores Godzilla Que tem por aí E é legal Que tem um combo Desse cara Com András e Displacer, né? Assim, ficar Blincando ele Que tu pode escolher Ele como artefato E o Displacer Como criatura Sim É Nada mal Ah, eu queria falar Do meu fragmentalizar Tá, eu falo do Guarda da Feira Então O Matheus fala De todos os anões Isso aí Dorfs Dorfs Acho que Não, é um cara É um cara O Guarda da Feira Por dois genéricos E uma branca É uma criatura É um anão soldado E é uma 1-3 E tem quando ele entra No campo de batalha E exilia a criatura alvo Que o oponente controla Até ele sair Do campo de batalha Cara, é um efeito simples Essas criaturas Que tiram uma criatura Do oponente São muito boas Ah, fantástico Muito legal Muito bom em draft E vai pro meu cubo Porque é anão Já tem uma Exatamente igual no cubo Mas porque é anão Vai outra É porque tem uma Que é 3-1 Acho que é 3-1 A outra Ou é um 3 Não é um 3 O Hunter Eu não lembro mais O Hunter Não sei das quantas Demon Hunter Não, que assim Fiend Hunter Fiend Hunter Acho que é isso Anões são estritamente Melhores, cara Porque, fuck it Tem Lord E a próxima Carta Branca Não é a última Mas eu acho A principal Que todos os Jogadores de Mana Dread Ficaram gozando Nas calcinhas Fragmentalizar Por um branco Um feitiço Destrua o artefato Encantamento alvo Com custo de mana Convertido Igual ou inferior a 4 Finalmente O que merda Tu fez Finalmente Mana Dread Tem uma destruição De um de mana Que acaba com leiline Era só o que faltava Agora os portões Do inferno Se abriram Eles não podiam Usar a verde A verde Até 3 de mana Ah é? Eu achei que destruiu Qualquer artefato Não, não Tem aquela que dá vida É, tem aquela que dá vida Mas o legal é Não dá vida Se tu tem uma Que não dá vida É bem melhor Sim Mas a outra é instantânea Também A verde instantânea É cara Mas não dá vida Faz diferença Não sei Faz, faz sim O Dread O Dread Não é tão Resiliente Assim Pra tu conseguir Dar um pouquinho De vida No cara E ficar tranquilo E no pior Dos casos Os caras Podem ter 8 Agora Exato Aí tu tem Resposta Pra todos os Hates do universo Duplicado Ainda no teu sideboard Mas é isso Essa carta Foi matadora Cara Que custo 4 Pegar leiline É só o que faltava A próxima É o Bugigangueiro Mestre Ah Bugigangueiro Esse nome Esse nome eu gostei Esse ficou legal É Eu quase Quando a primeira vez Que eu não fui pronunciar Esse negócio Eu quase me enrolei Todo como no Aparelhadeiro Lembra do aparelhadeiro É o Bugigangueiro Mestre Porta genéricos De uma Branca É uma criatura É um Ah não Artesão É uma Vai pro cubo Vai pro cubo Não interessa É uma 3-2 Mas tem Tem Artefato no branco Foda-se Cada Servos E topter Que você controla Recebe Mais um Mais um E por 3 genéricos E uma branca Cria uma ficha De criatura Artefato Incolor 1-1 Do tipo Servos Então Bem legalzinho Um lord De servos E topter Imagina tu pegar E colocar Qual é aquele Encantamento branco É Virtue Lá das Quantas Ah Eu sei Untangible Virtue Untangible Virtue Todas as criaturas Artefato Tem vigilância E mais um Todos os tokens Isso Todos os tokens Isso Imagina Daí é 3-3 Vigilância Artefato Teus topterozinhos Muito bacana Pode ficar criando Mais ainda Bem legal Muito forte Muito bom É isso aí Com o combinho Da Sword of the Meek E o Topter Foundry Jesus Se bem que não De quebra o combo Porque eles vão ser 2-2 É Tu não vai conseguir Matar mais eles Vai ter que achar Um outro jeito De matar eles Não O problema é que Daí o Sword of the Meek Não vai voltar Do cemitério Pro jogo Porque o Topter Vai ser 2-2 E daí não vai ficar Voltando É Não dá certo Não dá pra usar o combo A ideia foi boa É O importante é que vai Pro cubo do Matheus Bom Cartas azuis Temos Ventos Alísios De Éter Nossa Felipe tá só Com os nomes épicos Hoje É Tô escolhendo bem Aqui pra falar Por uma Azul e duas quaisquer Uma mágica instantânea E ela tem Devolva a permanente alvo Que você controla E a permanente alvo Que você não controla Para as mãos dos seus donos É Eu não sei muito bem Porque essa carta Não é nova Já tinha uma dessas Não Mas Cara Os ninja lá da vida Já tinha uma carta Parecida Tinha a versão dela Em World Wake Mas Acho que os ninjas Tinha uma coisa parecida Não sei Mas talvez não seja Com permanente Acho que era com criatura Essa carta aqui No limitado Nesse set É tão bom Com esse monte De fabricar E tudo Cara Nossa É É genial Esse tipo de carta É uma carta Que eu gosto muito De jogar no limitado Porque tu consegue Fazer umas jogadas Muito a foder com elas É E aquela história É efeito simétrico Efeito simétrico Geralmente Não é bom Porque tu tá fazendo Um efeito Que te prejudica Tanto a ti Quanto a tua adversária E tu tá perdendo Uma carta Só que quando tu faz Um baralho Que tira proveito De efeitos simétricos Daí ela vira Uma engine Pra um card advantage Nem um baralho Cara Quando tu tá num set Que te permite Fazer esse tipo de coisa Porque Porque ela permite Fazer um monte De maracutaia Tu pode castar O fabricate De novo Tu pode castar Tuas coisas Com energia Pra ganhar energia De novo Tu pode Salvar Um artefato teu De ser destruído Ah Ela tem vários Usos Pois é Esse é que O Matheus tava dizendo Que eu acho Que é o mais interessante É o quanto De estratégias diferentes Tu consegue fazer Dentro do prop set Sem nem pensar Ah vou construir um deck Só pra aquela carta Não Cara Qualquer coisa Que tu fizer Essa carta Tiver no meio Vai dar uma coisa Tu pode pensar Num uso legal Pra ela Eu gosto muito Dessas cartas Assim simples Só que elas tem Um Uma profundidade Gameplay Muito alta Esse tipo de carta É muito bacana Então a próxima Tem mais ou menos Nessa mesma ideia Resultado paradoxal Por três Genéricos E um Azul Consegui É uma magia Instantânea Devolva qualquer Número de permanente Salve que você controla Que não sejam terrenos Nem fichas Para as mãos De seus donos Compre um card Para cada card Devolvido Para sua mão Desta forma Que acho que Entra na mesma ideia Tu reutilizar Os teus fabricates Reutilizar Tuas energias E encher tua mão Loucamente E obviamente Não pega ficha Pra não Ser roubado demais Pra não ter compra De carta De grátis O pessoal Tá brincando Que vai ter um deck De shirios Em standard Com aqueles Artefatos De custo zero Aí tu usa Essa aqui E aqueles Artefatinhos De custo zero E mais uma carta Que a gente vai falar Lá pra baixo Então dá pra Acho que vai fazer Uma coisa bacana Ganha com Com aquela carta Com o artefato Lá bem Bem Um artefato Marotinho 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 Então A próxima Arte de Sahili Por quatro genéricas Né Nomezinho Judiário Na tradução Né Por quê? Porque tipo Não é a arte De Sahili É tipo É a capacidade Artística De Sahili Não tem tradução Pra artistry Seria capacidade Artística Não Capacidade artística Não é artstry Tipo Mas entendeu Mas leva mais Carrega melhor O conceito Do que a arte De Sahili É que eu acho Que nós É porque eu acho Que português Não tem um verbo Pra artesão Né Acho que seria O verbo Pra artesão Ele não tem Em português Não tem como traduzir Não É o pessoal Maestria Alguma coisa Mas acho que não fica Não fica tão legal Maestria já foi usado Em Prowess Não Prowess é Não Foi usado Em metalcraft Pesado em maestria Eles traduziram craft Que também é outra palavra Terrível pra traduzir É tem coisas que Depende da língua Não passa o mesmo O mesmo conceito Mas a arte de Sahili Por quatro genéricas Ilhas Azuis É um feitiço Escolha um ou ambos Sempre quando tem isso O teu oponente Fica triste Ele vai se fuder De alguma forma Provavelmente Das duas formas possíveis Então Cria uma ficha Que seja uma cópia Do artefato alvo E ou Cria uma ficha Que seja uma cópia Da criatura alvo Exceto que ela é um artefato Além de seus outros tipos Pá cara É um dois por um Lindo assim Tipo Ah tu pega a melhor Criatura do cara Ou a melhor criatura tua E ainda cria uma cópia De mais um artefato Que tá cheio nesse set Nossa É Que pode ser um artefato Criatura Tipo um mecanotitã É Ou então Tu já pode ter usado Essa carta antes E daí Fazer uma cópia De uma criatura Tu já tinha copiado Porque a cópia nova É um artefato também Então E se tu for pensar Os mecanotitãs Não são lendários Então tu Pode fazer duas cópias deles Pode É verdade Tem um mecanotitã na mesa Ah agora eu tenho três E aí Meus amigos Nós estamos na Terra do Natal De Magic Ah não é tão Natal assim Pô são duas cartas só É Tá bom O problema é que Ilimitado é uma Har E uma Mythica Tá bom Meu Mas eu falei que eu tava vendo O pré-release lá O pré-pre-release Do Lodrigal de Run A Kathleen Abriu uma pool Cara muito estúpida Olha o que tinha Na pool dela Tinha A Nissa Foil Que veio Com Bônus Ela tinha Um mecanotitã azul Um mecanotitã verde Só ele já é mais Do que eu tirei na vida Ela ainda tinha Uma obra-prima Do mecanotitã azul Nossa Ela tinha A Rashmi Foil Nossa Vem se fuder E mais uma Hydra rara No verde Cara Eu digo Como assim Velho Isso é uma pool Pra todos conquistar Digo que ela ganhou Pelo menos Não Ela não ganhou Nenhuma partida Puta que tario Como é que vai Ela só tinha a bomba Não tinha o resto Ela cometeu uns erros Assim também Mas Enfim A pool foi Estúpida Nossa É absurdo E falando em mecanotitãs A próxima carta É o mecanotitã torrencial Pra eu manter Meu nível de cartas Com nomes Bonitos Mecanotitã torrencial É uma criatura Artefato Construto Por duas azuis E quatro quaisquer Ele é um 5-6 Com lampejo E basicamente É um Snapcaster Anabolizado Ele tem Quando entra Quando mecanotitã Torrencial Entra no campo de batalha Você pode congerar O card de magia instantânea Alvo do seu cemitério Sem pagar seu custo de mana Se aquele card Seria colocado No cemitério Deste turno Em vez disso Exílio Cara Ele não é tão versátil Quanto O Snapcaster Porque ele só pega instantâneas E o Snapcaster Pega feitiços também Só que tu não paga o custo E se for pensar Que um Snapcaster Mais comando críptico É 6 de mana Então tu pode Usar ele Pra castar um comando críptico Do teu cemitério Pensando em Modern Óbvio Por 6 de mana E tu tem um Bicho 5-6 Em vez de um 2-1 Me parece bom Cara Eu acho que isso aqui Vai ver jogo Parece bom Só parece Só parece Não Cara Esse ciclo dos Mecanos Titãs Ficou muito a fuder Nossa Muito bacana E eu vou dizer agora Antes de qualquer um Essa porra é o Mega Man Presta atenção no braço dele Ah sim Ó É o Blastoise É o braço É o braço do Mega Man E ele é menor Do que o Titã Branco As pessoinhas são maiores É impressão minha Eu no site não tenho O Artista das Pontas O Artista das Pontas Todos são artistas de ponta Nesse set Olha pra isso Das Pontas Todos são artistas de ponta Olha esse Titã Tem ponta pra tudo quanto é lado No design dele Não Mas não é tão Tão clássico Não Não é o carinha lá Dos chifrezinhos O Raymond Swanland Mas é que todo mundo Foi instruído a fazer ponta Tu vai olhar pros outros Os outros negócios Ah mas é que o dele é mais É tipo Quando tu vê uma arte dele Tipo Ah tu sabe que a arte é dele É Pois é Eu não lembro de ter visto Nenhuma arte do Raymond Swanland Mesmo É esses artistas vão e vem Toda hora Acho que eles não tem Nenhum fix Pois é Que triste Eu gosto muito da arte do cara É eu acho ela Meio poluída demais Mas questão pessoal Vamos pro preto Vamos pro preto Com acho que A maioria deve concordar A melhor arte do set Cara Essa carta Tá só pela arte Nossa Meu Parabéns Mark Winters Parabéns Muito muito foda Então pra quem Acompanha as historinhas Que aparecem No site da Wizards Contando o que aconteceu Em Kaladesh Como eu falei Tinha os Tinha a feira Os renegados Queriam sacanear Com a feira O chefe da feira Foi lá e pediu Ajuda pro Jace Olha só Pediu ajuda pro Jace Pra tentar impedir Esses renegados De fuder com a feira E daí a Chandra Foi lá e disse Como assim Tu quer sacanear Com a minha família Ou com os meus amigos Que são renegados Não vou deixar Vou lá proteger eles Aí a Chandra Vai pra Kaladesh E a Liliana Vai atrás Sei lá porquê Acho que ela tava Sem o que fazer Depois que destruiu Os Eldrazi Não tinha mais Nada de interessante Pra fazer E daí quando ela Chega lá Vê aquele mundo Feliz Maravilhoso Alegre Aí ela Olha eu vou Fuder com tudo isso E a primeira coisa Que ela faz É sussurrar No ouvido Da Chandra Pra ela tocar fogo Em tudo E por isso A nossa carta Principal preta É o tutor diabólico Numa maravilhosa arte Que volta no tempo Ao primeiro tutor diabólico Que tem uma caveirinha Sussurrando no ouvido Do mago Agora nós temos A Liliana Sussurrando no ouvido Da Chandra Mas a expressão Da Chandra É impressionantemente Foda É aquela Me like Me like Eu gosto Dessas coisas Que você tá falando Essa arte aqui É muito foda Nossa Porque ela tem Aquele negócio Pega a nostalgia Da arte antiga E a adaptação Ficou muito foda Impressionante É porque quem não Lembra de tutor diabólico Onde é que você Tava escondido Nesses últimos anos Dois pretos E dois genéricos Pra um feitiço Procure um card Em seu grimório E coloca aquele card Em sua mão Depois embaralhe Em seu grimório O tutor mais Simples possível De média Legal É o flavor text A Liliana falando Mostre a eles Mostre a eles O quanto seu fogo Pode arder A Liliana chegou ali Só pra Tacar causa em tudo Só pra sacanear O engraçado é que A Chandra é a vermelha E quem quer causar o caos É a Liliana Porque quando tu lê A história Tu vê assim A Chandra tá lá E ela só tá preocupada Eu tenho que encontrar Esses renegados Antes que o consulado Que é o chefe Lá de Kaladesh Encontre eles E a Liliana tá lá Só assim Mata ele Mata ele Mas cara Como vemos A questão de flavor A gente tem As sentinelas Destruidores de Eldrazi Salvadores da existência Poderes cósmicos Fenomenais Dentro de uma lampadazinha Porque daí tipo Vem aqui A gente tem Nossa feirinha Aqui de fim de semana E a gente tá tendo problema Quer ajudar a gente Aqui ó O salvador de universo É justamente Foi isso que Pra quem tá acompanhando A história Foi justamente isso Que aconteceu Chegou o cara O mestre do consulado Lá o Dovan Eu acho que é o nome dele Chegou lá e disse pro Jason Olha só Tem uns filhos da puta Querendo estragar a feira E o Jason olhou pra ele Te fode cara Tu acha que eu vou fazer Esse servicinho ralé aí E daí a Chandra foi lá Porque era a família dela Só por causa disso Mas e daí O que tá se Empolgando na história Vou dar uns spoilers agora É que na verdade Não tem só o consulado Que tá atrás Desses renegados Mas tem um carinha Já velho conhecido Nosso Que é o tio TT Tezerê Que ninguém sabe como Nem porquê Mas teoricamente Ele deveria estar tomado Pela Firexia Tomado pelo Bolas Tomado por todo mundo O cara é puta Livre assim Liberado E tá lá procurando Esses renegados E daí agora sim Se tem Firexia no meio A coisa vai feder E a JST's League Vai entrar no meio No próximo set Cara, ia ser muito engraçado Porque tá todo mundo Bah, nunca vi um set Tão feliz Tudo tão colorido É paz e amor Não é tipo Chega a Firexia Destrói o plano Eu ia achar mais engraçado Opa Embracul chegou aqui de novo Ah cara Mas ia ser muito divertido Ver isso, cara Tipo Ah, o set mais feliz Mais colorido Ever Daqui a pouco Não, ó A Firexia chegou aqui Agora tá tudo preto Tá tudo destruído O próximo nome É a Revolta do Éter Então acho que não vai ter isso A Jane tá no set também Tem umas artes com a Jane O problema é que o Nelson Quando chegou no TT Eu fico com aquela música Qual é da Não É da Putz, esqueci Mas é aquela TT 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 Tem uma música Tem uma hora É Toda vez que o Matheus canta A gente perde dois ouvintes Não, cara Essas contas não baixam Que a gente já teria Sem ouvinte No dois, três Bom, a próxima carta A gente separou Só porque, cara Eu acho que é uma das piores Cartas que eu vi nos últimos tempos Vamos ser justos A arte é fenomenal Tá, a arte é fenomenal Mas, cara Eliminar a concorrência Por quatro genéricas E uma preta Cinco de mana É um feitiço Como custo adicional Para conjurar Eliminar a concorrência Sacrifique X criaturas Destrua X criaturas alvos Cara Essa carta aqui é tipo Ah, eu acho que Eu quero que o oponente Me ferre Ah, ele tem Seis de mana azul Hum, eu vou fazer isso aqui Eu vou sacrificar meu board Mata aquele lá Ah, anula Ah, ok Eu paguei cinco de mana E destruí meu board E tu gastou uma carta É, como custo adicional Foi muito filho da puta, cara Sejamos ou netos Não precisava ser custo adicional Ah, essa carta é muito ruim, cara Agora, né Tipo, eu tenho que ser Sempre do contra, né Não adianta Não esqueçam que tem Fabricate no set Então tu pode sacrificar Um monte de merdinha De servo 1 Para destruir criatura grande Não, mas mesmo assim Ainda custaria cinco de mana O potencial de tu tomar no cu É muito grande, cara Ah, sim, com certeza É muito arriscado Mesmo assim Mas o flavor da carta Tem que dizer que é fenomenal, né Porque qual é a ideia? A ideia é que Se tu fizer qualquer coisa errada Na feira O consulado vai vir E tu vai tomar no cu Então tu não pode fazer nada Feio Como assassinar teu concorrente Na feira O que acontece São felizes acidentes Que daí justamente A carta O desenho da carta É um cara segurando a mão De um inventor Obviamente A maior A coisa mais importante Para o inventor É as mãos, né Sem elas Ele não vai conseguir fazer nada Então ele segura a mão Do inventor E crava uma adaga Na mão dele E não na mão do inventor Só que consequentemente Atravessa o braço do inventor Que acidente terrível Me machuquei Acabei machucando o outro É A próxima carta é o Master of Puppets Não Mestre das Marionetes Mestre Duas pretas E quatro quaisquer É um humano Artesão Um três Tem que fabricar três Então tu pode Ele pode ser um Um quatro Seis Ou um um três Com três servos E toda vez que um artefato Que você controla É colocado no cemitério Do campo de batalha Por que isso não pode Toda vez que um artefato Que você controla Ah, porque é artefato Não é criatura É engraçado que Eu tava lendo assim Eu tranquei no mesmo ponto O artefato não morre, gente O artefato é destruído É Justo, justo É porque não é criatura O artefato É artefato qualquer Beleza Então Toda vez que um artefato Que você controla É colocado no cemitério Do campo de batalha O oponente alvo Perde uma quantidade De pontos de vida Igual ao poder De mestre das Mestra Das marionetes Essa carta é muito Build around me E o legal dela Porque ela também Te faz questionar A questão do fabricar Certo Isso Eu achei muito bacana Os servozinhos Pra poder Eles morrerem E tu dar dano direto No oponente Ou tu vai querer Que ela fique mais forte Pra daí sacrificar Outros artefatos Pra dar mais dano No oponente É um build around Muito, muito legal E o legal que os servos Delas são os bichinhos Do half-life, né? É, os facehuggers É Então, eu vou ficar Com o próximo Meccano Titan O pretão Meccano Titan Não é assim Meccano Titan Vai dizer que não fica legal Meccano Titan, cara Não, cara Ou é Gearhulk Ou é Meccano Titã Meccano Titan O Meccano Titan Pernicioso Por quatro genéricas Dois pretos Ele tem Ameaçar Menons Que é legal Finalmente não é Uma criatura Com seis de poder E death touch Quando o Meccano Titan Pernicioso Entra no campo de batalha Você pode destruir Outra criatura alvo Se uma criatura É destruída Dessa forma Você ganha Uma quantidade De pontos de vida Igual a sua resistência Se é uma 5-4 Fodástico Fodástico Muito bom Muito bom Finalmente se redimiram Do Titan Preto Titan Preto É muito bom, cara Nossa Ele é bom Mas porra Ele tem cinco de poder Ele tem death touch Vai se fuder Mas ele é muito forte Se tu pensar que o set Como um todo Tem muitas cartas De flicker e blink Muitas cartas Pra retornar coisa Pra mão Ele é uma E é uma das melhores Destruição de criatura Do set Acho que não Não vi outra mais forte É muito bom Essa Esse cara Eu chutaria Que até Vai ver jogo No standard Então A próxima Já indo pro Vermelho Reunião Catarte Que é Right in the feels Essa carta Por um genérico Uma vermelha É um feitiço Como custo adicional Para conjurar Reunião catártica Descarte dois cards Compre três cards E a arte É um abraço Da Chandra e da mãe dela Muito foda E o flavor Também O abismo De anos e mundos Ruiu Ante o poder Do seu abraço Então Com a história da Chandra É muito bacana Essa arte E essa carta Vai vir muito jogo Que é bacana Nossa Cara Finalmente Não reprimiram Tormenting Voice A igreja do Felipe Nossa Nossa Só que infelizmente Eles fizeram uma carta Que chineleou Com Tormenting Voice E daí Jogadores de moda Entupam O seu sideboard De hate De cemitério Porque com O mecano titã azul E essa reunião Catártica A gente vai ver Um abuso De cemitério Sem fim Porque Principalmente com Reunião catártica Dread vai ficar Muito forte É Porque agora Finalmente Tu tem Card advantage No vermelho Que antes Era só Disadvantage Porque cara Tipo Muitas vezes Quando um jogador De dread Usava Tormenting Voice Ele ficava Tipo Putz O que eu vou descartar Eu descarto O amálgama E compro duas cartas Pra depois Botar ele em jogo Eu descarto O meu dread O que eu faço Aqui não tem choro Descarto o dread Mais o amálgama E se bobear Faz três dreads seguidos É muito forte É muito absurdo E falando mais um pouquinho Do flavor dela Obviamente ela é muito forte No gameplay Não sei se a gente já comentou isso Mas a ideia é que a Chandra Quando saiu de Kaladesh Ela saiu muito nova Criança ainda Quando ela fez o primeiro Planeswalk dela Aleatório E no momento Ela achava que os pais dela Os dois estavam mortos No caso só o pai dela Que morreu Depois nós vamos falar Mais pra frente Da carta Que teve em Orange A carta do Pia E do Da Pia E do Kira Kira? O nome do cara é Kira? Kira Kira Então tu tinha a carta Dos dois juntos E agora tu tem a carta Só da Pia Que também tem um Flavor fantástico E eu tava vendo Porque parece que não tem Muita ligação Tipo Ah o que tem a ver A reunião Da filha Que achava que a mãe Tava morta Da mãe Que achava que a filha Tava morta A reunião das duas Num abraço Num abraço Bom e tal O que tem a ver Com descartar E comprar três Aí a ideia É que elas estão Jogando fora Todos os pensamentos Ruins Que elas tinham Antes Sobre a tristeza Delas E tão construindo Um futuro novo Agora juntos E um pouquinho De português Pra quem não sabe Catártico Significa Purificação espiritual Por meio Democional Nossa Faz tempo Que eu não vejo Uma palavra Que tem tanto significado É Então Aqui por exemplo Catártico Do grego Catarses É uma palavra Utilizada em diversos contextos Como a tragédia Medicina Ou a psicanálise Que significa Purificação Evacuação Ou purgação Segundo Aristóteles A catarse Refere-se A purificação Das almas Por meio De uma descarga Emocional Provocada Por um drama Nossa Os gregos Conseguiam Colocar Um bilhão De significado Numa palavra Pequena Fazer o que Os caras Passavam o tempo Todo bebendo E fodendo Tinha que fazer Alguma coisa Como se tu Fala Como se tu Não quisesse Passar o tempo Todo bebendo E fodendo Mas isso É da humanidade A próxima Carta Foi o que causou Minha vergonha Alheia No episódio anterior Clique aqui Chandra Chama da rebeldia Planeswalker Do tipo Chandra Por duas Vermelhas E duas Quaisquer Entra com quatro Marcadoras de Dealdade E tem Mais um Exile o card Do topo Do seu grimório Você pode Conjurar Aquele card Se não Fizer isso Chandra Chama da rebeldia Causa dois pontos de dano A cada oponente Detalhe É conjurar Então se revelar um terreno Tu não pode conjurar Então tu vai ter que Dar os dois Vai dar dois de dano Outro detalhe importante Tu tem que castar Naquele momento Isso Não é como a Chandra Para o turno Então se tu tiver Uma land Joga a land Antes de usar A habilidade da Chandra Porque quando ela Resolver a habilidade Tu não vai dar tempo De jogar uma land Para castar a mágica Isso A Chandra Ela exilava Só que era até o fim Do turno E era play Você pode jogar Aquela carta Essa é conjurar E é naquele mesmo instante Ela tem outro Mais um Que adicione duas vermelhas Na sua reserva de mana Ela tem um menos três Que ela causa quatro de dano Na criatura alvo E ela tem um menos sete Que é você ganha o jogo Que é Você recebe um emblema Com Toda vez que você conjurar Uma mágica Este emblema Causa cinco pontos de dano A criatura Ao jogador alvo Emblema Não tem cor Emblema não tem nada É impossível Se defender Ele não é Ele não é permanente Ele não tem cor Ele não tem nada É impossível Se defender dele Mas se tu tiver Rexproof Tu consegue te defender Porque ele tem que dar É porque ele dá target Eu tenho Uma reclamação Dessa carta Que não é o preço dela Eu achei que era Ela custa muito caro Não Não é o preço dela Eu tenho uma reclamação Que a Wizards Poderia ter sido Mais engraçadinha Com ela Em vez de Torch of Defiance Poderia ser The Flame Sculptor Seria muito na cara Mas né Ô meu Mas cara Que Panezwalker O pessoal tá dizendo Que ela é o primeiro Panezwalker De cinco habilidades As quatro que o Felipe Já falou E as cinco É destrói a carteira alfa É também Mas é A vantagem de que ela É que quando tem Tanta carta boa Ela não vai ficar Tão cara Ela tá bem Cara Fala aí Felipe Quanto é que ela tá Ela tá variando Entre 46 e 50 dólares Mas é preço de prevenda Todo set na prevenda Custa um absurdo Depois de diminuir o valor Tudo bem Mas ela vai ser cara Eu chuto que ela vai ser Pelo menos uns 20 Ah 20? Eu pago 20 Pela Xanda Beleza Ainda melhor É melhor obviamente Que o Jace de 80 Ficar em 20 O Jace chegou a 100 É mas agora ele já tá 27 Por exemplo É porque tá pra votar né É mas cara Que Panezwalker foda Design bom Habilidades boas Por que a gente não tem mais disso Primeiro Panezwalker vermelho 100% jogável É o KOF é legal também Só que o KOF tem que ter um baralho Pra ele né Exato Esse aqui ele Ela faz tudo Qualquer coisa Ah mas eu quero mana tá Mas eu quero dar dano tá Eu quero matar criatura tá Eu quero ganhar o jogo tá É a gente não pode reclamar muito De Panezwalker Porque a gente teve a Nahiri No set passado Que nossa É Mas não tô reclamando De Panezwalkers vermelhos E agora a gente teve a Xandra A gente vai falar depois do Dovan Que tem que ter a bosta do set A decepção do set Pior que eu já vi gente Falando bem do Dovan É triste mas é verdade Nossa Não Cara Nossa Na set era melhor Dizendo que vai ser um bom Panezwalker Pra deck de controle E eu dizendo que deck de controle Não É que o pessoal fala de standard né Mas por exemplo Mas mesmo em standard Eu duvido que vai ter um deck de controle Não tem muita carta suficiente pra isso É Eu acho que a Xandra assim Ela é boa É Ela é boa o suficiente Pra jogar em qualquer deck vermelho Não Ela é boa o suficiente Pra jogar em decks de controle Que sejam vermelho no Modern Eu acho que também não Eu acho que a Nahiri Ela se encaixava muito melhor Em deck de controle Do que a Xandra Eu acho que a Xandra Ela é um bom build around Mas eu não acho Que ela é uma carta Tipo Que o pessoal Compara ela com o Jace Por motivos óbvios Que tem quatro habilidades Mas ela não é um Jace Ela não é tão boa Quanto o Jace Óbvio Eles não iam errar duas vezes Mas ela tem Ela tem a mesma ideia Do Jace Que é um Panezwalker Que faz tudo Que a Cor faz Isso É a mesma ideia do Jace Só que o Jace Ele tem a coisa estúpida De ter um zero brainstorm É exato Que eles olharam Ah o que o Azul faz Ah o Azul compra a carta Qual é a melhor carta de compra Brainstorm Tá dá Bota essa aí Mas ele não bota Deixa zero Que é pra ele não Não dá ultimate usando isso É pra não ser roubado Aquelas ideias Que a gente pensou Pode ter sido estagiário Mas eu acho Eu acho o Xandra muito boa Cara Eu acho que foi um dos melhores Panezwalkers Tu falou Ah a Nahiri é melhor Cara Eu não sei Porque se tu for pensar Pra um deck de controle A Nahiri Tu tem que Dar o ultimate dela Buscar o O Enhaku E atacar com o Enhaku A Xandra Tu pode continuar Controlando o jogo É um jeito legal De tu pensar isso Tu só precisa dela Tu não precisa do Enhaku Lá no meio do baralho Tu só precisa dela E daí tu vai Tá Ganhei o emblema Ganhei o jogo Não Mas agora Casta aí um spell Counter Toma 5 de dano É que a diferença Da Nahiri É que tu faz um loot E daí No late game Isso ajuda muito A Xandra Tu vai ter que castar Aquilo que ela mostrou Se tem um deck de controle Provavelmente tu vai estar Revelando counter spell Esse tipo de coisa Então É No deck de controle As habilidades dela Não são relevantes Entendeu O ultimate dela É muito bom O ultimate dela É I win Só que o problema É Tipo É mas eu acho Que tu pode tentar Fazer por exemplo Um Gskai control De repente com ela E daí tem algumas E daí tem algumas Cartas de repente Que sejam permanentes Que tu possa usar No teu turno Porque cara A Nahiri é melhor Pro deck de controle A Nahiri é melhor Porque ela faz o loot Que é bom Ela destrói criatura Artefato ou encantamento Na verdade Exila né Que é bom E o ultimate dela É Eu ganho o jogo também Então tipo É eu não sei Eu acho que a Xandra Vale uma tentativa Não vou dizer que eu sei Construir bons decks de controle Em Modern também Eu acho que ela Não vale a tentativa Que ela tem que valer Dez pila Pra eu botar ela No meu É O Felipe quer que a Xandra Seja uma bosta Pra que ela seja baratinha Né Felipe Eu gostei dessa estratégia Felipe Cara Caladesh é uma bosta Não comprem nada Abram e vendam Todas as cartas Por dez centavos Na verdade Caladesh é muito bom Abram muitos boosters Só que as cartas são ruins Daí vendam tudo Por dez centavos Vendam todas as cartas Do pré-release Pra mim né Isso Abram os boosters Só por causa das masterpieces É só o que presta Vende todo o resto Por preço de banana Eu vou falar Da próxima Nelson Porque a subsequente É muito tua cara Tá bom Meccano Titan Combustível Pior nome deles Meccano Titan Não tem como ganhar Do cataclísmico É Por quatro genéricas E duas vermelhas É uma criatura de artefato É um construto É uma 6-6 Com iniciativa E ele tem Quando ele entra no campo De batalha O oponente alvo Pode fazer com que você Compre três cards Se o jogador Não fizer Coloque os três cards Do topo de seu grimora Em seu cemitério Em seguida Meccano Titan Combustível Causa àquele jogador Uma quantidade de dano Igual ao custo De mana convertida Daqueles cards Cara Essa carta é muito vermelha É É muito legal Muito caótica É brown beat É um brown beat Só que tipo Tem um efeito caos Tipo Tu pode tomar Uma caralhada de dano Como eu posso Envelar três lentes O brown beat Era compra três Ou toma cinco Daí eles pensaram Mas só tomar cinco Não é caótico o suficiente Vamos botar que o cara Toma as três Que eu iria comprar É Muito bacana Eu achei bem legal E se o cara Ainda faz alguma coisa Com cemitério Ainda é três cards No cemitério do cara Também Pra serem considerados Acho que é um dos mais fortes Dos titãs Lembrando que no standard Tem uma carta De custo 13 Ia ser engraçado Não vou dar Carta pra ele não Vai lá Deixa eu ver Quanto de dano Eu vou tomar É 20 Opa É Haku É Haku É Haku Ops E voltamos Pro mundo Do Natal Muito feliz Do Natal Do Magic Mas falando em termos De combate Eu acho que ele é um dos Mais fortes Como 6x6 Com iniciativa Só o verde é mais forte Felizmente Felizmente É o que se espera Que pelo menos o verde Seja o grandão Do negócio E se vocês prestarem Bem atenção Ele é o anão Ele é o titã Ele é todo estoque Ele não tem nem pescoço E ele também é um Mega Man da vida É o Mega Man anão É o Mega Dwarf Um Mega Dwarf Então vamos lá O Matheus falou O Matheus falou que a próxima Carta era minha Na verdade As duas próximas Exatamente Então a primeira Experimento Inconsequente Que a arte é simplesmente Um experimento explodindo Na cara do cara Faz todo sentido Viu? Ele tá de óculos Pessoas usam óculos Quando fizerem experimentos Explosivos Usam óculos A sua funerária Vai agradecer Que não vai ter que Resolver a tua cara Três genéricos E uma vermelha Um feitiço Revele cartas Do topo do seu grimório Até revelar um card De artefato Coloca aquele card No campo de batalha E o restante No fundo do seu grimório Em ordem aleatória Motivo de ser Em ordem aleatória O Wizards acha Que é mais fácil Do que o cara Ficar pensando meia hora Por uma coisa Que vai ser totalmente irrelevante Não, é irrelevante Né cara Porque se tu selecionar a ordem Tu faz um baralho Que não tem artefato E daí tu usa aquela carta Que tu não morre Quando tu fosse chegar A zero de vida E daí tu estaca teu deck Tá, tem algum louco Que um dia talvez Queira fazer isso Mas o motivo principal É porque dá muito trabalho Pra uma coisa tão inútil Experimento inconsequente Causa você uma quantidade De dano Igual o número de cards Revelados dessa forma Então É o caos total Tu não sabe O que vai vir Não sabe quanto de dano Tu vai levar E obviamente Tu pode destacar O topo do teu deck Colocando lá Um Blightsteel Colossus E ganhar o jogo Com essa porra Ou ele pode ser O único artefato Que tu tem no teu baralho Também, né É, mas aí tu vai tomar 50 de dano Cara, não esquece Que existe um deck Chamado Adnausium Que usa Angel's Grace O nome da carta Que daí Ela faz com que Se tu fosse tomar Dano letalto Fica com um de vida Então Não é tão impossível Assim alguém usar isso Não, tudo bem Mas é porque Ela tem uma outra Que faz mais ou menos A mesma coisa Que daí é 3 de mana Não lembro se ela é Modern ou Legacy É, não tem esse efeito No Modern Through the Breach Não, Through the Breach É 5 de mana Bota uma carta da mão No jogo Ela tem Haste E sacrifica no fim do turno Tem certeza? Tem uma outra carta azul Que tu tem que sacrificar Um artefato Que faz a mesma coisa E tu não toma dano Isso Que é o Shape and You Que foi usado na época Do Standard Com Blightsteel Colossus Porque os dois eram Standard na mesma época Tu tinha que sacrificar Um artefato Só que aí Tu tem que sacrificar Um artefato Isso Tem que sacrificar Um artefato Tem pelo menos Dois artefatos no baralho Não, porque tu pode usar Feitiços que geram artefatos Ou Fabricate Ou Fabricate É, ou Fabricate Então é legal O pessoal tem pensado Em usar o Platinum Empyrean Que ele tem O teu total de pontos de vida Não pode mudar, né? Isso Ele é uma 8x8 Que tu não vai perder vida De fato E ela espacou Terrivelmente por causa disso É, porque se tu for pensar Ele vai entrar No campo de batalha A partir desse momento O negócio de não mudar Teus pontos de vida Já tá ativo E quando o experimento Inconsequente continuar O Word dele Pra te dar dano Não vai acontecer nada É uma carta muito legal Essa parte De te dar dano Te força A pensar em coisas Bem mais malucas Do que simplesmente Um Shape Anew Então Curti Um design Muito divertido E Totalmente flavor, né? Tu vai botar um artefato Em jogo Mas ele pode explodir Na tua cara É, muito Muito bacana Então já que a próxima Era minha também Eu vou falar lá também Liguem seus motores Melhor nome de carta do set Prêmio design do set Liguem seus motores Uma carta que é muito boa Por vários motivos A arte é muito genial Porque Nessa feira Que acontece Os veículos São postos à prova Numa corrida A maioria das vezes explode Mas tudo bem Alguns chegou ao final Corrida maluca, né? Exatamente Não, é a corrida É o Pod Racer Do Star Wars Episódio 1 Eu prefiro mais Corrida maluca Eu acho mais legal Mais caótico Então liguem seus motores A um feitiço De três genéricos E um vermelho Ele diz Os veículos Que você controla Se tornam criaturas Artefatos Até o final do turno As criaturas Que você controla Recebem mais 2 Mais 0 Até o final do turno Então é muito foda Porque um dos grandes problemas Que obviamente Eles se tocaram Imediatamente Quando fizeram veículo É se tu não tem criatura Teus veículos Só ficam lá Ocupando espaço na mesa Então nós precisamos De algum jeito De estar no final do jogo Quando tá aquela coisa Travada Eu não consigo botar Nenhuma criatura em jogo Pra ativar meus veículos Beleza Dá a largada E enfia tudo Eles no inimigo E ainda Buffados E é bom pra decks Que também não tem veículos Porque no final Ele buffa Todas as criaturas Que você tem Pode ser um efeito Um pouquinho caro Pra mais 2 Mais 0 Pra todas as criaturas Acho que já tem Cartas que tem Um custo um pouquinho menor Pra esse efeito Mas no todo É uma carta perfeita Pro 7 É exatamente Esse é o ponto Que eu achei mais legal Da carta É o fato dela Não ser restrita A tu ter Veículos no teu baralho Tipo Ela é boa Se tu Ela é muito boa Se tem veículos E ela também é boa Se tu não tem Então tipo Não é aquela carta Que tu vai no draft Tu vai pensar assim Tipo Putz É uma carta Que eu não vou usar Porque eu não tenho veículo Sabe Então Apesar de ser um pouquinho Mais cara Por um efeito Pelo menos Não é uma carta morta No draft Obviamente Se tu não tá jogando Com veículos No construído Tu nunca vai botar Essa carta Porque tem cartas Que fazem melhor isso Esse efeito Mas pra um draft É maravilhoso Que não é uma carta morta Só voltando um pouco Pro experimento Inconsequente Eu tinha lido Aquela carta Completamente errada Pra variar Tu toma dano Igual ao número De cards revelados E não ao CMC Da criatura revelada Isso Foi o que a gente falou Por que tu achou Que era o CMC? Porque normalmente É o CMC Mas se fosse o CMC Seria muito roubado Percebe? Porque tu não teria Como se matar com ela Sim Com o número De cards revelados Tu consegue se matar Com ela Isso É muito mais interessante É verdade Tem perigo real Envolvido Não é tipo Ah, eu vou pegar lá O Blight Striculose Eu vou tomar 11 de dano É menos do que eu levaria Se eu usasse Reanimator É verdade Então indo pro verde Pra uma carta Interessante Que ninguém sabe O que fazer com ela É Desafio dúbio Por 3 genéricas E uma verde É um feitiço E é um desafio Fazer um deck Com essa carta É engraçado assim Porque o Wizards pegou Bom, Collected Company Tá rotando Como é que a gente faz Um Collected Company Só que a gente deixa ele Extremamente ruim Aquela ideia Que a Wizards anda fazendo Nos últimos tempos Que é de pegar As cartas Restritas Do Vintage E tentar fazer Uma forma delas Serem jogáveis Sem serem roubadas E eles fizeram logo Um Collected Company E já nem esperaram Virar restrita Então É um feitiço Para 3 genéricos De uma verde Olhe os 10 cards Do topo Do seu Grimório Exile até 2 cards De criatura Dentre eles E em seguida Embaralhe seu Grimório O oponente alvo Pode escolher Um dos cards exilados E colocá-lo No campo de batalha Sob seu próprio controle Coloque o restante No campo de batalha Sob seu controle Quer dizer No máximo Vai rolar duas criaturas Nessa troca Nunca mais de duas Embora ele coloque assim Coloque o restante Fica meio estranho O wording Mas é sempre Uma pra ti E uma pro oponente Ou duas pra ti Não Na verdade Pode ser só uma proponente Tu pode revelar Só uma criatura Pode Consegue me dizer Algum motivo Para tu fazer isso Não Essa carta não faz sentido Exatamente Esse é o ponto Essa carta Esse é o problema Qual é o grande problema Quem não se tocou ainda O oponente escolhe Se quer ou não A criatura E qual criatura ele quer Então tu pode pensar Ah, eu vou dar aquelas criaturas Que são extremamente terríveis De tu ter Tipo um feige Feige de Se ela entrar no campo de batalha E não for conjurada Tu perde o jogo O oponente diz Tá, eu não quero E aí tu perde o jogo Não consegui Olha, eu matutei muito Eu não consigo pensar Em nenhum uso Doido para essa carta Não, doido para ver Alguém fazer alguma coisa Com isso Porque eu não consigo imaginar Se tu usar Flicker Wisp Por exemplo Isso Tu vai ficar sempre Com a carta mais forte Tudo bem Tá Mas eu quero fazer Alguma coisa Só com essa carta Entendeu Não é tipo Ah, claro Eu posso Blincar A carta Que o meu oponente Pegar E daí ela volta Para o controle do dono E não para o controle Do oponente Daí eu fico Com as duas criaturas Que vêm no desafio Dúbio Tá Mas ainda assim É muito convoluted Muita complicação Para uma coisa Que tu poderia fazer Bem mais fácil Com uma carta Só com outras cartas Sem ser com o desafio Dúbio Eu quero ver alguém Fazer isso Com o desafio Dúbio Só com ele Mas pensa no seguinte caso Tu castra o desafio Dúbio E tu revela Um Emrakul E um Flicker Wisp Isso O Emrakul É teu Isso Não importa Percebe que é um Bem complexo E tu pode Dar merda Tipo Tu pode Cair um Em Rabacu E qualquer outra coisa Mas daí Tu não revela nada Cara É E daí Tu jogou 4 de mana Para nada Não é Consistente o suficiente Eu achei que tu era Mais Johnny Cara Eu sou Johnny Mas eu aceito Quando a coisa Não funciona O Nelson Tá convivendo demais Com mim Tá espaicando É isso aí O meu ponto É que eu quero Que ela funcione Por si só Ah mas Tu não quer ter Um combo De uma carta Não Não é que eu Tenho um combo De uma carta Skip shift Não De acordo Com o Nelson Não vale Porque tu precisa Do Valakut Daí é muito convoluted Tu precisa De Valakut E 5 montanhas Cara Mas é que Em 10 cartas Tu tem que pegar Uma criatura Foda Que te ganha o jogo E tu tem que ter Uma criatura Com blink E tu tem que fazer Um baralho Em volta disso Não vai Não vai funcionar Por mais Johnny Que seja Simplesmente Não é que Johnny tem que fazer Um baralho Que seja louco Mas que talvez funcione Esse aí Não vai funcionar Ah mas é que Em Haku E Flick E Wisp É o extremo Mas sei lá Cara Alguém vai achar Alguma Tretinha legal Pra fazer com isso aí Eu tô doido Que achem Porque eu tô curioso Porque eu não consegui Pensar em nada O negócio é fazer um baralho Só com criatura bosta O negócio é tu dar Mind Slave no adversário Castar desafio duplo E pegar uma feixe Aí sim é um deck Johnny fodão Não Tu só controla o adversário No próximo turno Isso é feitiço Como é que é? Tu só controla o próximo turno Do adversário com Mind Slave Quicken É que daí tu só usa a Quicken Aí a Xamana né E tipo combo de mil peças Não sei cara Ah minha invenção funciona cara Como é que é? Em 10% do caso Sempre funciona Não precisa ser Quicken Tem a Land também E tem a Leiline Viu aí ó Opções cara Opções velho Tá aí o baralho Johnny Esse sim Esse sim Esse eu boto O meu stamp de qualidade Mais convoluted Que esse Só aquele que a gente Falou no episódio lá né Que fazia o oponente Se matar com o Dorton Não Esse aí não é convoluted Cara Esse aí é muito simples As pessoas é que Acham que ele é complicado Então A próxima carta assim A remoção Do Verge Inlimitado Método natural Por um genérico Uma Verge É um feitiço A criatura alvo Que você controla Ganha vigilância E atropelar Até o final do turno Ela causa uma quantidade De dano igual Ao próprio poder A criatura alvo Que você não controla Então é uma remoção Muito boa no Verge Porque não é luta né Então tua criatura Não toma dano E ainda dá vigilância E atropelar pra ela Então se tu tem sei lá Um bicho que seja Um 6-6 Ou um 5-5 Sem atropelar Pronto Tu mata a criatura Do cara E ainda Ataca e bloqueia Muito bom Eu diria que É uma das melhores Emoções de Verge Que saiu em muito tempo Em muito Em um longo tempo Eu não sei Eu não saberia Nem dizer Se Beast Wee Team É melhor ou pior Do que ela É Beast Wee Team É melhor Porque tu só precisa dela Tu não precisa de uma criatura Em jogo que seja maior Que a do adversário É Mas se tu for pensar Em Board State Essa daí Te dá um Board State Muito mais louco Do que Beast Wee Team É Mas se ela Depende de mais coisas Do que o Beast Wee Team Depende Por isso que eu disse Que eu não sei Eu não sei Qual é o trade-off Que é o melhor Não sei Não saberia dizer Qual é a melhor Mas independente É uma das melhores Que saiu em muito tempo Bom A próxima carta Nissa Força Vital É um Planeswalker Do tipo Nissa Por motivos óbvios Por duas verdes E três quaisquer Ela entra em jogo Com cinco pontos Cinco marcadores De lealdade Ela tem Mais um Desvire o terreno Alvo que você controla Até o seu próximo turno Ele se torna uma criatura Cinco cinco Do tipo elemental Com ímpeto Ele ainda é um terreno Aqui eles corrigem A habilidade do cofre Porque não é até o fim do turno E a criatura tem ímpeto Isso é trimassa Daí tu bota um cofre De primeiro turno E o terreno não pode usar Porque ele é uma criatura E daí Não tem ímpeto Menos três Devolva o card Permanente alvo Do seu cemitério Para a sua mão Muito bom Nada mal E menos seis Você recebe um emblema com Toda vez que um terreno Entra no campo de batalha Sobre o seu controle Você pode comprar um card Sinceramente Eu não sei por que Que o pessoal Tá tão agitadinho Com essa nissa Porque Eu não vi Tanto valor assim Nela Quanto o pessoal fala Mas ok Eu não entendo nada De standard Ah cara Eu achei ela legal Eu achei ela legal Ela faz muitas coisas Diferentes Ela faz Habilidades que normalmente Não tem Nem cartas comuns Que dirá em Planeswalkers Ou vê permanente Do cemitério Assim Todo turno Praticamente Não tem Eu gostei do mais um dela De gerar um blocker Também Além de uma criatura Para bater Mas 5x5 não é nada Nada pouquinho A única vantagem dela Ao meu ver De verdade É o fato dela Fazer o ultimate Em dois turnos Tu baixa ela Dá o mais um Ela vai ficar com seis Contadores Daí tu No teu próximo turno Ultimate Todo teu Langefall É um draw Então Para um baralho de controle Esse emblema dela Ela é muito bom E é bom tu Ver que os baralhos Em standard Agora eles estão Bem lentos Não sei como é que vai ficar Agora Talvez vai mudar Alguma coisa Com o Kaladesh Mas Cara era muito Era chato De tu assistir As partidas de standard Porque o board Virava um clusterfuck O tempo todo Porque era um monte De dois Três É tudo dois Três Com uma dois Três Não vou atacar Num monte De dois Três Ninguém queria perder As criaturas Ninguém atacava As criaturas O primeiro Atacar É o que se fode Exato Porque o Magic Favorece o defensor Exato Eu curti ela Eu achei uma carta Bacana Ela tem umas habilidades Bem decentes O menos três Dela é muito bom Eu acho ela boa Eu não acho ela ruim Só que eu não acho Que ela merece Tanta exaltação Quanto ela tá recebendo Entendeu Ah cara É um Planeswalker Bom Num set bom Pra standard É isso É por isso que o pessoal Tá exaltando Ah um Planeswalker Que não é merda O problema é que Cara Tipo Tem duas Chandras No standard Duas Nissas No standard Na verdade Três Nissas Porque tem a Nissa Do deck cagado E tem a Chandra Do deck cagado São três Chandras também Daí tipo Vai começar a gerar Com o problema Do tipo Tá Qual delas eu uso Porque se eu tô com mão em jogo Eu não vou querer usar outra Pra destruir Mas quando sair Kaladesh Vai sair Origins Daí tu não vai ter mais Outro Não mas eu não tô falando de Origins Eu tô falando De BFZ BFZ ainda vai ficar Quando sair Kaladesh Sim Sim É BFZ Nistrat E Kaladesh Ah tá Daí tem a Chandra De 6 de Mana Por exemplo E daí agora vai ter a Chandra De A Chandra A Chandra Dos deckzinho Iniciante Tu não conta Não Mas tem a Chandra De 6 de Mana Que é aquela que bota os tokens De criatura Usa Spark Elemental Então tipo Põe as duas Uma de 4 A outra de 6 Vamos lá Eles podiam variar um pouco mais Nos Planeswalkers Fazer Super Amigos Standard É Como se já não tivesse Virado Tem aqueles Tem aqueles Juramentos Dos Planeswalkers Agora Super Amigos Com Standard Eu queria tanto montar Aquele deck Modern Que é Blood Moon Com Planeswalkers Ah o O Double Moon Walkers É Ah velho Tão bacana Aquele deck E caro É Exatamente O problema é que tem Blood Moon E Blood Moon Tá muito caro Eu acho que o Double Incision Tá mais caro Que Blood Moon Pois é Double Incision É triste É porque aquilo ali Joga em tudo Né cara Não tem nenhum lugar Que Double Incision Não seja bom Na verdade Que lá não joga Em nada Só que todo mundo Espera que vai aparecer Um deck Que vai quebrar ele Não pô Tu joga Todo Commander Basicamente Tem WC Ah Ah o que pô Commander Que acaba Aumentando o preço Das merda Tudo Commander não conta Cara Pode não contar Mas o preço Ele aumenta o preço Loucamente Ah Matheus As próximas duas Verdes é a tua cara Tá então Fala lá O Serviçal do Conduíte Por um genérico Uma verde É uma criatura É um Elfa Druida É uma 2-2 Quando ele ETB Tu ganha dois marcadores De energia E tem Vira e pague Um marcador de energia Adicione um mana De qualquer cor A sua reserva de mana Então Em standard agora A gente não vai Mais ter Aceleração de mana Por um verde A Wizard já falou Que acha Muito forte Porque Tende a se fazer Os decks De certa forma E cara Um urso Que gera mana De qualquer cor É bacana Por mais que seja Só duas vezes Por enquanto Eu vou dizer que Show de bola Curtir bastante Esse carinho Na pior das hipóteses É um 2-2 Que pode atacar Eu achei um Elfo de Lanoir Bem interessante Com a questão De energias E tudo Ele encaixa Muito bem Em tudo Não quebra nada E ainda é um 2-2 Bem melhor Que um Elfo de Lanoir Um Mavis do Paraíso Quer falar algo Antes de ir para a próxima carta Um abraço Para o nosso ouvinte Maurício Castanho Que pediu para a gente Parar de folgar No Commander Só que cara É mais forte do que a gente A gente não vai parar De folgar É mal Maurício Não vai rolar A gente tem que ter um alvo E o Commander é tão fácil Ele falou que é bem jogado Lá em Curitiba E pediu para a gente Avacalhar com o Pauper Só que nem o pessoal Joga bastante Pauper Aqui em Porto Alegre E daí também Vai ficar reclamando Então cara A gente avacalha com todo mundo Vamos ser justos Vamos avacalhar com todo mundo Igualmente Isso aí Então a próxima É o Titã Verde É o Mecano Titã Verdejante Por 3 genéricas E 2 verdes É uma criatura de artefato É uma 4-4 Com Atropelar E quando ele entra No campo de batalha Tem que ser 4-4 com o Rich Deu um 2-2 com o Rich O pior é que as últimas As últimas criaturas Grandes Verdes Elas estavam com Com alcance mesmo E quando ele entra no campo De batalha Distribua 4 marcadores Mais um Mais um Entre qualquer número De criaturas que você controla Então é uma 8-8 Com atropelar por 5 Cara isso é tão verde Tão verde E é muito forte Faz tempo que não Vinha uma carta tão forte Assim Por tão pouco custo de mano É e o legal dela É que tipo né Ou ela é uma 8-8 Ou então tu pega Um servinho teu ali Que tá dando sopa E daí tu vai ter Uma 4-4 e uma 5-5 Não É muito forte Nem isso Porque tu pode Separar os marcadores Tu não precisa colocar Os 4 numa criatura só Sim, sim Então tu pode ter Um monte de servinho Parrudinho Isso aí Não É muito flexível Essa habilidade De tu poder Distribuir Nas criaturas que tu tem É muito forte A arte também É muito bacana Com a névoa Assim tudo Essa idade de fundo É muito bacana Mas comemos né É o mais fraco Dos mecanotitãs Sério? Eu não acho cara Eu acho ele muito forte É que É que ele Ele é simples É Eu acho que o problema dele É que Ele não sacaneia com o adversário Ele só te dá muito poder Isso Exatamente Ele não sacaneia com o adversário Os outros todos sacaneiam com o adversário Mas é isso que o verde tem que fazer Tá ligado Não Tudo bem Só que daí O que o Spike Tá dizendo Não vai sacanear com o adversário O adversário pode simplesmente dar Destruição de criatura E pronto Acabou o teu titã Enquanto os outros não Os outros Tu vai ter um efeito mesmo Que o titã seja destruído Isso aí O Nelson tá me entendendo Tá começando a entender Sim Mas é por isso que tu não Eu entendo Não vai colocar todos os marcadores nele Certo Sim, mas Destruição em massa Não vai fazer diferença Ah, mas aí Os outros também Tá ligado Se você vai fazer destruição em massa Não adianta O que tu tem dos outros Dá na mesma Não, adianta Porque tu ganhou o efeito dele Tu ganhou um Castou uma instantânea de graça Matou uma criatura do adversário Deu muito dano no adversário Comprou três cartas Tem um efeito permanente Que o titã verde não tem É, eu só acho que a simplicidade dele Vale muito a pena Não, eu não acho que ele é ruim Eu só tô dizendo a resposta errada do Spike Isso Entre os cinco Ele é o mais fraco Viu? Eu não acho Viu? Felipe concorda Eu falei a resposta errada do Spike Eu acho Que ele vai ser o que mais vai ver jogo De todos eles Eu ainda acho que Eu chutaria indo preto E o Felipe é o azul, né? Provavelmente Eu acho que o azul Tá, vamos ver quem ganha essa aposta Bom Multicoloridas Temos Desbravadora das nuvens É um humano batedor Por uma branca, uma azul e três quaisquer É, dois dois que tem voar E tem quando desbravadora das nuvens Entra no campo de batalha Você ganha dois pontos de vidas E compra dois cards Tão bom Muito boa É, no limitado vai ser fenomenal Considere que é uma carta incomum Então vai aparecer bastante Aí tu baixa esse Tu usa a Ether 3 de Wings Bota ela pra tua mão e caça de novo Cara, se tu for pensar Nunca se esqueça que Fly and Wings Não, se tu for pensar Ela é um Moodrifter Que dá dois de vida É, exato Que o Moodrifter tem Evoke e tal Mas tipo, né? Ela ainda dá mais vidinha Então não é ruim Não, é muito boa Promo incomum É ótimo A próxima carta vai dar briga Eu quero ver quem é que vai falar dela É a minha vez Bota Se eu, Matheus Não vai poder falar todos os anões Droga Então, como eu já tinha mencionado antes Nós temos um Lorde anão E um Lorde veicular Ou sei lá como é que eu poderia dizer isso A Depala A piloto exemplar Por um genérico e um Boros Vermelho e um Branco Uma criatura Não, pode falar Boros Porque Boros é o que tu usa pra mana híbrida Ah, tá Isso Então um genérico É um genérico e Boros Não e um Boros É Um genérico Um vermelho e um branco Mais fácil Uma criatura lendária É uma anã piloto Acho que é a primeira vez Que nós temos esse tipo de criatura Ela é um Lorde anão Então os outros anões Que você controla Recebe mais um, mais um Mas ela também é um Lorde veículo Então cada veículo que você controla Recebe mais um, mais um Enquanto for uma criatura Ah, acho que isso é mais Pra não deixar confuso o negócio Porque se ele não é uma criatura Ele não tem poder e resistência Não faria diferença Mas é uma 3-3 Então é um ótimo corpinho De todas as formas Porque, pô É bonitinha pro manã Não tem nem barba Mas aí Além de ser um Lorde Que bufa anões Bufa veículos É uma 3-3 Ela ainda tem uma outra habilidade Ridiculamente roubada Toda vez que depala Piloto exemplar É virada Você pode pagar X Lembrando que Virar uma criatura É a forma de Colocar ela Pra pilotar um veículo Então toda vez Que ela for virada Paga X Se fizer isso Revele X Cartas do topo do Grimório Coloque todos os cards De anão e veículo Dentre eles Em sua mão E em seguida Coloque o restante No fundo do seu Grimório Em ordem aleatória Então além dela Bufar os anões Além dela Bufar os veículos Toda vez que ela Pilota um veículo Ou ataca Tu ainda pode pegar Todos os anões e veículos Que tiver no X Topo do teu deck Isso é muito roubado Não, essa carta aqui É muito bacana Porque Mesmo que tu não ataca Com ela Tu não pilota Pra atacar Tu pode deixar Tipo sei lá No final do turno Do cara Tu vai lá E pilota um veículo Só pra virar ela E pronto Tá ligado Paga lá toda a tua mana E compra 3 cartas Exatamente É muito forte Considerando que 70% das cartas boas Para um deck de veículos São anões É muito bom E aqui vai Mais um meu mimimi Do deck de anões Do deck de veículos Não tem ainda Criaturas boas O suficiente Pra manejar os veículos Pra pilotar os veículos É Tem 2 ou 3 só Tem 3 Precisava até mais Tem 3 Tu tem a Depala Que ela não faz nada Com veículos Mas obviamente Tem que estar no deck Tu tem Um humano Que dá haste Para os teus veículos Que é uma bosta Não é um anão E tu tem um outro Anão Que também é Um vermelho E um branco Que daí Quando ele pilota um veículo Ele dá bônus Para aqueles veículos Tem outro que é um branco Que ele dá First strike Não é? Não é Tem uma Ele é muito bom Para o deck de veículos Mas ele não tem a ver Com veículos Que é um branco Se tu controlar 1 Ele é 1 2 Se eu não me engano Se tu controlar Um artefato Ele ganha Mais 2 Mais 1 Então eu já fico Uma 3 Não É Não, Nelson Tu tá confundindo Não, essa aí sim Não, tem um Que quando tu pilota Dá first strike Para um veículo Isso, por 3 de mana Ah, esse eu nem vi Então Não é bom o suficiente Como não? First strike é muito relevante Dar first strike Para o dragster Mas por 3 de mana Esse é que é o problema Tu já tem muita coisa De 3 de mana No deck Tem que botar 4x da Depala Tu tem aquele veículo De 3 de mana Que é muito bom Tu tem Possivelmente Aquele anão Que bufa Os servos Porque tu vai querer Criar servos Para pilotar Teus veículos O 3 de mana Já é muito Muito disputado Esse é o meu problema Que tu não consegue Fazer uma escadinha Boa com criaturas E veículos Não é para fazer isso É sim Tu tem que Para ser considerado Um deck de veículos Tu tem que ter pelo menos Um terço do deck De veículos Mas não é para fazer Um deck de veículos De contar um segredo De contar um segredo Que fode Eu vou fazer um deck De veículos A gente fode tudo Tu falou que não dá Para o certo Por enquanto não dá Eu digo Por enquanto não dá Para fazer um deck De veículos Eu tenho que esperar O segundo set Para ter um pouquinho Mais de criaturas E também tem um problema Que uma das melhores criaturas Para um deck de veículos Vai sair do standard Com Magic Oranges Que é uma criaturinha Do Oranges Que infelizmente É uma mana também Mas ela é Três de mana Um vermelho Dois genéricos Um três Todos os artefatos Tem haste E ela entra Coloca um topter Ridiculamente boa Num deck de veículos É porque daí Teus veículos Todos tem hastes 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 Impetus Impetus Isso Todos os veículos São impetuosos Fala Felipe Faz teu mimimi agora Eu ia falar exatamente isso Já que eu falei De todos os planeswalkers Até agora Eu vou falar do último Dovin Ban Planeswalker do tipo Dovin É um tipo novo O carinha que Foi lá pedir para o Jace Para resolver os problemas De Calabash Exatamente Entrou no slot Da Narset Que era o planeswalker Azul e branco Então Duas quaisquer Uma branca e uma azul Entra com Três marcadores de lealdade E ele tem Mais um Até o seu próximo turno Até uma criatura alvo Recebe menos três Menos zero E suas habilidades ativadas Não podem ser ativadas Mé Uma habilidade do Jace Já que É um pouco melhor Que a habilidade do Jace Porque as habilidades ativadas Não podem ser ativadas É Mas não muito relevante Porque tem pouca habilidade Ativada no set É Menos um Você ganha dois pontos de vida E compra um card Bom Isso é bom Mas o problema É que o mais um dele É muito Mé Para compensar o menos um Mas enfim Menos set Você recebe o emblema com Seus oponentes Não podem desvirar Mais de duas permanentes Durante sua etapa de desvirar Então ele Tem um emblema que diz Tem uma orb estática Que só funciona Para os teus oponentes O emblema é muito bom O problema é Ele começa com três marcadores E tem que ir até menos set Para ativar o emblema É E sei lá O pessoal está falando Bah Porque esse cara Vai ser o centro De um deck Standard de controle Não sei o que Não vai Cara Acho que não Ele não consegue Ele não consegue Manter um deck de controle E ele não ganha o jogo sozinho Tipo Quando tu dá o ultimate dele Tu vai controlar Mais ainda o oponente Mas tu ainda não ganhou o jogo É Não Só não Matheus Tem alguma opinião Para dar sobre o Dovin Tirando a cara Do Ronaldinho Gaúcho Putz cara Com uns 10 quilos a menos 20 quilos talvez E com os dentes Nos lugares que eles deveriam estar Não O Ronaldinho Gaúcho Arrumou os dentes Ele usou os bilhões De dólares dele Para fazer isso Ah e um detalhe legal Os Vedalken Vedalken Vlo 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 Tem 6 dedos Então O bonequinho tem 6 dedos Pá cara Agora eu vou ficar perturbado Até o final da minha vida Valeu Eu não me notava disso Eu não sei Eu acho Mãos com dedos a mais Um negócio muito perturbador O engraçado é que Eu tinha notado isso Numa carta Eu tinha visto um Veldalkiano com 6 dedos Eu pensei Será que isso aí É uma característica da raça Aí eu fui ler e era Todos os Veldalkianos Têm 6 dedos Exceto um Tem um que não tem Acho que o cara esqueceu De desenhar um dedo na carta Tem uma das artes Que se tu for prestar atenção Aparece a mão do cara Ele tá aqui Meio que mostrando Um artefato Assim E tu não Ou pelo menos O cara desenhou Tão de perfil A mão do cara Que tu não enxerga os 6 dedos Mas só tem 5 ali O legal é que parece que Enfiaram o segundo Minguinho dele Tipo depois né É Porque tá muito fora Esqueceu Esqueceu Ah peraí Pô Era 6 dedos Merda Ah enfia aqui Um outro aqui Tá bom E o triste E o triste Que pra alguém Que gosta de Tanta de Ficção científica E física E tal Diz que Mais de 5 dedos Na mão Atrapalharia muito Então Na verdade Eles tem menos habilidade Com as mãos Do que uma pessoa Com 5 dedos É tão triste Saber disso Assim O comentário sobre ele Eu acho Que ele não é tão bom Como as pessoas falam Mas também não é tão ruim Como as pessoas falam Ele é Não é ruim cara Eu jogaria com ele Eu acho ele pior Que a Narset Por exemplo Eu acho Eu acho ele bem melhor Que a Narset Eu acho ele bem pior Que a Narset Eu não jogaria Com ele Porque eu Eu não acho Que ele é Foda o suficiente Sabe Todas as habilidades dele Eu olho assim Tá mas Não é foda o suficiente Pra ser um Prince Walker Isso aqui Eu não jogaria com ele Porque eu não poderia Ficar olhando pra arte Por exemplo Ficar toda hora Contando os dedos na mão Ah não cara É muito Uncanny Valley Pra mim Não rola Mas a próxima Poder fabricado Por 3 genéricos Uma verde Uma branca É um feitiço Escolha 1 A criatura alva Recebe mais 5 Mais 5 E ganha atropelar Até o final do turno Ou as criaturas Que você controla Recebe mais 2 Mais 2 E ganha vigilância Até o final do turno Novamente É um efeito de overrun E muitos jogos De limitado Vão acabar Por causa dessa carta É Com certeza Porque se tu só precisa Passar alguém Tu usa a primeira habilidade Faz ela ficar gigantesca E a segunda Se tu tá com um board Meio grande Pronto É só o que tu precisa É muito boa pra limitado Um pouquinho Eu caro demais Pra qualquer outra coisa Não Com certeza não Overrun é melhor Que isso aqui Por exemplo A próxima que Eu tenho Eu gosto Do efeito da carta Mas eu não sei Se só o efeito É suficiente Mas vamos lá Cambal Consul Da locação Por um genérico Um branco E um preto Uma criatura lendária Um mano conselheiro Dois Três Seu madruga É A cara de seu madruga É mais impressionante Impossível Toda vez que um oponente Conjura uma mártica Que não seja de criatura Aquele jogador Perde dois pontos de vida E você ganha Dois pontos de vida Então Toda vez que o cara Caça uma coisa Que não é criatura Tu suga dois de vida É legal Adoro esse tipo De habilidade Que suga dois de vida Mas sei lá Não parece que funciona Ferra com Storm É Como se não precisasse De mais uma forma Pra ferrar com Storm Coitado Tipo ferrar com dread Bater em gato morto É isso aí Ah cara Num Esper Ele é bom Eu acho que Essa carta Eu tô valorizando ela Muito mais Do que os outros jogadores Essa carta Eu acho boa Pra caralho Essa carta Eu tenho muita esperança Dela ver jogo Eu não sei Eu gostaria Que ela vesse jogo Porque eu gosto muito Do efeito Mas eu Não sei Tem alguma coisa Nela que não bate Eu não consigo Explicar muito bem O que Ah sei lá Eu acho que a habilidade Dele é bem relevante É aquela história né É triste porque Morre pra raio Né Ah não Cara isso não é Todas as cartas Do universo Morre pra raio O cara que me dá O cara que olha Pra uma criatura E diz assim É ruim Morre pra removal Não Vai se fuder Cara Isso não é um argumento É Enfim Mas 2-4 Pra 2-3 Faz muita diferença Em moda Faz Eles já pensam nisso Tu vai ver Se tu prestar atenção Todas as cartas Que a gente possivelmente Disse Ah talvez jogue Fora do standard Todas elas morrem Pra raio É mas tipo Cara Ela é Ela é decente Contra a Burn Porque Ela vai ser um alvo Pro Burn E tu vai ganhar 2 de vida E vai causar 2 de dano Então É mas que tu Pagar 3 de mana Pra isso Ah Mas né Quando tu já tá fudido Esse é meu ponto Sabe Se ele fosse 2 de mana Talvez ele fosse bom Mesmo que fosse num corpinho menor Ah mas aí 2 de mana Ia ser muito quebrado É Não sei Ah Ele é bom contra Storm Com certeza É a melhor coisa Pra jogar ele Mas é que 3 de mana Tu já morreu pra Storm Não o Storm do Modern O Storm do Modern Não é tão quebrado Quanto do Legacy Mas É Eu acho ele bom cara Eu acho que Em um Machel tipo um Esper Contra o coisa assim Ele Ele é bom cara Eu acredito No potencial do seu Madruga É Eu acho que ele deveria Entrar Só porque Todo mundo vai chamar De seu Madruga E vai ser muito legal O cara Você vê o jogo Eu castro o seu Madruga E é engraçado Que ele é branco e preto Não faz sentido Pro seu Madruga Ser branco e preto Até faz um pouquinho Cara Se tu for pensar Porque ele era bem egoísta Mas também Ele era uma boa pessoa Sim Porque ele falava Que as pessoas Devem amar seus inimigos Mas a questão Do branco e preto É que são os caras Que são tipos Diplomatas Tá ligado Ah não Mas daí tu tá pensando Tudo mais Nas guildas De Ravnica Se tu for pensar Nas cores Única e exclusivamente Tu tem uma pessoa Branca e preta Acho que seria uma pessoa Um pouco egoísta Mas que gosta de ordem Gosta das coisas Todas certinhas E tal É eu acho que Seu Madruga Seria mais vermelho Mas o meu O meu ponto é Esse cara tem que ser jogado Só pro cara poder dizer Eu vou castar o seu Madruga E porque com certeza A primeira coisa Que o cara vai pensar É quais são as outras Cartas de Magic Que são personagens Do Chaves A próxima é um pouquinho Parecida com a Chiquinha É Agora todo mundo Vai ficar procurando isso Pode ser Então Que eu acho que Tu prefere falar Da próxima, Felipe Que é a tua Waifu Com certeza A Sahiri Rai É uma Planeswalker É uma Sahiri Por um genérico Uma verde Uma verde Uma verde É Meu problema Tá executando Eu sou firexiano Por um genérico Uma azul Uma vermelha Ela começa com Três contadores De lealdade E mais um dela Evidência 1 Sahiri Rai Causa um ponto De dano A cada oponente Menos 2 Cria uma ficha Que seja uma cópia De artefato Ou criatura alvo Que você controla Exceto que ela é um artefato Além de seus outros tipos Aquela ficha ganha ímpeto Exilha no início Da próxima etapa final E menos 7 Procure até 3 cards De artefatos Com nomes diferentes De seu grimório Coloque-os no campo De batalha E em seguida Embalale seu grimório Foda Muito foda Essa Planeswalker Por 3 de mana É isso que eu digo Cara Olha as habilidades Dessa por 3 de mana E olha as habilidades Da porra do Dovan E ele também Começa com 3 De lealdade E ele custa 4 É isso que eu digo Isso é um Planeswalker De respeito Não é aquele Babaca de 6 dedos É Eu acho que ela é Um combo autocontido Como era a Nahiri Ela vai ver jogo Com certeza Eu vi o pessoal assim Tipo Formato por formato No Modern Eu tenho certeza Que ela vai ver jogo Ela vai ter alguma shell Ao redor dela De repente Pra usar O Blystool Colosso Ou coisa do gênero Pra ganhar o jogo No Vintage Eu vi o pessoal falando assim Ah será que vale a pena Tem bastante artefato Não O Faden É melhor Então Nesse caso Pro Vintage Ele é melhor Então ela não vai entrar Na mesma roll que ele No Legacy Tem um deck Que usa O deck Que ele não é tão bom assim Que é o Grixis Painter Que daí ela pode Substituir ele Plenamente E ela Porque ela É muito mais sinérgica Com o deck Do que ele Então Com certeza Isso vai ser muito jogado Vai ser caro Que é uma pena Porque eu queria muito Ter Eu diria Eu chuto até que É possível Alguém tentar fazer Alguma coisa com ela Como principal No Legacy Acho que não Tentaram com a Nahiri No Modern E deu certo Ela é melhor Que a Nahiri Ela custa menos Mais ou menos É que o Legacy É uma coisa complicada Mas enfim Eu acho que ela Vai ter espaço Em N formatos E isso é um Complicador Pra quem pensa em jogar Com ela no standard Porque ela vai fazer O standard ficar um pouco Mais carinho Aí Aí a gente vai Botar aqui O nosso Olhar mais Afuno Nos próximos capítulos Pra ver Será que Masterpieces Vai fazer com que Essa desgraça Não cresça muito É Num primeiro momento Ela tá valendo Nada Entre aspas Porque todo o valor Do set Tá concentrado na Chandra Mas daí Só o tempo dirá Como esse valor Vai ser diluído Vamos ver se A Masterpieces Vai realmente Funcionar Pra ela Não ser outro Jeice Eu não sei Eu não sou Uma pessoa boa Pra julgar cartas Como a Saele Eu já Admiti isso É porque Você pode chutar Cara Bobagem É Se alguém um dia For prestar atenção Nas coisas Que a gente diz Eu tenho pena Do pobre coitado Eu acho que Ela pode ser Mais jogada Pelo menos dois Do que pelo mais um Porque o ultimate Dela é bom Mas como o Felipe Falou O mais um Da Nahiri É muito melhor E o menos Da Nahiri Também é É melhor Mas é um de mana Mas só Isso não faz Tanta diferença Assim Sendo que Elas vão Lutar praticamente No mesmo tempo E da Nahiri Tu ulta Tu pega o E Murakul E pronto Tá ligado Essa rede Tu vai ter que pegar Dois artefatos Pelo menos que Eu não conheço Nenhum artefato Que ganha o jogo Automaticamente Quando ele entra Quando entra E é muito mais fácil Tu remover artefatos Do que remover Murakuls É O meu ultimate Pra ela que eu vejo É Blight of the Colossus E aquele E a botinha lá Que é zero de equipe Que daí dá Raste e Rexproof Talvez Mas aí E artefato Como é uma coisa Que tem N efeitos Tu pode buscar Até Sei lá Um artefato Tu pode buscar Aquele que Sacrifique E regenera A criatura Alva Só pra garantir Que o cara Não vai matar A tua Blood Steel Quando tu for Equipar a botinha Ele é indestrutível É Mas sei lá Só se ele for Exilado Sei lá Mas tipo Uma coisa desse tipo Sabe Três artefatos Tu faz Qualquer coisa Eu acho Eu acho que Ela tem Ela tem Ela tem Bastante espaço E a coisa Legal dela É o mais um Delas Se evidência Que daí o pessoal Também que já joga Com o combo O pessoal Tá falando assim Ah se tivesse Twin Ela jogaria no Twin Por que? Porque é o caso da Evidência Então Veremos os próximos capítulos E um pontinho de dano Também é sempre show Que é isso que eu achei legal Não é só Evidência Evidência É mais um deline E ia ser legal Se fosse um Ping com alvo Ah não Tá louco Aí ela Ia ser ridiculamente Ser o próximo Jayce Não custa sonhar Quantas vezes Nós vamos voltar Pra terra mágica Do Magic A gente é jogador De Magic A gente vive lá Exatamente O único ponto Que a gente sai de lá É quando a gente Tá de fato jogando E tu vê Que a tua criança É uma bosta Que teu deck Não funciona De forma alguma No teu deck de mir Não sai do canto Isso Bom A próxima carta É talvez A minha favorita Do set Brigando ali Com a Chandra Talvez Mas É não sei Mas talvez Essa seja A minha favorita Do set Que é a Hashmi Se reorganizar As sílabas Vira Mishra Como é que é Illuminati Detected Artesã Da forma Coloca em sua mão Então É uma cascata Corrigida Pro Standard E pro Modern E que No pior dos casos É um draw Pra primeira mágica Que tu joga no turno Cara Sensacional É uma Engine de card De vantagem Absurda Absurda E se Eu tô sinceramente Pensando em tirar O meu Jace Do main deck No Shardless Pra botar essa carta Porque Se tu for Considerar Assim Mais Clean possível Dessa habilidade dela Seria basicamente Toda vez que tu joga A primeira mágica No turno Compra uma carta E talvez De vez em quando Tu põe a castela de graça Isso É muito romântico E daí tu tem Coisas no Legacy Como o Force of Will Que daí é uma carta De custo 5 Que qualquer coisa Que tu revelar Do teu barato Tu vai jogar de graça Entendeu E daí Pode ter um caso Absurdo Que tu Não tão absurdo Assim Porque tu tem Brainstorm Pra fazer as Motretinhas De Opa Revelei um Shardless Agent Então eu tenho Mais uma cascata ainda Cara Ela é Fodástica Essa carta É muito boa E ela não tá No foco dos jogadores Então ela tá barata Pra caralho Ela tá 4 dólares E eu vou comprar Essa carta Certo E eu vou fazer O mesmo Mimimi Que tu faz De Spike Por que o pessoal Não tá dando bola Pra ela Porque ela não afeta O board Quando entra Exatamente Exatamente Esse é o ponto Eu acho que ela Não vai jogar Modern Eu acho que no Modern Ela não tem espaço Justamente por isso Pra ela não afetar O board Quando ela entra E no Modern Não Tá Tem o comando Críptico Que é um Counter Spell De custo alto Só que tu não vai Ter 8 de mana Tipo Teórica É quase impossível Ela entrar em jogo Tu ter o backup De 4 de mana Pra proteger ela Então eu acho que No Modern Ela não vai ver jogo Mas no Legacy Ela tem muita chance De dar certo É a questão Só pra lembrar Tá Se tu conjurar ela E tu conjurar uma mágica Naquele mesmo turno A habilidade dela Não ativa Isso Porque tem que ser A primeira mágica De cada turno É importante Deixar isso Claro Que não é a primeira Mágica Depois que ela tá em jogo É a primeira mágica Do turno E é em cada turno Então por exemplo Tu passa o turno O cara vai lá E tipo Vai matar ela Tu dá um Force of Will A habilidade dela Vai entregar Primeira mágica Em cada turno Do teu oponente E a próxima E última carta Colorida Então pra ser A parte mais agressiva E Se tu viu o artista É o Raymond Swallow Felipe Só que a arte Não ficou tão Tão destacada Como as outras Então vamos lá Vamos pra artefatos Primeiro Quero dizer Que os artefatos São a parte Obviamente mais legal De Kaladesh Mas também Porque Muitos deles São Build Around Me Então começando Com o primeiro Que é um dos mais interessantes Reservatório Do fluxo de éter É a caixa d'água De éter É a caixa d'água De éter Exatamente Igualzinha a caixa d'água Que tem aqui Perto de casa É um artefato Por 4 de mana Toda vez que você Conjura uma mágica Você ganha Um ponto de vida Para cada mágica Que você conjurou Nesse turno Já é Muito forte Se tu for pensar Sim, porque tu conjura Uma mágica Tu ganha 1 Conjura 2 Tu ganha 2 Conjura Exatamente E mais um Que tu tinha ganho antes Então tipo Vai acumulando Exatamente É quase um storm Para ganho de vida Só que daí ele Tá, o que eu vou fazer Com esse caralhão De ponto de vida Que eu vou ganhar Ah, daí ele diz assim Pague 50 pontos de vida Reservatório Do fluxo de éter Causa 50 pontos De dano A criatura Ao jogador alfa Eu gostei do fato Que é a criatura Tá ligado Eu quero matar A satósito para isso Mas bem morta Até o próximo jogo Tu não pode usar A avito para isso Que ela vai estar morrendo ainda Tipo Boat the bird Ao extremo Tá ligado Não, e tu usa Vigor Moahaha Bah, verdade, né Tu dá um reanimation Instantâneo do vigor Agora tem uma Aves do paraíso 50 Bah, 51 Mas então Uma carta Extremamente Combosa Doida Para ser quebrada Até em standard Os caras já estão Tentando quebrar Esse negócio Ela que eu falei Que é o payload Do Chirius, né Isso Qual seria a ideia Tu tem alguns Equipamentos De custo zero Então tu vai Castar eles Vai retornar ele Para as mãos Vai castar de novo Vai retornar para a mão Até conseguir Dar 50 pontos De dano Com o reservatório Do hétero Por que que é 50? Não faço a mínima ideia Acho que eles pensaram Qual era o maior número Que eles conseguiram Colocar numa carta Que ainda era jogável Porque poderia ser 20 Mas talvez 20 fosse pouco Então 50 Eles devem ter feito Teste Porque como é exponencial A quantidade de vida Que tu ganha por turno Não deve demorar Tão pouco Para tu ganhar 50 Se tu começar A fazer coisas alopradas Eu acho que qualquer Número abaixo de 50 Seria muito forte Tipo Soul Sisters Ou tu usa lá com a Martyr Tu ganha vida Muito fácil É isso também Outro ponto legal Para essa carta Tu falou em Soul Sisters Tu tem sempre Aquelas cartas assim Ah quando você ganha Tem X pontos de vida Essa criatura ganha Mais tantos Mais tantos Não sei o que Quando tu ganha 40 pontos de vida Tu ganha o jogo Todas essas cartas Eram legais Mas não eram boas O suficiente Para colocar como I win No Soul Sister Essa aqui É boa o suficiente Ah é porque Geralmente também Essas cartas Elas não te ajudavam A ganhar vida De forma eficiente E essa aqui Faz tu ganhar muita vida E principalmente No Soul Sisters Que tu caça Bastante mágico Isso E ganha vida naturalmente Exato Mas nem só isso Eu falo assim Por exemplo Tu tinha aquele Tu tinha um Um monge lá Que eu não lembro Não vou lembrar o nome Transcendental Não sei das quantas E quando tu tinha Mais de 40 pontos de vida Ele virava Uma criatura absurda Mais de 30 Mais de 30 Ele virava um 5, 5 Var 6, 6 War Aí tu tem Um outro Que é um avatar Não lembro Avatar do que Mas é um tipo Tipo de criatura avatar Que Ele tem Poder e resistência Igual a quantidade de vida Que tu tem Aí tu tem aquele Felidar Não sei das quantas Felidar Solverine Eu acho Quando tu tem 40 pontos de vida Tu ganha o jogo É tudo muito É para tu ganhar Com vida Imagina essa carta Com aquele gatinho Que ganha marcador de mais um Mais um Toda vez você ganha vida Exatamente E ele é 4x obrigatório No Soul Sisters Então é capaz disso aí Até Soul Sisters Ver um pouquinho mais de jogo Do que o normal Só por causa dela O problema é que é 4 de mana 4 de mana é muito late game Para Soul Sisters já É O Soul Sisters já ganhou Com o Calice O Calice é só eu que uso Na minha versão O Calice não é usado Bate com o Pride Mate Do Ajani Ou com aquele 6-6 Flying Porque 6-6 Flying Life Link Que nem é jogo Eles estão usando Também o Arcanjo Que toda vez que tu ganha vida Bota marcador de mais um Mais um Ah sim Aquilo é muito bom O próximo artefato é A Maravilha do Sistema Heteráulico Hoje eu estou com as cartas Fudidas Trocadilho do Carilho Trocadilho do Carilho Isso Eu fiz um trocadilho Do trocadilho Do trocadilho Do trocadilho É isso aí Inception de trocadilho É um artefato Por 4 quaisquer Lendário Lendário Isso é muito importante E mítico Também muito importante Então provavelmente Não vai estar na tua pool No pré-release Ou no draft Toda vez que uma permanente Que você controla É colocada Em um cemitério Isso é muito engraçado Tipo Em um cemitério Porque Porque tu pode roubar Permanentes Sim Pode roubar os permanentes Então isso é divertido Você recebe Um marcador de energia Vire Pague Seis marcadores de energia Olhe seis cards Do topo do seu grimório Você pode conjurar Um card Dentre eles Sem pagar o seu custo de mana Coloque o restante No fundo Do seu grimório Em ordem aleatório Então tipo Cara Tu pode revelar Um em Hakui Botar em jogo E o legal Que tu não sacrifica ele Exato Sim tu pode fazer de novo E percebe que seis Marcadores de energia Não é muito Não Não é fácil De conseguir Cara Tem cartas que tipo Tem um elfinho Que quando entra em jogo Ele é dois de mana Dois um Ele entra Tu ganha três Marcadores de energia Exato É fácil de conseguir Marcadores de energia Ele já ganha Marcadores de energia Por si só Embora um pouquinho Mais complicado Tem que matar Tuas permanentes Usar fast length É Mas cara Seis de energia Não é muito Não é matar Tuas permanentes Tipo Tem servos Tem o fabricate Elas vão morrer Naturalmente E daí Opa Botei um Mecano Titan em jogo De grátis No passe É Muito legal Essa cartinha É bem bacana Mas todo sentido Ser lendário É É um build around Muito bacana É A próxima carta É pro Nelson Porque é o único Veículo que presta É não cara Pior que eu tava Quando eu tava fazendo Os decks Eu Foi um dos primeiros Que eu cortei até Sério? Aham Justamente porque aquilo Porque ele é três de mana E daí se é três de mana Eu prefiro castar Ou a Depalo Ou aquela que dá Raid pra todos os artefatos Nelson Eu não tô falando Que ele é bom Pra um deck de veículos Eu tô falando Que ele é bom Pra um deck qualquer É O problema é que ele É um objeto Fálico gigantesco Né cara Eu vi isso aí uma vez Eu pensei Ah não consigo Deixar de ver Cara Esse negócio É um pinto Um pinto com as linhas É um caralho voador É um caralho voador Alguém dá fly Pro bicho Agora eu tenho Um caralho voador Nossa Então vamos lá Eu vou aceitar Que é um veículo bom Mas não acho que seria O veículo principal De um deck de veículos Carruagem do agricultor Por três de manas Um artefato veículo Vira Adiciona um mana De qualquer cor A sua reserva de mana Tripular três E ele é umas cinco Cinco Cara é um monarock Exato No caso das hipóteses É um monarock É o único Único veículo Que por si só Ele faz alguma coisa Não discuto isso Meu ponto é Num deck de veículos Ele é difícil De ser colocado Porque tu já fica Com pelo menos Doze cartas De custo três Talvez Vai ser a primeira vez Que eu vou falar isso Nesse podcast Vai jogar muito No commander Com certeza Não tô dizendo Que ele é um veículo ruim Ele é ruim Num deck de veículos Sim Porque Três de mana Pra virar Uma mana de qualquer cor É padrão Na verdade Nem se isso é tão padrão Pra entrar em pé Não é bem padrão Sim Porque geralmente Três de mana Adiciona tipo Uma vermelha Ou uma verde Um negócio assim Pra entrar em pé E E ainda tipo Bate como um 5x5 Se tu virar Três criaturinhas Um 1 Ou enfim Tripular três Cara O melhor Pra mim É o único veículo Que presta É um bom veículo Tem um outro veículo Que é bem bom também É o melhor de todos É o A baleia voador Falaremos dela Mais tarde É O planetário de Girapur É o próximo artefato Por quatro genéricos E é uma carta Interessante Cara Eu gosto dessas cartas Porque Elas te fazem pensar Então Cada jogador Pode jogar um terreno Adicional em cada um De seus turnos Mas ele também tem No início da manutenção De cada jogador Se aquele jogador Não tiver cartas na mão Ele compra três cards Muitos Muitos combos Com isso É engraçado Mas muitas interações É interessante Sideboard Contra H-Rack O problema É que se tu tiver Sem mão Tu vai tomar o dano Antes de comprar as três cartas Pros Jones da vida Eu só vou dizer uma coisa Bottle Bottle Cloyster Procurem por essa carta E sejam felizes Duas cartas Custo quatro Não Ué Eu tava reclamando Dos artefatos Que tudo custava três Se vocês não disseram nada Então eu vou tomar no cu É Cara O problema é assim Efeitos simétricos É aquela coisa Tipo Tu tem que fazer um Bidgeon Round Muito bom Pra tu tirar proveito Ainda mais um Efeito simétrico Que deixa teu adversário Jogar um terreno Esse a todo turno E comprar cartas Então joga contra Bunny Isso aqui Por exemplo Ó Bunny Compra três cartas Opa Morri Nem chegou No draw step Do cara Já te bota No upkeep dele É Eu não sei Eu achei o efeito Zueiro Mas Quero ver alguém Quebrar isso aí Eu acho que é um negócio Mais pra commander Assim como a próxima carta Também A próxima carta O pessoal que joga commander Tá ensando esse Que querem que banam Esse negócio É A próxima carta É o Panarmônico Por quatro com a esquerda Panarmônico Não cara O acento Tá no o cara É Não pode ter dois acentos Toma Ah matamos o Gramarnato Ele ficou sem resposta Vitória pessoal Já posso ir embora Vou largar meu microfone Aqui Lá Derruba o microfone E vai embora Convenhamos que Panarmônico Soa muito menor Do que Panarmônico Certo Concordo Mas não é o que tá escrito Panarmônico É um artefato Por quatro com a esquerda Cara Eu tive minha vitória Super batendo Tô feliz Esse artefato legal Custou um quatro Que merda É Se um artefato Ou uma criatura Que Vamos lá Se um artefato Ou uma criatura Que entra no campo de batalha Fizer com que Uma habilidade desencadeada De uma permanente Que você controla Seja desencadeada Nossa Respira Aquela habilidade Será desencadeada Uma vez adicional Tipo Mais uma vez Pelo amor de Deus Trocando em miúdos Os enter the battlefield Os triggers De quando entra no campo de batalha Trigam duas vezes É Mas é que Ela é complexa Porque assim Se uma criatura Que tu Sei lá Tu jogou uma mágica Tá jogando uma permanente Ela entra em jogo E ela tem um enter the battlefield Aquilo vai trigar duas vezes Mas não necessariamente É só de criaturas Que tá jogando naquele momento Tu pode ter uma permanente Que diz Toda vez que uma permanente Sei lá Toda vez que um terreno Que você Toda vez que você jogar um terreno Você compra uma carta Daí por exemplo Isso aqui vai ativar Não vai porque é só trigga Em artefato ou criatura Quando entra Tá Toda vez que você joga uma criatura Você compra uma carta Daí Falou Se tu tiver uma criatura Que diz Toda vez que joga um terreno Compra uma carta Não não Mas esse é um artefato Ou criatura que você controla Entrando no campo de batalha Ah sim Então O mata está certo Então Tá Digamos se eu tenho uma carta Ah bem simples Soul Sister Triga duas vezes Isso Todos os teus Soul Sisters Vão triggar duas vezes Nossa senhora Ninguém tinha pensado nisso Meu Deus Cara Olha que maluquice Porque olha com a Jane Não porque a Jane É quando tu ganha vida Não é habilidade Mas tu vai ganhar vida Duas vezes Porque Não e a habilidade dele Vai entregar duas vezes Pra cada desencadeado Não vai? Não Não porque a habilidade dele Não é quando uma criatura Entra no campo de batalha É quando tu ganha vida Mas tu vai ganhar vida Duas vezes Então ela vai triggar Duas vezes Digamos assim Tu tem duas Soul Sisters Em jogo E tu baixa o a Jane Ele vai triggar Quatro vezes Né? Sim Nossa Que absurdo É Não Tipo Tu botou essa carta Que assim esquece Matemática Tá ligado Eu gasto o pano harmônico Puta que pariu Pega a calculadora Imagina O pano harmônico Vai ser aquele negócio Que tipo Vai ter As cartas Dadas dos juízes Que eles odeiam Que é o Humildade Humildade É Humildade E Opalescência E tem pano harmônico No meio também O próximo vai ser pano harmônico Então juiz Eu tenho 10 Soul Sisters Eu gasto o pano harmônico Não cara Não Tu não caça pano harmônico Mas por que? Porque eu não deixo Cara Não foge Vai embora Não vai castar essa merda Essa carta aqui é muito bacana Aquelas cartas que Eu acho que pode ser Que vai ser quebrada De alguma forma Mas como é 4 de mana É 4 de mana em pé Não tem muito problema É mas no commander Realmente Acho que vai ser engraçadinho O commander é muito Filho da puta Essa carta É tu usa tipo Brago como commander Que pode ficar brincando As suas criaturas Nossa cara E agora imagina O sonho de consumo Do limitado Tu tem isso aqui Tu tem alguma coisa Que blinca E tu tem o Mechani Titan Não cara Eu já fico feliz Com o Cloud Blazer Lá pra comprar 4 cartas E ganhar 4 de vida Daí tu tem o Gearhulk Preto Daí tu destrói Duas criaturas do cara Ganha a vida Das duas criaturas Tipo Nossa Ou lá no pré Pre-release Tinha o cara Que tinha essa carta Ele fez um Branco e azul Que ficava Blincando as coisas O tempo todo Ah muito fodeu O cara terminou A partida Com 30 e poucos De energia Nossa Não tinha nada Pra fazer com ela Tinha 30 e poucos De energia É isso aí A próxima é do Nelson Então este é o Veículo fodão do set Soberana Celeste Capitânia do Do consul É estranho É um nome estranho Mas tudo bem Em português Em inglês é mais bonito Um artefato lendário Veículo 5 de mana É uma 6-5 Com voar Toda vez que ela Entra no campo de batalha Ou ataca Ela causa 3 pontos de dano A criatura Ou Planeswalker Alves Que é um oponente control Não pode dar no teu mesmo Não sei o que tu faria isso Muito bem Tripular 3 Só 3 Por essa roubalheira Esse é muito foda Muito bacana Muito forte O problema é Tripular 3 Não é tão pouco assim É pouco cara Porque é poder Número de criaturas É bem pouquinho Se tu for considerar Que a maioria das criaturas De custo 2 do set Tem 3 de poder Justamente pra poder tripular Esses caras com tripular 3 Ah e No standard Tem aquele lobisomem Lá de Nistrad Que é 2 mana Dá 5-5 É o melhor piloto De veículos do universo Aquele que eu falei Aquele que é de 2 manas Boros Ele é 3-1 2 manas 3-1 Quando ele pilota um veículo Acho que o veículo Ganha mais um Mais um E alguma outra coisa Então já fica Uma 7-6 flying Que dá 3 de dano Numa criatura Ou Planeswalker É Ganha rápido o jogo Bem rapidinho O próximo É o que eu considero O melhor veículo Do set É o que o pessoal Acha que vai jogar Inconstruído Porque ele funciona Por si só Funciona bem Por si só Que é o É o copter do contrabandista Por duas genéricas É um artefato É um veículo É uma 3-3 com voar Ele tem tripular um só Então Bem facilzinho de ativar Tu ativa com um servo Ou um toptero E outra habilidade Toda vez que ele Ataca ou bloqueia Tu pode fazer um loot Não precisa nem dar dano É só atacar ou bloquear E dar um Eu acho muito bom É muito forte A maioria do pessoal Que eu vi assim Que diz assim Ah se tem um veículo Que pode jogar Algum formato Sem ser standard É esse carinha Que 3-3 Voar por 2 Não é de se jogar fora O problema é que Tu tem o tripular 1 É que tripular É como eu disse Tripular Os tripulares Eles foram legais Que eles não inventaram O tripular 5 Então Tripular 1 Qualquer merda Acho que tem um tripular 5 O trem Eu acho que é tripular 5 Que é 8-6 Com ameaçar O trem é tripular 5 Ah mas Tipo tem um só Tá ligado Eles foram legais Mesmo que O roubadaço Que era A baleia voadora O anterior É só 3 Eles não foram tão sacanas Com o tripular Não precisa Todo deck De veículos Usar o lobisomem Ah Por sinal Nesse set Tem baleias voadoras É Então Também é uma temática Meio recorrente De steampunk Só que daí É tu usar o óleo dela Isso É por isso que A nave parece uma baleia Porque Em Kaladesh Ainda não é um plot Que eles exploraram Mas eles tem Baleias voadoras E parece que O céu É das baleias Então as naves Geralmente voam Bem baixinho Tu vê que até nos desenhos As naves voam bem baixinho Porque o céu Lá em cima É das baleias E eles caçam essas baleias Com arpões voadores É legal Por que não Então a gente vai tocar Bem brevemente Nos terrenos Não precisa entrar em muitos detalhes A gente tem o Mana Fix Em comum do set Que é um núcleo de éter Que ele entra Com um marcador de energia Quando ele entra no jogo Tu ganha um marcador de energia Ele tem Vira e adiciona um incolor Ou vira e pague Um marcador de energia Tu adiciona um mana De qualquer cor A sua reserva Esse aqui é o Mana Fix Básico Porque não tem nenhum Não tem nenhum terreno Comum no set É a versão com energia Da Ponte de Gelo de Tendo Que era uma carta De traidores de Kamigawa Que ela entrava com um marcador De um charge counter Nela E daí tu podia remover O charge counter Pra dar uma mana De qualquer cor Essa versão aqui É estritamente melhor Do que ela Exatamente E então As lendes Que de fato importam Nós temos as Fast lendes inimigas Pra alegria De todo mundo Que joga Modern Finalmente Demorou Mas chegou Demorou tanto Que eu queria Uma delas E agora eu esqueci Porque eu queria Então pra quem não sabe As fast lendes Elas entram viradas A menos que você controle Dois outros terrenos A menos Então se tu baixar ela Até teu terceiro terreno Ela entra desvirada O que é Praticamente todos os formatos Construídos Que não é o standard Ou commander Ou pauper É bastante relevante Os mais relevantes São os primeiros Lendes Drops Então a gente tem O charco fluorescente Que é a preta E verde O santuário botânico Que é verde e azul O pátio oculto Que é branco e preto A vantagem inspiradora Que é vermelha E branco E o canal dos espigões Que é azul ou vermelho É Eu acho muito engraçado Essa tradução de Spire Pra ficar espigões Bom E os nomes São bem genéricos Porque eles já falaram Que vão poder Printar essas lendes Em outros cantos É Esse é o problema Das outras Porque as outras É muito de Rodinho Os nomes delas Tipo Copperline Gorge É Exato Copperline no local Específico de Mioginho Então esses aqui Já fizeram pensando Não Vamos querer Reprentar esse bagulho Então bota uns nomes Bem genéricos Se bem que em Kaladesh Elas até funcionariam Porque tem esse negócio Meio de metal E tudo Então Mas infelizmente Eles não estão terminando Mais os sets De lendes Então Talvez eles podiam Reprentar As fast lendes Aliadas Em Revolta do Ether Mas eu não tenho Mais esperança É Vão vir em Modern Masters 2017 Ao invés das fets Acho que tem Muitas cartas Que a gente está esperando Modern Masters 2017 Eles vão falar assim Vocês queriam terrenos Relevantes No set de Modern Masters Aqui estão E todo mundo vai pensar Pá As fets Não Vão ser as fast lendes Podiam imprimir As flutas Não As tango lendes Não entram Não corremos esse risco É Vai até retorno A Ravnica Só Vai vir os portões E mês Acho que foi um longo Episódio Mas estamos chegando Ao fim É Eu acho que é isso Eu acho que a gente Não vai conseguir Botar isso no ar Antes do pré-release Não adianta nem Falar pro pessoal Ir no pré-release Eu acho até que vai Quando é que é o pré-release? Sexta Bom Ouvinte Se estiver ouvindo isso Antes do pré-release E aproveite pra ir Porque Talvez Não verás outro Pré-release Melhor do que esse Na vida É Vai ser divertido Até eu vou ir Eu nunca fui Em pré-release E eu vou ir nesse Pois é Conseguimos converter Um cara de construído Pra limitado Olha isso Não Não é conseguimos O Sete Conseguiu Ele só tá indo Na esperança De tirar uma Chandra Ele vai pegar as cartas Olhar pra elas E ir embora Ou uma Masterpiece É Eu quero pegar uma Masterpiece Pra trocar por todas as cartas Que eu quero do Sete Pro meu cup Tirei uma Masterpiece Uhul Vou fazer todo meu deck De veículos Vou fazer três decks De veículos Porque veículo Não tá valendo merda Nenhuma É Eu quero só Eu quero um X De cada Plane Zoker E um X De cada Mecano Titã Tá aqui A Masterpiece Tchau Capaz de trocar Algumas Masterpieces Por outras Masterpieces Do Mecano Titã Pior que as Masterpieces Do Mecano Titã Não tão tão caras Assim Pra Pimpar pro Cubo Tá quase Dando Mas é 40 dólares Cada uma Nossa É Ué, é isso que eu disse Tu tirar aí um Sei lá Uma Crypta de Mana Aí Ah, me dá aí Uma Master Dez Masterpieces Dos Titã Pior que ela não tá Mais tão cara Assim não A Crita tava 200 dólares É É mais cara Mas Os Mecano Titãs São os mais baratinhos Que eles são tipo Uns 40 dólares Ah não Se é pra tirar uma Masterpiece Eu quero tirar uma espada De fogo e gelo Que eu sei que vai chover Gente querendo dela É, provavelmente E eu acho As de As de Modern Master Tão melhores cara Eu não gostei Das espadas novas Ah, eu achei elas bacanas São diferentes É É que elas são Meio que cimitarras E Eu não gosto de espada Estilo oriental Mas cara É um Flavor indiano cara Tem que ser Um negócio meio árabe Tipo Eu queria uma Katana É Não, eu não gosto de Katana também Eu não tô dizendo que tá errado Certo? Eu tô dizendo que Eu não gosto Sim Eu queria uma Espada bastarda É isso aí cara Uma Uma Tsoi Randa Então tá gente A gente Se vê no próximo episódio A gente ainda não sabe Sobre o que vamos falar Deem sugestões Se quiserem Conseguimos fazer algumas sugestões Olha só Viu Sugestões funcionam Então tá Até daqui a Duas semanas Duas semanas E Continuem mimizando Eu não gosto de 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 Eu não gosto de